CD 21 Capítulo 21 A Sala Impenetrável Na semana seguinte, Harry deu tratos à imaginação buscando um meio de convencer Slughorn a entregar uma lembrança verdadeira. Mas não lhe ocorreu nada parecido com uma tempestade cerebral. E ele foi compelido a fazer o que ultimamente fazia, e com crescente frequência, quando se sentia perdido. Harry examinava com atenção o livro de poções, na esperança de que o príncipe tivesse feito às margens alguma anotação útil, com tantas vezes fez. Não vai achar nada aí, disse Hermione com firmeza. Já tarde, no domingo à noite. Não comece, Hermione. Se não fosse o príncipe, Rony não estaria sentado aqui agora. Estaria, se você tivesse prestado atenção ao Snape no primeiro ano, retrucou Hermione conclusivamente. Harry ignorou-a. Acabara de encontrar um encantamento. Sectum Sempra Escrito à margem, acima da surpreendente frase, para os inimigos. E ficou em cócegas para experimentá-lo, mas achou melhor não fazê-lo na frente de Hermione. Então dobrou discretamente o canto da página. Os três estavam sentados, junto à lareira, na sala comunal. Além deles, as únicas pessoas acordadas eram outros sextanistas. Mais cedo, ocorrera certo o alvoroço, quando voltavam do jantar, e encontraram um novo aviso no quadro, marcando a data para o teste de aparatação. Os que completassem 17 anos até a data do primeiro teste, inclusive 21 de abril, poderiam se inscrever para aulas práticas suplementares, que teriam lugar, sob rigorosa supervisão, em Hogsmeade. Rony entraria em pânico ao ler o aviso. Ainda não conseguia aparatar, e temia que não estivesse pronto para o teste. Hermione, que até então já conseguia aparatar duas vezes, sentia-se um pouco mais confiante. Mas Harry, que só completaria 17 anos em quatro meses, não poderia fazer o teste, que ele estivesse pronto ou não. — Mas pelo menos você consegue aparatar — exclamou Rony, tenso. — Não terá problema em julho. — Só consegui uma vez — lembrou Harry. Ele finalmente desaparecer e reaparecer dentro do aro, uma vez na aula anterior. Depois de ter gasto um bom tempo comentando suas preocupações em voz alta, Rony agora se empenhava em terminar um trabalho barbaramente difícil passado por Snape, que Harry e Hermione já haviam concluído. Harry tinha a plena certeza de que receberia uma nota baixa, porque discordara de Snape quanto a melhor maneira de enfrentar dementadores, mas nem ligava. No momento, a lembrança de Slughorn era o mais importante. — Estou dizendo que esse príncipe idiota não vai ajudar você, Harry — falou Hermione em voz alta. — Só tem uma maneira de forçar alguém a fazer o que a gente quer. — É a maldição em impérios. — Que é ilegal. — É, eu sei, obrigado — disse Harry sem tirar os olhos do livro. — É por isso que estou procurando alguma coisa diferente. Dumbledore diz que o Verita Serum não resolve. Mas talvez haja outra coisa, uma poção ou um feitiço. — Você está abordando o problema pelo ângulo errado — explicou Hermione. Dumbledore diz que somente você pode obter a lembrança. Isso deve significar que você pode persuadir Slughorn, enquanto as outras pessoas não. Não é uma questão de dar a ele uma poção, pois qualquer um poderia fazer isso. — Como é que se escreve beligerante? — perguntou Rony, sacudindo com força sua pena, sem tirar os olhos do seu pergaminho. — Não pode ser... — Bum! — Não, não é — respondeu Hermione, puxando para perto o trabalho de Rony. — E augúrio também não começa com um... — O-R-G. — Que tipo de pena você está usando? — Uma das penas autorrevisoras de Fred e Jorge. — Mas acho que o feitiço deve estar enfraquecendo. — Talvez — disse Hermione, apontando para o título do trabalho — porque o trabalho era descrever como enfrentaríamos dementadores, e não cavacharcos. E também não me lembro de você ter mudado seu nome para Rony Waslid. — Ah, não — escamou Rony, olhando horrorizado para o pergaminho — não me diga que vou ter de escrever tudo de novo. — Não esquenta, a gente pode dar um jeito — disse Hermione, trazendo o trabalho mais para perto e tirando a varinha. — Adoro você, Hermione — disse Rony, recostando-se na poltrona e esfregando os olhos, cansado. Hermione ficou ligeiramente rosada, mas respondeu apenas — não deixa ele lá ouvir você dizendo isso. — Não deixarei — falou ele, cobrindo a boca com as mãos. — Ou talvez deixe. — Aí ela me dá o fora. — Por que você não dá o fora nela, se quer terminar? — indagou Harry. — Você nunca terminou com ninguém, não é? — replicou Rony. — Você e Shoa, simplesmente — meio que nos afastamos. — Sei — concordou Harry. — Eu gostaria que isso acontecesse comigo e ele lá — disse Rony sombriamente, enquanto observava Hermione tocar com a ponta da varinha cada uma das palavras erradas, fazendo com que se corrigissem. Mas quanto mais insinuo o que quero terminar, mais ela se agarra em mim. É como se eu estivesse namorando a lula gigante. — Pronto — disse Hermione. Uns vinte minutos depois, devolvendo o trabalho de Rony. — Valeu. Me empresta sua pena para descrever a conclusão? Harry, que até então não encontrar a Nara que lhe servisse nas anotações do príncipe mestiço, correu os olhos pela sala. Agora só restavam os três ali. Simas tinha acabado de subir, xingando Snape e o trabalho. Os únicos ruídos eram as chamas crepitando, e Rony arranhando o último parágrafo sobre os dementadores, com a pena de Hermione. Harry tinha acabado de fechar o livro do príncipe mestiço com um bocejo, quando... — Crack! Hermione soltou um gritinho. Rony respingou tinta por todo o pergaminho, e Harry exclamou. — Monstro! O elfo doméstico fez uma profunda reverência e falou, encarando os próprios pés nordosos. — O senhor disse que queria relatórios regulares sobre o que o garoto Malfoy está fazendo. Por isso, Monstro veio apresentar... — Crack! Dobby apareceu ao lado de Monstro, o abafador de chá enviesado na cabeça. Dobby esteve ajudando também Harry Potter. Guinchou lançando a Monstro um olhar rancoroso. — E Monstro deve avisar a Dobby quando vem ver Harry Potter, para podermos fazer o selatório juntos. — Que isso? Perguntou Hermione, ainda assustada com as repentinas aparições. — O que está acontecendo, Harry? Ele hesitou antes de responder, porque não contara a amiga que mandara Monstro e Dobby seguirem Malfoy. — Elfos domésticos eram sempre um assunto muito melindroso com Hermione. — Bem, eles estão seguindo Malfoy para mim — respondeu ele. — Dia e noite — grossitou o monstro. — Dobby não dorme há uma semana, Harry Potter — informou Dobby com orgulho, balançando o corpo. Hermione mostrou-se indignada. — Você não tem dormido, Dobby? — Mas, Harry, com certeza você não disse a ele para não... — Não, é claro que não disse. Dobby, você pode dormir, certo? — Mas algum de vocês descobriu alguma coisa? — Apressou-se a perguntar antes que Hermione pudesse intervir novamente. — O Sr. Malfoy anda com uma nobreza que condiz com seu sangue puro — grossitou imediatamente Monstro. As feições dele lembram a ossatura delicada da minha senhora, e suas maneiras são as de Draco Malfoy a um garoto mau — esganiçou-se Dobby enraivecido. — Um garoto mau que... que... Ele estremeceu da bola do abafador de chá às pontas das meias e correu para a lareira, como se quisesse mergulhar nela. Harry, pego de surpresa, agarrou-o pela cintura e segurou-o firme. Durante alguns segundos Dobby se debateu e, em seguida, afrouxou o corpo. — Obrigado, Harry Potter — ofegou o elfo. Dobby ainda acha difícil falar mal dos seus antigos senhores. Harry soltou-o. Dobby endireitou o abafador de chá e desafiou o monstro. Mas o monstro devia saber que Draco Malfoy não é um bom senhor para um elfo doméstico. — É, não precisamos ouvir você falar de sua paixão pelo Malfoy — disse Harry a monstro. Vamos passar adiante e falar sobre o que ele anda realmente fazendo. O monstro tornou a se curvar. Furioso — e relatou. — O senhor Malfoy come no salão principal. Dorme no dormitório nas masmorras. Monstro tornou a se curvar furioso. E relatou. — O senhor Malfoy come no salão principal. Dorme no dormitório nas masmorras. Assiste às aulas sobre vários. — Dobby, me informem você — ordenou Harry, interrompendo o monstro. — Ele tem ido a algum lugar aonde não deveria ir? — Harry Potter, senhor — guinchou Dobby, seus enormes olhos redondos refletindo a luz das chamas. O rapaz Malfoy não está desrespeitando nenhuma regra que Dobby conheça, mas continua procurando evitar que o vejam. Tem feito visitas frequentes ao sétimo andar com uma variedade de estudantes que ficam vigiando enquanto ele entra. — Na sala precisa! — exclamou Harry, dando uma forte pancada na testa com estudos avançados no preparo de poções. Hermione e Rony olharam-no espantados. — É aonde ele tem ido. É lá que está fazendo... — Seja lá o que for. — E aposto que é por isso que vive desaparecendo no mapa. — Pensando bem, nunca vi a sala precisa lá. — Vai ver, os marotos nunca souberam que a sala existia — disse Rony. — Acho que deve fazer parte da magia da sala — comentou Hermione. — Se você quer que não seja localizável, então não será. — Dobby, você conseguiu entrar para ver o que Malfoy está fazendo? — perguntou Harry, ansioso. — Não, Harry Potter. Isso é impossível. — Não, não é — respondeu Harry imediatamente. — Malfoy entrou na nossa sede no ano passado. Então posso entrar e espioná-lo também, sem problema. — Mas acho que você não vai poder, Harry — disse Hermione lentamente. Malfoy sabia exatamente para que usávamos a sala, não é? Porque a burra da Marieta deu com a língua nos dentes. Ele precisou que a sala se transformasse na sede da AD, e isto aconteceu. — Mas você não sabe em que se transforma a sala quando Malfoy entra lá. Então não vai poder pedir que a sala se transforme. — Encontrarei um jeito de contornar isso — respondeu Harry, sem fazer caso. — Você foi genial, Dobby. — O monstro também se saiu bem — apartou Hermione gentilmente. Mas longe de demonstrar gratidão, o monstro desviou seus enormes olhos injetados e crocitou para o teto. — A sangue ruim está falando com o monstro. O monstro vai fingir que é surdo. — Cai fora — mandou Harry com rispidez. E o monstro fez uma última reverência profunda e desaparatou. — É melhor você ir dormir um pouco também, Dobby. — Obrigado, Harry Potter. Dobby guinchou feliz e também sumiu. — Que acham disso? Perguntou Harry, entusiasmado, virando-se para Rony e Hermione no instante em que se livraram dos elfos. — Sabemos aonde Malfoy está indo. Agora nós o encurralamos. — É, legal — respondeu Rony, mal-humorado, tentando enxugar a papa de tinta em cima do que fora. Até alguns instantes, um dever de casa quase concluído. Hermione puxou o pergaminho e começou a aspirar a tinta com a varinha. — Mas que história é essa do Malfoy subir com uma variedade de estudantes? Perguntou Hermione. — Quantas pessoas estão sabendo do que acontece? Ninguém imaginaria que ele fosse confiar o que faz a tanta gente. — É. — É esquisito — concordou Harry, franzindo a testa. — Ouvi Malfoy dizendo ao Crabble que não era da conta dele o que estava fazendo. Então o que está dizendo a todos esses... Todos esses... A voz de Harry foi morrendo. Ele olhava fixamente para as chamas. — Deus, que borrícia é minha — comentou Hermione. — É óbvio, não é? Tinha um grande barril de poção lá embaixo, na masmorra. Ele pode ter afanado um pouco durante a aula. — Afanado o quê? Perguntou Rony. — Poção polissuco. Ele roubou um pouco da poção polissuco que Slugone nos mostrou na primeira aula. Não tem uma variedade de estudantes montando guarda para o Malfoy. É só o Crabble e o Goyle, como sempre. É agora que tudo se encaixa. — Esclamou Harry, se levantando de um salto e começando a caminhar de lá para cá diante da lareira. — Eles são suficientemente burros para fazer o que são mandados fazer, mesmo que Malfoy não conte a eles do que se trata. Mas, como não quer que sejam vistos rondando a sala precisa, fez os dois tomarem a poção polissuco para aparecerem outras pessoas. — Aquelas duas garotas que vi com Malfoy quando ele faltou a partida de quadribol. — Ah! Crabble e Goyle. — Você quer dizer, falou Hermione Baixinho, que aquela garotinha de balança que eu consertei... — Você quer dizer, falou Hermione Baixinho, que aquela garotinha da balança que eu consertei... — É claro! — Confirmou Harry em voz alta, olhando para a amiga. — Óbvio! Malfoy lhe vi estar dentro da sala naquele momento. — Então ela... — O que foi que eu disse? — Ela deixou cair a balança, avisando ao Malfoy para não sair, porque tinha gente ali. — E teve também a outra garota, que largou no chão as ovas de sapo. Passamos por eles o tempo todo sem perceber. — Ele está obrigando Crabble e Goyle a se transformarem em garotas. Perguntou Rony às gargalhadas. — Caramba! Não admira que eles não andem nada felizes ultimamente. Fico surpreso que não mandem o Malfoy tomar... — Bem, eles não mandariam, não é? Se Malfoy tiver mostrado a marca negra que tem. — Lembrou. — A marca negra é que não sabíamos se existe. Contrapôs Hermione descrente, enrolando o trabalho de Rony antes que mais alguma coisa acontecesse e devolvendo-o ao garoto. — Veremos. Disse Harry, confiante. — É, veremos. Replicou Hermione, levantando e se espreguiçando. — Mas, Harry, antes que você fique todo animado, continue achando que você não vai conseguir entrar na sala precisa se não souber primeiro o que tem lá dentro. — E acho que você não devia esquecer. — Hermione pôs a mochila no ombro e olhou muito séria para Harry. — Que você devia estar se concentrando em obter a lembrança do Slughorn. — Boa noite. — Harry observou Hermione se retirar, sentindo uma ligeira irritação. Quando a porta do dormitório das garotas se fechou, ele se virou para Rony. — O que é que você acha? — Que eu gostaria de desaparatar como um elfo doméstico. — Respondeu olhando para o lugar em que Dobby sumira. Aquele teste de aparatação estaria no papo. Harry não dormiu bem aquela noite. Teve a sensação de ficar acordado horas, imaginando para que Malfoy estaria usando a sala precisa. E o que ele, Harry, veria quando entrasse lá no dia seguinte. Porque, a despeito do que Hermione dissera, era certo que, se Malfoy pudera ver a sede da AD, ele também poderia ver a sala de Malfoy. E seria o quê? Um local de encontro? Um esconderijo? Um depósito? Uma oficina? A mente de Harry trabalhou febrilmente e seus sonhos, quando ele finalmente adormeceu, foram interrompidos e perturbados por imagens de Malfoy, que se transformava em Slugorn, que se transformava em Snape. Harry estava num estado de grande ansiedade no café da manhã seguinte. Tinha um período livre antes de defesa contra as artes das trevas e estava decidido a usá-lo para tentar entrar na sala precisa. Hermione mostrava ostensivo desinteresse por seus cochichos sobre os planos para arrombar a sala precisa, o que o irritou, porque Harry achava que ela poderia ajudar muito, se quisesse. — Olhem — disse ele baixinho, inclinando-se para a frente e pondo a mão no profeta diário, que ela acabara de tirar de uma coruja correio, procurando impedir que Hermione o abrisse e desaparecesse atrás dele. — Não esqueci o Slugorn, mas não faço ideia de como vou obter aquela lembrança. E, até que me ocorra uma tempestade cerebral, por que não posso descobrir o que Malfoy está fazendo? — Já lhe disse, você precisa persuadir Slugorn. Não é uma questão de induzir ou enfeitiçar o professor. Ou Dumbledore poderia ter feito isso em um segundo. — Em vez de ficar rondando a sala precisa — ela puxou o profeta que Harry segurava e abriu-o para olhar a primeira página — você deveria procurar o Slugorn e começar a apelar para os bons instintos dele. — Alguém que conhecemos? — perguntou Rony enquanto Hermione passava os olhos pelas manchetes. — Sim — escamou Hermione, fazendo Harry e Rony se engasgarem com a comida. — Mas está tudo bem. Ele não morreu. É sobre o Omundungo. Ele foi preso e mandado para Azkaban. Parece que andou fingindo ser morto vivo em uma tentativa de arrombamento, e alguém chamado Otávio Pieper desapareceu. — Ah, que coisa horrível. Um garoto de nove anos foi preso por tentar matar os avós. Acham que ele estava dominado pela maldição impérios. Eles terminaram o café da manhã em silêncio. Hermione seguiu imediatamente para a aula de Runas Antigas, Rony para a sala comunal, onde ainda precisava redigir a conclusão do trabalho sobre dementadores para Snape, e Harry para o corredor do sétimo andar. — E o trecho de parede defronta a tapeçaria de Barnabas, o amalucado ensinando balé atrás-los. Harry cobriu-se com a capa da invisibilidade, quando encontrou um corredor vazio, mas não precisava ter se preocupado. Quando chegou ao destino, não havia ninguém. Ficou em dúvida se suas chances de entrar na sala seriam melhores com Malfoy dentro ou fora dela, mas pelo menos sua primeira tentativa não ia ser atrapalhada pela presença de Crabble ou de Goyle, travestidos de garotas de onze anos. — Ele fechou os olhos ao se aproximar do local onde se ocultava a porta da sala precisa. Sabia o que era necessário fazer. Especializara-se nisso no ano anterior. Concentrando-se com todas as suas forças, pensou. — Preciso ver o que Malfoy está fazendo aí dentro. — Preciso ver o que Malfoy está fazendo aí dentro. — Preciso ver o que Malfoy está fazendo aí dentro. — Três vezes ele passou pela porta, então, com o coração batendo forte de tanta excitação, ele abriu os olhos e olhou, mas continuou vendo uma comuníssima parede lisa. Ele se aproximou e experimentou empurrá-la. — Ok — disse Harry em voz alta. — Ok. — Pensei a coisa errada. — Ele refletiu por um momento e, então, recomeçou de olhos fechados, concentrando-se o máximo possível. — Preciso ver o lugar onde Malfoy sempre vem secretamente. Depois de ir e vir três vezes, ele abriu os olhos, ansioso. Não havia porta alguma. — Ah, pode parar — disse ele à parede, irritado. — Vi uma ordem bem clara. — Ótimo. Ele se concentrou durante vários minutos antes de sair andando mais uma vez. — Preciso que você se transforme no lugar que se transforma para Draco Malfoy. Harry não abriu os olhos imediatamente ao terminar de ir e vir. Aporou os ouvidos, como se fosse possível ouvir a porta se materializar com um estalo. Mas não ouviu nada, exceto os pios distantes dos passarinhos lá fora. Abriu os olhos. Continuava a não haver porta alguma. Harry xingou. Alguém gritou. Ele se virou para olhar e viu um bando de calouros barulhentos voltando depressa para o corredor de onde vinham, aparentemente acreditando ter acabado de topar com um fantasma de boca muito suja. Harry tentou todas as variações do preciso ver o que Draco Malfoy está fazendo aí dentro, que lhe ocorreram em uma hora, ao fim da qual foi forçado a concordar que Hermione talvez estivesse certa. A sala simplesmente não queria se abrir para ele. Frustrado e aborrecido, foi para a aula de defesa contra as artes das trevas, tirando a capa da invisibilidade e enfiando-a na mochila durante o trajeto. — Outra vez atrasado, Potter — disse Snape friamente quando Harry entrou, apressado, na sala iluminada por velas. — Menos dez pontos para a grifinória. Harry amarrou a cara para o professor, ao se atirar no assento ao lado de Rony. — Metade da turma ainda estava em pé, apanhando livros e se organizando. Seu atraso não podia ser muito maior do que o dos outros colegas. — Antes de começarmos, quero ver os seus trabalhos sobre dementadores — ordenou o professor, acenando displicentemente com a varinha e fazendo vinte e cinco pergaminhos levantarem voo e aterrissarem uma pilha ordeira sobre sua escrivaninha. — E espero, em seu benefício, que estejam melhores do que o chorrilho que tive de ler sobre a resistência à maldição impérios. — Agora, queiram abrir seus livros na página que foi, Sr. Finnegan. — Senhor — disse Simas — como é que se pode diferenciar um morto-vivo ou inférios de um fantasma? — Porque saiu no profeta uma notícia sobre um inférios. — Não, não saiu — respondeu Snape entediado. — Mas, Sr., eu ouvi comentários. Se o Sr. tivesse lido realmente a notícia em questão, Sr. Finnegan, saberia que o assim chamado inférios não passava de um ladrãozinho infecto, chamado Mundungo. Mundungo Fletcher. — Pensei que Snape e Mundungo estivessem do mesmo lado, não? — murmurou Harry para Rony e Hermione. — Ele não deveria estar aborrecido com a prisão de Mundungo? — Mas Potter parece não ter muito a dizer sobre o assunto — falou Snape, apontando subitamente para o fundo da sala. — Seus olhos negros fixos em Harry. — Vamos perguntar a Potter como ele descreveria a diferença entre um morto-vivo e um fantasma. A turma inteira se virou para Harry, que tentou rapidamente lembrar o que o Dumbledore lhe dissera na noite em que tinham ido visitar Slughorn. — Ah, bem, fantasmas são transparentes — respondeu ele. — Oh, muito bem — interrompeu Snape, encrespando desdenhosamente os lábios. — Sim, é fácil verificar que não desperdiçamos quase seis anos de estudos de magia com você, Potter. — Fantasmas são transparentes. Pensei Perkinson soltou uma risadinha aguda. Vários outros alunos sorriam debochados. Harry inspirou fundo e continuou calmamente, embora fervesse por dentro. — Sim, fantasmas são transparentes. Mas inférios são corpos sem vida, certo? Então seriam sólidos. — Uma criança de cinco anos poderia ter nos dito isso — zombou Snape. — Um inférios é um morto que foi reanimado por meio de um feitiço das trevas. Não está vivo. É meramente usado como uma marionete para cumprir as ordens do bruxo. — Um fantasma, como espero que esta altura todos saibam, é uma impressão deixada por um morto na Terra. E, é claro, como diz Potter tão sabiamente, é transparente. — Bem, o que Harry disse é muito útil para diferenciarmos os dois — comentou Rony. — Quando nos defrontamos com uma aparição em um beco escuro, vamos olhar depressa para ver se é sólido. — Não é? — Não vamos perguntar. — Com licença, o senhor é uma impressão deixada por uma alma que partiu? — Uma onda de risos percorreu a sala, mas foi imediatamente paralisada pelo olhar que Snape lançou à turma. — Outros dez pontos a menos para a Grifinória — disse o professor. — Eu não esperaria nada mais sofisticado do senhor, Ronald Weasley. Um rapaz tão sólido que é incapaz de aparatar dois centímetros em uma sala. — Não — sussurrou Hermione, agarrando Harry pelo braço quando ele abriu a boca enfurecido. — Não vale a pena. Você vai acabar cumprindo mais uma detenção. Deixa para lá. — Agora abram os livros na página 213 — disse o professor com um sorrisinho — e leem os primeiros dois parágrafos sobre a maldição Cruciatus. Rony ficou anormalmente quieto durante toda a aula. Quando, por fim, ouviram a cineta, de lá alcançou Rony e Harry. Hermione sumira misteriosamente da vista, a sua aproximação. E xingou Snape, indignada por seu comentário maldoso sobre a aparatação de Rony. Mas, pelo visto, conseguiu apenas irritar o garoto que se livrou dela entrando pelo banheiro masculino com Harry. — Mas Snape tem razão, não é? — comentou Rony após olhar num espelho rachado por uns dois minutos. — Não sei se vale a pena fazer o teste. — Simplesmente não consigo pegar o jeito da aparatação. — Seria bom você frequentar as aulas suplementares em Hogsmeade e ver se faz algum progresso — sugeriu Harry sensatamente. — Pelo menos será mais interessante do que tentar entrar em um arco ridículo. — E, se mesmo assim você não estiver, sabe, tão bom quanto gostaria de estar, pode adiar o teste. — Fazer comigo não vê... — Murta! — Isso é um banheiro de garotos. O fantasma de uma menina tinha serguido de um boxe as costas deles e agora flutuava no ar, encarando os dois, através de seus óculos grossos, brancos e redondos. — Ah! — exclamou ela, mal-humorada. — São vocês dois. — Quem é que você estava esperando? — perguntou Rony, olhando-a pelo espelho. — Ninguém — respondeu Murta, cutucando pensativo uma espinha no queixo. — Ele disse que voltaria para me ver, mas você também disse que daria uma passadinha para me visitar. Ela lançou a Harry um olhar de censura. — E não vejo você há meses, sem conta. Já aprendi a não esperar muita coisa dos garotos. — Pensei que você morava naquele banheiro das meninas — disse Harry, que havia anos que tomava o cuidado de dar bastante distância daquele lugar. — Moro — respondeu Murta, encolhendo os ombros. — Sentida — mas isso não quer dizer que não possa visitar outros lugares. — Eu vim uma vez e vi você tomando banho, se lembra? — Como se fosse hoje. — Mas pensei que ele gostava de mim — continuou o fantasma queixosa. — Quem sabe se vocês dois saíssem, ele voltaria. Temos muito em comum. — Com certeza ele sentiu isso. E ela olhou esperançosa para a porta. — Quando eu disse que vocês têm muito em comum? — perguntou Rony, achando muita graça. — Você quer dizer que ele também frequenta o hospício? — Não — protestou Murta, em tom de desafio, quecou sonoramente pelo velho banheiro azulejado. — Quero dizer que ele é sensível. As pessoas implicam com ele também. E ele se sente solitário. E não tem com quem conversar. E ele não tem medo de mostrar seus sentimentos e chorar. — Esteve aqui um menino chorando? — perguntou Harry, curioso. — Um garotinho? — Não era sua conta — retrucou Murta — seus olhos miúdos e lacrimosos em Rony, que agora não escondia o riso. Prometi que não contaria a ninguém e vou levar o segredo dele para o... — Não para o túmulo, não é? — deboçou ele, abafando uma risada. — Para a tubulação, talvez. Murta soltou um oivo de dor e tornou-o a mergulhar no vaso, fazendo a água transbordar no chão. Implicar com a fantasma pareceu ter dado a Rony um novo ânimo. — Você tem razão — disse ele jogando a mochila sobre o ombro. — Vou me inscrever nas aulas práticas de Hogsmeade e depois decidir se vou fazer o teste. Assim, no fim de semana seguinte, Rony se reuniu a Hermione e aos outros sextanistas, que completariam 17 anos em tempo de fazer o teste dali a 15 dias. Harry sentiu certa inveja de vê-lo se aprontar para ir a Hogsmeade. Sentia falta dos passeios até a aldeia e fazia um dia particularmente belo de primavera, um dos primeiros de céu claro nos últimos tempos. — Ele resolvera, no entanto, aproveitar o tempo para tentar mais um assalto à sala precisa. — Você faria melhor — retrucou Hermione quando o amigo confessou sua ideia a ela e a Rony no salão de entrada — se fosse direto ao escritório de Slugorn e tentasse obter a lembrança. — Estou tentando — defendeu-se Harry, irritado. — Porque era a absoluta verdade. No fim de cada aula de poções daquela semana, demorara-se na masmorra tentando encurralar Slugorn. Mas o professor sempre saía tão rápido que Harry não conseguia alcançá-lo. Duas vezes Harry fora ao seu escritório e batera na porta, mas não recebeu a resposta, embora na segunda vez ele tivesse certeza de que ouvir o som de um velho gramofone, que fora abafado em seguida. — Ele não quer falar comigo, Hermione. Já percebeu que andei tentando ficar a sós com ele e não vai deixar que isto aconteça. — Bem, você vai ter de continuar insistindo, não é mesmo? — A pequena fila de alunos aguardando para passar por Filch, que fazia o seu costumeiro número de cutucar todo o mundo com o sensor de segredos, avançou alguns passos, e Harry não respondeu para evitar que o selador o ouvisse. Desejou boa sorte a Rony e Hermione, então se virou para subir à escadaria de mármone decidido, apesar dos conselhos de Hermione a dedicar umas duas horas à sala precisa. Uma vez longe do saguão de entrada, Harry apanhou o mapa do maroto e a sua capa da invisibilidade na mochila, ocultando-se. Deu um toque de varinha no mapa e murmurou, juro solenemente que não pretendo fazer nada de bom, e examinou-o com atenção. Por ser domingo de manhã, quase todos os alunos estavam em suas salas comunais. Os da Grifinória em uma torre, os da Corvinão em outra, os da Sonserina nas masmorras, e os da Lufa-Lufa no porão, próximo às cozinhas. Aqui e ali, uma pessoa andava pela biblioteca ou por um corredor. Havia pouca gente nos jardins. E, ali, sozinho no corredor do sétimo andar, estava Gregório Goyle. Não havia sinal da sala precisa, mas Harry não estava preocupado com isto. Se Goyle estava montando guarda, a sala estava aberta, quer o mapa registrar-se o fato ou não. Ele, portanto, subiu, correndo as escadas, e só diminuiu a marcha quando alcançou o canto do corredor, ponto em que começou a se esgueirar muito. Muito lentamente, ao encontro da mesmíssima garotinha com a pesada balança que Hermione tão gentilmente ajudara quinze dias atrás. Ele esperou chegar às costas dela, antes de se curvar e sussurrar. — Olá! Você é bem bonitinha, não é? Goyle soltou um grito agudo de terror, atirou a balança para o ar e saiu desembestado, desaparecendo de vista antes que o estronto da balança, ao bater no chão, parasse de ecoar no corredor. Às gargalhadas, Harry se virou para estudar a parede lisa, atrás da qual Draco Malfoy certamente estaria agora paralisado, consciente de que havia alguém indesejável lá fora, mas sem ousar aparecer. Isso deu a Harry uma agradável sensação de poder, enquanto tentava lembrar quais as frases que ainda não experimentara. Contudo, sua esperança não durou muito. Meia hora depois, tendo experimentado outras tantas variações do seu pedido para ver o que Malfoy estava fazendo, a parede continuava sólida. Harry se sentiu incrivelmente frustrado. Malfoy talvez estivesse a poucos passos e ele continuava a não ter o menor indício do que o garoto fazia lá dentro. Perdendo completamente a paciência, Harry avançou para a parede e chutou-a. — Ai! Ele achou que talvez tivesse quebrado o dedo do pé, enquanto o segurava dando pulos com o outro pé. A capa da indisibilidade escorreu do seu corpo. — Harry? Ele se virou ainda num pé só e desabou. E ali, para o seu absoluto espanto, vinha Tonks, caminhando em sua direção como se habitualmente frequentasse aquele corredor. — O que é que você está fazendo por aqui? Perguntou ele, erguendo-se depressa. — Por que será que ela sempre o encontrava caído no chão? — Vim ver Dumbledore. Harry achou que ela estava com uma aparência horrível, mais magra do que o normal. Seus cabelos, baços e lambidos. — O escritório dele não é aqui, informou Harry. É do outro lado do castelo, atrás da gárgula. — Eu sei — respondeu Harry. — Ele não está lá. Aparentemente viajou outra vez. — Viajou? Admirou-se Harry, tornando-o a apoiar o pé machucado cuidadosamente no chão. — Ei! Por acaso você não sabe onde ele vai? — Não. — O que é que você queria com Dumbledore? — Nada importante — respondeu Tonks, brincando aparentemente sem perceber, com a manga das vestes. — Pensei que ele talvez soubesse o que está acontecendo. — Ouvi boatos. — Teve gente machucada. — É, eu sei. Saiu nos jornais. — O garotinho que tentou matar os... — O profeta muitas vezes dá notícia com atraso. — Disse Tonks, que parecia não estar ouvindo Harry. — Você recebeu cartas de alguém da Ordem recentemente? — Ninguém da Ordem me escreve mais. — Desde que Sirius... — Ele notou que os olhos de Tonks se encheram de lágrimas. — Desculpe — murmurou sem graça. — Quero dizer, eu também sinto falta dele. — Quê? — exclamou Tonks sem entender. — Como se não o tivesse ouvido. — Bem, a gente se vê por aí, Harry. Ela deu as costas e de repente saiu andando pelo corredor, deixando Harry sem resposta. Passado pouco mais de um minuto, ele tornou-o a se cobrir com a capa da invisibilidade e retomou seus esforços para entrar na sala precisa, mas perderam o interesse. Por fim, uma sensação de vazio no estômago e a noção de que Rony e Hermione logo voltariam para almoçar, levaram Harry a abandonar a tentativa de deixar o corredor livre para Malfoy, que, na melhor das hipóteses, continuaria apavorado demais para sair durante algumas horas. Ele encontrou Rony e Hermione no salão principal. E eles já estavam na metade de um almoço antecipado. — Consegui. — Bem, mais ou menos. Rony contou com entusiasmo a Harry assim que o avistou. Eu tinha de aparatar até a porta do salão de chá de Madame Pudfut e errei por pouco. Fui parar próximo à loja de Penas Escriba, mas pelo menos me desloquei. — Legal, exclamou Harry. — E você, como foi, Hermione? — Ah, ela foi perfeita, é óbvio. Informou Rony antes que Hermione pudesse responder. — Deliberação, divinação e desesperação. Ou que nome tenham as cacas perfeitas. Depois, a turma foi tomar um drink rápido no Três Vassouras, e você devia ouvir o que o Twycross disse dela. — Vai ser uma surpresa se ele não fizer aquela pergunta logo, logo. — E você? — Perguntou Hermione, ignorando Rony. — Ficou lá em cima, na sala precisa esse tempão? — Fiquei. — E adivinhe em quem eu encontrei lá? — Tonks. — Tonks? — Repetiram Rony e Hermione juntos, admirados. — Se você quer saber a minha opinião, disse Rony enquanto Harry acabou de relatar a conversa que tivera com Tonks. — Ela está pirando. Perdeu a coragem depois do que aconteceu no Ministério. — É meio estranho, comentou Hermione, que por alguma razão pareceu muito preocupada. Ela devia estar guardando a escola. Por que é que abandonou de repente o posto para vir ver Dumbledore, se ele nem está aqui? — Pensei numa coisa, disse Harry hesitante. — Era estranho estar dizendo isso. — Era muito mais a área de Hermione do que a dele. — Você acha que ela talvez fosse, sabe, apaixonada pelos sírios? Hermione arregalou os olhos para ele. — De onde foi que você tirou essa ideia? — Não sei, respondeu Harry sacudindo os ombros, mas ela estava quase chorando quando mencionei o nome dele. — E o patrono dela agora é um quadrúpede. Fiquei pensando se não teria se transformado... ... nele. — É uma ideia, disse Hermione lentamente, mas continuou sem saber por que ela adentraria o castelo de repente para ver Dumbledore, se este era realmente o motivo por que ela estava aqui. — O que nos traz de volta ao que eu disse, não é? — Falou Rony, que agora enchia a boca de purê de batatas. — Ela ficou esquisita. Se acovardou. Mulheres. Sentenciou-se para Harry. — Elas se perturbam à toa. — Ainda assim, continuou Hermione despertando de suas divagações, duvido que você encontre uma mulher que fique meia hora emburrada, porque Madame Rosmerta não riu da piada que ela contou sobre a bruxa, o curandeiro e a minglus mimbletônia. Rony amarrou a cara. Fim do CD 21 CD 22 Capítulo 22 Depois do enterro Retalhos de céu muito azul estavam começando a aparecer sobre as torres do castelo, mas estes indícios da aproximação do verão não melhoraram o humor de Harry. Ele se frustrara tanto nas tentativas de descobrir o que fazia Malfoy, quanto em seus esforços para iniciar uma conversa com Slughorn, que pudesse levar o professor a lhe entregar a lembrança que aparentemente vinha reprimido havia muitas décadas. — Pela última vez, esquece Malfoy — disse Hermione a Harry com firmeza. Os três amigos estavam sentados a um canto ensolarado do pátio depois do almoço. Hermione e Rony seguravam um panfleto do Ministério da Magia. — Como evitar erros comuns em aparatação? Por que iam fazer o teste naquela tarde? Mas, em geral, os panfletos não tinham se mostrado eficazes para acalmar os nervos. Rony assustou-se e tentou se esconder atrás de Hermione ao ver uma garota entrar no pátio. — Não é ali lá — disse Hermione, impaciente. — Ah, bom — exclamou Rony, relaxando. — Harry Potter — perguntou a garota. — Me pediram para lhe entregar isso. — Obrigado. Harry sentiu-se apreensivo ao receber o rolinho de pergaminho quando a garota se distanciou. Ele comentou. — Dumbledore disse que não teríamos mais aulas até eu conseguir a lembrança. — Talvez ele queira saber como você está indo — arriscou Hermione, enquanto Harry desenrolava o pergaminho. Mas, em vez da letra longa, fina e inclinada de Dumbledore, ele deparou com uma caligrafia irregular e espalhada, muito difícil de se ler devido à presença de grandes borrões nos lugares em que a tinta escorrera. — Caros Harry, Rony e Hermione — Aragog morreu ontem à noite. — Harry e Rony, vocês o conheceram, e sabem como ele era especial. Hermione, eu sei que você teria gostado dele. Significaria muito para mim se vocês dessem uma passada aqui mais tarde para um enterro. Pretendo fazer isso ao Crepúsculo, que era a hora do dia que lhe mais gostava. Sei que é proibido saírem tão tarde, mas podem usar a capa. Eu não pediria se pudesse enfrentar esse momento sozinho. — Hagrid — Dá uma olhada nisso — disse Harry, entregando o bilhete a Hermione. — Ah, pelo amor de Deus — exclamou ela, correndo os olhos pelo bilhete e passando-o a Rony, que o leu com uma expressão de crescente incredulidade. — Ele é maluco — exclamou furioso. — Aquela coisa mandou a turma dele nos devorar. — Disse para se servirem. E agora Hagrid espera que a gente vá lá embaixo chorar por aquele defunto peludo? — E não é só isso — acrescentou Hermione. — Ele está nos pedindo para sair do castelo à noite, sabendo que a segurança está mil vezes mais rigorosa e que nos meteríamos em uma baita encrenca se fôssemos apanhados. — Já descemos para ver Hagrid a noite antes — lembrou Harry. — Mas por um motivo desse — replicou Hermione — já nos arriscamos muito para ajudar o Hagrid. Afinal, o Aragog morreu. Se fosse uma questão de salvar a vida dele... — Eu teria ainda menos vontade de ir — interpôs Rony com firmeza. — Você não o conheceu, Hermione. Pode acreditar. Morto, ele deve estar bem melhor. Harry recolheu o bilhete e olhou para os borrões de tinta. Sem dúvida tinham caído algumas lágrimas no pergaminho, grossas e sucessivas. — Harry, você não pode estar pensando em ir — falou Hermione. — Não tem o menor sentido pegar uma detenção por uma coisa dessas. Harry suspirou. — É, eu sei disso. Presumo que o Hagrid vai ter de enterrar a Aragog sem a nossa presença. — Vai — disse Hermione, aliviada. — Olhem, a aula de poções vai estar quase vazia hoje à tarde. Todos estaremos fazendo os testes. Aproveite para amaciar o Slugorn um pouco. — Sorte na quinquagésima sétima vez. — É isso? — Perguntou Harry, amargurado. — Sorte! — exclamou Rony de repente. — Harry, é isso aí. Mude a sorte. — Como assim? — Use a sua poção da sorte. — Rony, é isso. — É isso aí. Concordou Hermione, com voz de espanto. — Claro. — Por que não pensei nisso antes? Harry encarou os dois. — Félix Felicis? — Não sei. Estava meio que guardando. — Pra quê? — indagou Rony incrédulo. — O que pode ser mais importante do que esta lembrança, Harry? Perguntou Hermione. O garoto não respondeu. A ideia era aquele frasquinho dourado que tinha pairado na periferia de sua imaginação por um bom tempo. Planos vagos e não formulados que envolviam Gina romper o namoro com Dino e Rony se alegrar de vê-la com um novo namorado, que tinham fermentado nas profundezas do seu cérebro, inconfessados, exceto em sonhos ou durante a sonolência que antecede o sono e o despertar. — Harry, você ainda está com a gente? Perguntou Hermione. — Que... — Claro, respondeu ele, voltando ao presente. — Bem, ok. Se eu não conseguir fazer Slugone falar hoje à tarde, vou tomar um pouco da Félixis e tentar novamente à noite. — Está decidido, então. — Aprovou, ficando em pé e executando uma graciosa pirueta. — Destinação, determinação, deliberação — murmurou. — Ah, pode parar — pediu Rony a ela. — Eu já estou até nauseado. — Rápido, me esconde. — Vou atrás dela. — Legal — disse o garoto, esperando por cima do ombro de Hermione para verificar. — Caramba! Elas não parecem nada felizes, não é? — São as irmãs Montgomeri. — E é claro que não estão nada felizes. — Você não soube o que aconteceu com o irmãozinho delas? — Perguntou Hermione. — Para ser sincero, já perdi a cor. — Não tem conta do que está acontecendo com os parentes de todo mundo — disse Rony. — Bem, o irmão delas foi atacado por um lobisomem. Corre o boato de que a mãe se recusou a ajudar os comensais da morte. O garoto só tinha cinco anos e morreu no St. Mungus. Não conseguiram salvá-lo. — Morreu? — repetiu Harry, chocado. — Mas com certeza os lobisomens não matam. Só transformam a pessoa em um deles. — Às vezes matam — disse Rony, que parecia anormalmente sério agora. — Ouvi falar que isso acontece quando o lobisomem se empolga. — Qual era o nome do lobisomem? — Perguntou Harry imediatamente. — Bem, dizem que foi o lobo Greyback — disse Hermione. — Eu sabia. O maníaco que gosta de atacar crianças. O Lupin me falou dele — comentou Harry com indignação. Hermione olhou-o triste. — Harry, você precisa obter aquela lembrança. Vai servir para paralisar o voo de morte, não é? Essas coisas horrendas que estão acontecendo são culpa dele. A cineta tocou no castelo e Hermione e Rony se ergueram de um salto com um ar apavorado. — Vocês vão se sair bem — disse Harry aos dois quando se dirigiram ao saguão de entrada para se reunir aos outros alunos que iam fazer o teste de aparatação. — Boa sorte. — E para você também — disse Hermione com um olhar expressivo quando Harry tomou a direção das masmorras. Só havia três alunos na sala de poções aquela tarde. Harry, Ernesto e Draco Malfoy. — Todos jovens demais para aparatar? — Todos jovens demais para aparatar? — Perguntou Slugorn cordialmente. — Ainda não fizeram dezessete anos? Eles sacudiram a cabeça. — Ah, bom — disse Slugorn animado. — Como somos tão poucos, vamos nos divertir. — Quero que vocês preparem alguma coisa engraçada. — Parece uma boa ideia, senhor — bajulou Ernesto, esfregando as mãos. Malfoy, por sua vez, nem ao menos sorriu. — O que é que o senhor quer dizer com alguma coisa engraçada? — Perguntou com irritação. — Ah, me façam uma surpresa — respondeu Slugorn despreocupado. Malfoy abriu seu exemplar de estudos avançados no preparo de poções de mau humor. Não podia ser mais evidente que, em sua opinião, a aula seria um desperdício de tempo. — Sem dúvida — pensou Harry, observando-o por cima do próprio livro — Malfoy estava cedendo de má vontade o tempo que poderia gastar na sala precisa. Era sua imaginação ou Malfoy, como Tonks, parecia mais magra? Com certeza estava mais pálido. Sua pele conservava aquele tom acinzentado, provavelmente porque nos últimos tempos era raro ele ver a luz do dia. Mas não havia presunção, nem excitação, nem superioridade em seu rosto. Tampouco a segurança que aparentara no expresso de Hogwarts quando se gabara abertamente da missão que tinha recebido de Voldemort. Só podia haver uma conclusão, na opinião de Harry. A missão, qualquer que fosse, não estava indo bem. Animado por este pensamento, correu os olhos pelo seu exemplar de estudos avançados no preparo de poções, e descobriu uma versão do elixir para induzir a euforia cheia de anotações do príncipe, que parecia não somente corresponder às instruções de Slughorn, como também, e o coração de Harry deu um salto só de pensar. Deixaria o professor tão bem-humorado que ele ficaria no ponto de entregar a lembrança. Se Harry o persuadisse a provar um pouquinho da poção... — Ora, então esta poção parece absolutamente maravilhosa — exclamou Slughorn, batendo palmas, hora e meia depois, ao inspecionar o conteúdo amarelo-sol do caldeirão de Harry. — Euforia, presumo. — E que cheiro é esse que estou sentindo? — Hum, você acrescentou um galinho de menta, não foi? — Heterodoxo. — Mas que sopro de inspiração, Harry. — Claro, poderia compensar os efeitos colaterais, as excessivas cantorias e costeiras no nariz. — Eu realmente não sei onde você arranja essas ideias luminosas, meu rapaz, a não ser... Harry empurrou o livro do príncipe com o pé mais para dentro da mochila. — Que sejam os genes de sua mãe se revelando em você. — Ah, é, quem sabe — disse Harry, aliviado. Ernesto estava com o ar muito rabugento, decidido a brilhar mais que Harry ao menos uma vez, apreciadamente inventaram uma poção que talhara e formara uns crumos roxos no fundo do caldeirão. Malfoy já estava guardando seu material de cara amarrada. Slughorn declarara a sua solução dos soluços apenas passável. A sineta tocou e Ernesto e Malfoy saíram logo. — Senhor — começou Harry, mas Slughorn imediatamente espiou por cima do ombro do garoto ao ver a sala vazia. Exceto por ele, Harry apressou-se o máximo que pôde. — Senhor — começou Harry, mas Slughorn imediatamente espiou por cima do ombro do garoto. Ao ver a sala vazia, exceto por ele e Harry, apressou-se o máximo que pôde. — Professor — professor — o senhor não quer provar a minha po... chamou o garoto desesperado. Mas Slughorn se fora. Desapontado, Harry esvaziou o caldeirão e guardou o material. Em seguida, saiu da masmorra e se dirigiu lentamente à sala comunal. Rony e Hermione retornaram ao final da tarde. — Harry — exclamou Hermione ao passar pelo buraco do retrato — Harry, passei! — Parabéns — disse ele — e Rony — ele... ele não passou por pouco — sussurrou Hermione ao ver Rony entrar na sala de ombros caídos e mal-humorado. — Foi realmente falta de sorte, uma coisinha à toa. O examinador notou que ele tinha deixado metade de uma sobrancelha para trás. — Como foi com o Slughorn? — Melou — respondeu Harry quando Rony ia chegando. — Você deu azar, cara, mas da próxima vez vai passar. Podemos fazer o teste juntos. — É, presumo que sim — respondeu o amigo rabugento. — Mas por meia sobrancelha? Como se isso fizesse diferença? — Eu sei — consolou Hermione. — Parece realmente rigoroso demais. Os três passaram a maior parte do jantar chingando, sem meias palavras, o examinador de aparatação. E Rony parecia um tantinho mais animado quando voltaram à sala comunal. Agora, discutindo o problema, ainda sem solução, deslugou-lhe sua lembrança. — Então, Harry, você vai ou não vai usar a Félixes Felices? — Perguntou Rony. — É, presumo que é o jeito. — Acho que não vou precisar tomar toda. — Não há dose para doze horas. — Não pode levar a noite inteira. Vou tomar só um gole. Duas ou três horas devem ser suficientes. — É uma sensação incrível quando a gente toma — comentou Rony, lembrando-se. — Como se não fosse possível fazer nada errado. — Do que é que você está falando? — Perguntou Hermione, rindo. — Você nunca tomou? — É, mas pensei que tinha tomado, não é? — Replicou Rony, como se explicasse o óbvio. — Dá no mesmo. — Como tinham acabado de ver deslugou-lhe entrar no salão principal e sabiam que o professor gostava de se demorar à mesa, eles fizeram uma horinha na sala comunal. O plano era Harry ir ao escritório de deslugou-lhe depois de lidar em tempo de voltar para lá. Quando o sol poente atingiu as copas das árvores da floresta proibida, os garotos resolveram que chegar o momento e, depois de verificar que Neville, Dino e Simas estavam na sala comunal, subiram discretamente ao dormitório dos garotos. Harry tirou do fundo do malão as meias enroladas e apanhou o minúsculo frasco cintilante. — Bom, lá vai — exclamou Harry erguendo o frasquinho e tomando uma dose cuidadosamente medida. — Qual é a sensação? — cochichou Hermione. Harry não respondeu logo. — Então, gradual, mas inegavelmente, invadiu uma sensação de euforia em que tudo é possível. Sentiu que poderia fazer qualquer coisa, qualquer coisa no mundo, e extrair a lembrança de eslugorne pareceu de repente não apenas possível, mas decididamente fácil. Ele se levantou sorrindo, transbordando confiança. — Excelente. Realmente excelente. — Certo, eu vou até a cabana do Hagrid. — Quê? — exclamaram Rony e Hermione perplexos. — Não, Harry. Você tem de ir ver o eslugorne, lembra? — disse Hermione. — Não — respondeu ele seguro. — Vou à cabana do Hagrid. — Este pensamento produz em mim uma sensação boa. — Pensar em enterrar uma aranha gigante produz em você uma sensação boa? — perguntou Rony estarrecido. — Produz — respondeu Harry, tirando a capa da invisibilidade da mochila. — Sinto que é o lugar onde devo estar hoje à noite. — Entendem o que eu quero dizer? — Não — exclamaram os dois amigos ao mesmo tempo, parecendo agora positivamente alarmados. — Isto aqui é a Félix Felices, presumo. — Isto aqui é a Félix Felices, presumo. — Perguntou Hermione, ansiosa, segurando o frasco contra a luz. — Você não apanhou outro frasquinho cheio de... sei lá... — Essência da insanidade — sugeriu Rony quando Harry jogou a capa nos ombros. Harry deu uma risada, e Rony e Hermione ficaram ainda mais alarmados. — Confie em mim. Sei o que eu estou fazendo. — Ou pelo menos... Ele rumou para a porta confiante. A Félix se esfeliza e sabe. Ele puxou a capa da invisibilidade sobre a cabeça e desceu as escadas com Rony e Hermione acompanhando-o, apressados. Ao pé da escada, Harry se esgueirou pela porta aberta. — O que é que você estava fazendo lá em cima com ela? — Guinchou-lhe lá Brown, sem ver Harry, encarando Rony e Hermione que hermegiam juntos do dormitório dos garotos. Harry ouviu Rony gaguejar enquanto disparava pela sala, deixando os amigos para trás. Passar pelo buraco do retrato foi simples. Ao se aproximar, Gene e Dino entravam, e Harry pôde sair entre os dois. Ao fazer isso, roçou-se em querer em Gina. — Não me empurra, Dino, por favor — disse a garota em tom aborrecido. — Você sempre faz isso. Posso perfeitamente entrar sozinha. O retrato girou, fechando a abertura à passagem de Harry, mas não antes que ele ouvisse a resposta enraivecida de Dino. Com a sensação de euforia aumentando, Harry saiu pelo castelo. Não precisou ter cautela porque não encontrou ninguém no caminho, mas isto não o surpreendeu. Esta noite, ele era o indivíduo mais sortudo de Hogwarts. Porque sabia que ir à cabana de Hagrid era a coisa certa, Harry não fazia a menor ideia. É como se a poção estivesse iluminando os poucos passos do seu caminho de cada vez. Ele não conseguia ver seu destino final. Não conseguia ver onde entrava Slughorn, mas sabia que estava agindo corretamente para obter a lembrança. Quando chegou ao salão da entrada, descobriu que Filch se esquecera de trancar a porta da entrada do castelo. Sorrindo, Harry escancarou-a e inspirou o cheiro de ar puro e grama por um momento, antes de descer as escadas e sair para a noite que caía. Foi quando chegou ao último degrau que lhe ocorreu que seria muito agradável passar pela horta a caminho da cabana de Hagrid. Não ficava exatamente no caminho, mas lhe pareceu claro que era um capricho a que devia obedecer. Então, dirigiu imediatamente os seus passos para a horta e ficou satisfeito, embora não de todo surpreso, ao topar com o professor Slughorn, conversando com a professora Sprout. Harry se escondeu atrás de uma mureta de pedra, sentindo-se em paz com o mundo e escutando a conversa dos dois. — Agradeço muito por me ceder seu tempo, Pomona. — Dizia Slughorn educadamente. — A maioria das autoridades concorda que elas são mais eficazes quando colhidas ao terpúsculo. — Ah, concordo inteiramente, respondeu o professor Sprout, cordial. — Essas são suficientes? — São mais que suficientes, respondeu Slughorn. — Harry viu que o professor carregava uma abraçada de plantas folhosas. — Dará para distribuir algumas folhas a cada aluno do terceiro ano e ainda sobrará para quem as cozinhar demais. — Bem, boa noite para você e, mais uma vez, muito obrigado. A professora Sprout saiu pela escuridão que se adensava em direção às estufas e Slughorn foi andando para o lugar em que estava Harry, invisível. Tomado de um desejo imediato de se revelar, Harry despiu a capa com um gesto dramático. — Boa noite, professor. — Pelas barbas de Merlin, você me assustou, disse Slughorn parando de súbito com um ar cauteloso. — Como foi que saiu do castelo? — Filch deve ter esquecido de trancar as portas, respondeu Harry animado, e ficou satisfeito de ver Slughorn amarrar a cara. — Vou dar parte desse homem. Ele se preocupa mais com bobagens do que com a verdadeira segurança, se você quer saber. — Mas por que está aqui fora, Harry? — Bem, senhor, é o Hagrid, respondeu Harry, sabendo que o certo naquele momento era dizer a verdade. — Ele está muito chateado. — Mas o senhor não vai contar a ninguém, não é, professor? — Não quero criar problema para ele. — Evidentemente, Slughorn ficou curioso. — Bem, não posso lhe prometer isso, respondeu com impaciência, mas sei que Dumbledore confia em Hagrid até a medula dos ossos, por isso tenho certeza de que não pode estar fazendo nada de muito ruim. — Bem, é uma aranha gigante que ele tinha há anos. Vivia na floresta, falava e tudo. — Houve rumores de que havia acromântulas na floresta, comentou Slughorn baixinho, olhando para a massa de árvores escuras. — É verdade, então? — É, mas a tal, a Aragog, a primeira que Hagrid conseguiu, morreu ontem à noite. Ele está arrasado. Quer companhia para fazer o enterro, e eu disse que iria. — Comovente. — Comovente, disse Slughorn distraído. Seus grandes olhos de pálpebras enrugadas, fixos nas luzes distantes da cabana de Hagrid. Mas o veneno da acromântula é muito valioso. Se o artrópole acabou de morrer, talvez ainda não tenha secado. Claro, eu não gostaria de fazer nada desrespeitoso se Hagrid está perturbado, mas se houvesse algum meio de obter algum... Quero dizer, é quase impossível obter veneno de uma acromântula viva. Slughorn parecia estar falando mais para si do que para Harry agora. Parece um terrível desperdício não recolhê-lo. Pode chegar a alcançar cem galeões por meio litro. Para ser franco, o meu salário não é alto. E Harry viu claramente o que precisava fazer. — Bem, disse ele, hesitando de modo convincente. — Bem, se o senhor quiser, professor. Hagrid provavelmente ficaria muito satisfeito. Fazer uma despedida melhor. Entende? — Claro! exclamou Slughorn. Seus olhos agora afascando de entusiasmo. — Faremos o seguinte, Harry. Encontro você lá embaixo com umas duas garrafas. Beberemos. Não a saúde da pobre criatura. Mas, em todo caso, faremos uma despedida em grande estilo, depois do enterro. E vou trocar a minha cravata. Esta é um pouco berrante para a ocasião. Ele voltou ligeiro para o castelo e Harry correu para a cabana de Hagrid satisfeitíssimo. — Você veio! exclamou Hagrid rouco quando abriu a porta e viu à sua frente Harry emergindo da capa da invisibilidade. — É, mas Rony e Hermione não puderam vir. Disse Harry. Eles realmente lamentam. Não faz... não faz mal. Ele teria ficado sensibilizado por você ter vindo, Harry. Hagrid deixou escapar um grande soluço. Tinha feito uma abraçadeira preta, que parecia uma tira de pano mergulhar em graxa de sapato. E seus olhos estavam inchados e vermelhos. Harry consolou-o com palmadinhas no cotovelo, que era a altura máxima do amigo que lhe conseguia atingir sem esforço. — Onde vamos enterrá-lo? Perguntou. — Na floresta? — Caramba, não! protestou Hagrid enxugando os olhos, que não paravam de recrimejar com a fralda da camisa. As outras aranhas não me deixarão nem chegar perto das teias, agora que o Aragog partiu. Fiquei sabendo que só as ordens dele evitavam que me comessem. Dá pra acreditar, Harry? A resposta sincera seria sim. Harry lembrou sem dificuldade a cena em que ele e Rony se viram cara a cara com a acromântula. Ficará bem evidente que Aragog era a única coisa que as impedia de devorar Hagrid. — Nunca teve antes uma área da floresta a que eu não pudesse ir — comentou Hagrid balançando a cabeça. — Não foi nada fácil tirar o cadáver de Aragog de lá. Acredite, elas costumam comer os mortos, entende? Mas eu queria dar a ele um enterro decente, uma despedida digna. Ele desatou a solução e Harry recomeçou a afagar seu cotovelo, dizendo ao mesmo tempo. — O professor Slugorne me encontrou quando eu ia descendo, Hagrid. — Bom, foi o que a poção parecia indicar que era o que devia ser feito. E Harry o fez. — Você não se encrencou, não? Perguntou Hagrid alarmado. — Não devia estar fora do castelo à noite, eu sei, a culpa é minha. — Não, não. Quando ele soube aonde eu ia, disse que também gostaria de vir prestar as últimas homenagens a Aragog. Ele foi vestir uma roupa mais apropriada, eu acho. E disse que traria umas garrafas para podermos beber a memória de Aragog. — Verdade? — escamou Hagrid, parecendo ao mesmo tempo espantado e comovido. — É. É muita bondade dele. É assim. E também não entregar você. Eu nunca tive realmente muito contato com Horácio Slugorne antes. Mas ele vem se despedir do velho Aragog, hein? — Bom, ele teria gostado disso, o Aragog. Harry pensou com seus botões que o Aragog teria gostado mais em Slugorne da fartura de carne comestível que ele oferecia, mas limitou-se a ir até a janela dos fundos da cabana de Hagrid, de onde teve a sinistra visão da enorme aranha que jazia de costas com as pernas encolhidas e entrelaçadas. — Vamos enterrar aqui? Hagrid. — Na sua horta? — Logo depois do canteiro de abóboles, pensei. Respondeu ele com a voz embargada. — Já cavei a sepultura, para podermos dizer alguma coisa simpática sobre ele. Lembranças felizes, entende? Sua voz tremeu e falhou. Houve uma batida na porta e ele se virou para atender a suando o nariz no grande lenço manchado. Slugorne apressou-se a entrar, trazendo várias garrafas nos braços e usando um sóbrio lenço preto ao pescoço. — Hagrid — disse ele com voz grave e profunda — lamento muito a sua perda. — É muita gentileza sua — respondeu Hagrid. — Hagrid, muito obrigado. E muito obrigado por não dar uma detenção a Harry. Eu nem sonharia. — Noite triste. Noite muito triste. Onde está o coitado? — Lá fora — informou Hagrid com a voz trêmula. — Vamos... vamos começar, então? Os três saíram para o quintal. A lua brilhava palidamente entre as árvores e sua claridade se misturava a luas que saíam da janela de Hagrid para iluminar o cadáver de Aragog, à beira de uma enorme cova ladeada por um monte de terra recém-cavada de três metros. — Magnífico — disse Slugorne, aproximando-se da cabeça de Aragog, onde oito olhos leitosos contemplavam inutilmente o céu e duas enormes pinças curvas brilhavam imóveis ao luar. Harry pensou ouvir o tínido de frascos quando Slugorne se curvou para as pinças, aparentemente examinando a enorme cabeça peluda. — Não é todo mundo que sabe apreciar como elas são bonitas — comentou Hagrid às costas de Slugorne, as lágrimas escorrendo dos seus olhos enrugados. — Eu não sabia que você tinha interesse em criaturas como o Aragog e Horácio. — Interesse? — Meu caro Hagrid, tenho veneração por elas — respondeu o professor, afastando-se do corpo. Harry viu o reflexo de um frasco desaparecer sob sua capa, embora Hagrid, secando os olhos, mais uma vez não notasse nada. — Agora, vamos prosseguir com o enterro? Hagrid assinou a cabeça concordando e se adiantou. Ergueu a gigantesca aranha nos braços e, com um enorme gemido, derrubou-a na cova. O corpo bateu no fundo, com um baque feio e triturante. Hagrid recomeçou a chorar. — Claro, é difícil para você que o conhecia melhor — disse Slugorne que, como Harry, só conseguia alcançar. Lançar o cotovelo de Hagrid, mas deu-lhe umas palmadinhas a si mesmo. — Que tal eu dizer umas palavrinhas? — Ele devia ter retirado muito veneno de boa qualidade de Aragog, pensou Harry, porque tinha um ar satisfeito quando se aproximou da cova e disse, em voz lenta e comovente. — Adeus, Aragog, rei dos aracnídeos. — Cuxa longa e fiel amizade, os que o conheceram jamais esquecerão. Embora o seu corpo se desintegre, o seu espírito permanecerá nas teias tranquilas de sua floresta natal. Que os seus descendentes multioculares prosperem e seus amigos humanos encontrem consolo pela perda que sofreram. — Foi... foi lindo — berrou Hagrid, desmontando em cima da estrumeira os prantos. — Vamos. — Vamos — disse Slugorne. E acenou com a varinha, fazendo uma grande quantidade de terra se elevar e cair com um ruído abafado sobre a aranha morta, formando um monte liso. — Vamos entrar e beber alguma coisa. — Pegue do outro lado dele, Harry. — Isso. — Em pé. — Em pé, Hagrid. — Vamos. Muito bem. Eles sentaram Hagrid em uma cadeira à mesa. Canino, que estivera escondido em seu cesto durante o enterro, agora veio pisando macio até ele e descansou a pesar a cabeça no colo de Harry, como sempre fazia. Slugorne desarrolhou uma das garrafas de vinho que trouxera. — Testei todas à procura de veneno, garantiu ele a Harry, servindo a primeira garrafa quase toda em uma das canecas tamanho balde de Hagrid e entregando-a a ele. Mandei um elfo doméstico provar cada garrafa depois do que aconteceu ao coitado do seu amigo Rupert. Harry imagina uma expressão de Hermione se algum dia ela viesse a saber deste abuso contra elfos domésticos, e decidiu que jamais o mencionaria à amiga. — Uma para Harry, disse Slugorne dividindo uma segunda garrafa em duas canecas, e uma para mim. — Bem. Ele ligou a caneca. — Ao Aragog. — Aragog, repetiram juntos, Harry e Hagrid. Slugorne e Hagrid tomaram um grande gole. Harry, porém, com o seu próximo passo iluminado pela Félixis Felices, percebeu que não devia beber. Então fingiu apenas tomar um gole e, em seguida, devolveu a caneca à mesa. — Eu o criei a partir de um ovo, sabem? Disse Hagrid sombriamente. — Uma coisinha à toa, quando saiu da casca. Mais ou menos do tamanho de um pequenez. — Que encanto! comentou Slugorne. Eu costumava guardar Aragog em um armário na escola, até que... — Bom. Passou uma sombra pelo rosto de Hagrid, e Harry entendeu o porquê. Tom Hiddell tinha tramado para Hagrid ser expulso da escola, culpado de ter aberto a câmara secreta. Slugorne, porém, não parecia estar ouvindo. Contemplava o teto, de onde pendiam vários tachos de latão, bem como uma sedosa mecha de pelos muito brancos. — Isso não pode ser pelo de unicórnio, Hagrid. Pode? — Ah, é. — Respondeu ele com indiferença. — Arrancado da cauda deles, os pelos se agarram nos galhos e plantas da floresta, e aí... — Mas, meu caro, você sabe o quanto vale isso? — O uso para prender bandagens e outras coisas, quando algum bicho se machuca — disse Hagrid, sacudindo os ombros. — É útil a beça, muito forte mesmo. Slugorne tomou mais um grande gole da caneca, seus olhos agora percorrendo a cabana atentamente à procura, Harry percebeu, de mais tesouros que ele pudesse converter em um copioso suprimento de hidromel envelhecido em carvalho, abacaxi cristalizado e paletós de smoking de veludo. Ele tornou a encher a caneca de Hagrid, e a sua própria, e interrogou-o sobre as criaturas que viviam na floresta atualmente, e como viviam, e se ele dava conta de cuidar de todas. Hagrid, tornando-se expansivo sob a influência da bebida e do interesse lisonjeiro de Slugorne, parou de enxugar os olhos e emparcou feliz em uma longa explicação sobre a criação de tronquilhos. A essa altura, Félixis Felices deu um toque em Harry, e ele reparou que o suprimento de bebida que Slugorne trouxera estava se esgotando com rapidez. Harry ainda não conseguia realizar o feitiço de reposição sem pronunciar o encantamento em voz alta, mas a ideia de que fosse incapaz de realizá-lo esta noite era recível. De fato, Harry riu interiormente, quando, sem que Hagrid nem Slugorne, agora trocando casos sobre o comércio clandestino de ovos de dragão, o vissem, apontou a varinha por baixo da mesa para as garrafas vazias, e elas imediatamente tornaram a encher. Decorrida a mais ou menos uma hora, os dois professores começaram a fazer brindes extravagantes. A Hogwarts, a Dumbledore, ao vinho dos elfos, e a... — Harry Potter! — derrou Hagrid, babando um pouco do vinho no queixo, ao esvaziar sua décima quarta caneca. — Com certeza! — escamou Slugorne, com a voz meio pastosa. — Perry Otter! — o garoto eleito que... — Bem, alguma coisa assim! — murmurou ele, esvaziando sua caneca também. Não demorou muito, Hagrid recomeçou a chorar e insistiu que Slugorne ficasse com a cauda do unicórnio inteira, que o professor embolsou aos gritos de... — Há amizade! Há generosidade! Há dez galeões o pelo! E, durante algum tempo, Hagrid e Slugorne se sentaram lado a lado abraçados, cantando uma música lenta e triste sobre um bruxo moribundo chamado Odo. — Harry! Os bons morrem jovens! — murmurou Hagrid, debruçando-se sobre a mesa. Um pouco vesgo, enquanto Slugorne continuava a gorjar o refrão. — Meu pai não tinha idade para morrer. Nem a sua mãe, nem o seu pai, Harry. Lágrimas enormes tornaram a vazar dos cantos dos olhos enrugados de Hagrid. Ele agarrou o braço de Harry e sacudiu-o. Melhor bruxo e bruxa da idade deles que já conheci. Uma desgraça! Uma desgraça! Slugorne cantava melancolicamente. E Odo, o herói, foi levado para casa. Para o lugar que jovem conhecera, e sepultado com o chapéu pelo avesso, e a varinha partida ao meio. Que tristeza! Uma desgraça resmungou Hagrid, e sua enorme cabeça desgranhada rolou para o lado, sobre os braços cruzados, e ele adormeceu roncando profundamente. — Desculpe, disse Slugorne com soluço, não consigo cantar afinado nem para salvar a vida. — Hagrid não estava falando do seu modo de cantar, explicou Harry em voz baixa. Estava falando da morte dos meus pais. — Ah! — exclamou Slugorne, reprimindo um grande arroto. — Ah, nossa! Aquilo foi... foi de fato terrível. Uma desgraça mesmo. Foi terrível. Parecia não encontrar o que dizer e optou por tornar a encher as canecas. — Suponho que você... não se lembre. Não é, Harry? — perguntou ele sem jeito. — Não. Bem, eu só tinha um ano quando eles morreram, respondeu Harry, seus olhos fixos na chama da vela que bruxuleava com os fortes roncos de Hagrid. Mas descobri com bastante exatidão o que aconteceu. Meu pai morreu primeiro. — O senhor sabia? — Não, não sabia. — Disse Slugorne com a voz abafada. — É. — Voldemort matou-o e, em seguida, passou por cima do cadáver dele em direção à minha mãe. Slugorne estremeceu violentamente, mas não parecia capaz de despregar o olho horrorizado do rosto de Harry. — Disse a ela para sair do caminho — continuou Harry sem piedade. — Voldemort me contou que minha mãe não precisava ter morrido. Ele só queria a mim. Ela poderia ter fugido. — Nossa! — murmurou Slugorne. — Ela podia ter... Ela não precisa... — Que horror! — Não é mesmo? — concordou Harry num sussurro quase inaudível. — Mas ela não se mexeu. Papai já estava morto. Mas ela não queria que eu morresse também. Tentou suplicar ao voo de morte, mas ele apenas viu. — Basta! — exclamou Slugorne repentinamente, erguendo a mão trêmula. — Realmente... — Basta! — exclamou Slugorne repentinamente, erguendo a mão trêmula. — Realmente, meu caro rapaz, basta. Sou um velho. Não preciso ouvir. Não quero ouvir. — Me esqueci! — mentiu Harry. A Félix Felices orientando-o. O senhor gostava dela, não? — Gostava dela? Repetiu Slugorne em seus olhos, tornando-a se encher de lágrimas. Não consigo imaginar alguém que a conhecesse e não gostasse dela. Muito corajosa. Muito engraçada. Foi pavorosa. — Mas o senhor não quer ajudar o filho dela. Continuou Harry. Ela deu a vida por mim, mas o senhor não quer me dar uma lembrança. Os roncos trovejantes de Hagrid ecoavam pela cabana. Harry encarava sem vacilar os olhos lacrimosos de Slugorne. O professor de poções parecia incapaz de desviar o olhar. — Não diga isso — sussurrou ele. — Não é uma questão... Se fosse para ajudá-lo, é claro. Mas não vai adiantar nada. — Vai — disse Harry em voz alta e clara. — Dumbledore precisa de informações. Eu preciso de informações. Ele sabia que estava seguro. A Félixes lhe dizia que o professor não lembraria nada pela manhã. Olhando direto nos olhos de Slugorne, Harry se inclinou ligeiramente para ele. — Eu sou o eleito. Tenho de matá-lo. Preciso daquela lembrança. Slugorne ficou mais pálido que nunca. O suor brilhava em sua testa lisa. — Você é o eleito? — Claro que sou — respondeu Harry calmamente. — Mas então, meu caro rapaz, você está me pedindo muito. Você está me pedindo, de fato, que o ajude em sua tentativa de destruir. O senhor não quer se livrar do bruxo que matou Lillian Evans? — Harry. — Harry, claro que quero, mas o senhor tem medo que ele descubra que me ajudou? Slugorne não respondeu. Estava aterrorizado. Seja corajoso como a minha mãe, professor. Slugorne ergueu a mão gorducha e levou os dedos trêmulos à boca. Por um instante parecia um bebê que crescera demais. — Não me orgulho — sussurrou ele entre os dedos. — Tenho vergonha do que aquela lembrança mostra. Acho que eu talvez tenha causado um grande estrago naquele dia. O senhor compensaria o que fez me entregando aquela lembrança. Seria um ato de grande coragem e nobreza. Hagrid, adormecido, se mexeu e continuou a roncar. Slugorne e Harry olharam-se fixamente por cima da vela gotejante. Fez-se um silêncio extremamente longo, mas a Félixis Felices disse a Harry que não o quebrasse, que a guardasse. Então, muito lentamente, Slugorne levou a mão ao bolso e puxou a sua varinha. Enfiou a outra mão por dentro da capa e tirou um frasquinho vazio. Ainda sustentando o olhar de Harry, Slugorne tocou a têmpora com a ponta da varinha e retirou-a, fazendo com que o longo fio prateado de lembrança saísse, também preso na ponta da varinha. A lembrança foi se esticando, se esticando, até partir e balançar luminosa e prateada da varinha. O professor colocou-a no frasco onde ela se enroscou. Depois se expandiu, espiralando como um gás. Ele arrolhou o vidro com a mão trêmula e passou-o por cima da mesa para Harry. — Muito obrigado, professor. — Você é um bom rapaz, disse Slugorne, com as lágrimas escorrendo pelas bochechas gordas e entrando em seus bigodes de leão marinho. — E você tem os olhos dela. — Só não pense muito mal de mim depois que vir. E ele também descansou a cabeça sobre os braços, deu um profundo suspiro e adormeceu. FIM DO CD 22 CD 23 Capítulo 23 Orcruxes Harry sentiu o efeito da Félixis Felices começar a passar enquanto se esgueirava sorrateiro de volta ao castelo. A porta da frente permanecia destrancada, mas no terceiro andar encontrou pirraça e por pouco evitou ser detido mergulhando em um dos seus atalhos laterais. Quando finalmente chegou ao quadro da mulher gorda e despiu a capa da invisibilidade, não se surpreendeu com a sua grande má vontade em atendê-lo. — Que horas você acha que são? — Eu realmente lamento. Tive de sair para uma coisa importante. — Bem, a senha mudou à meia-noite e você terá de dormir no corredor. Não é assim? — A senhora está brincando — replicou Harry. — Por que mudaram a senha à meia-noite? — Porque mudaram — respondeu a mulher gorda. — Se não gostou, vá reclamar com o diretor. Foi ele que reforçou a segurança. — Fantástico — retrucou Harry com amargura, examinando o chão duro à sua volta. — Realmente genial. — É. Eu iria realmente reclamar com Dumbledore se ele estivesse aqui, porque foi ele quem quis que eu... — Ele está aqui — disse uma voz às suas costas. O professor Dumbledore retornou à escola a uma hora. Nick, quase sem cabeça, flutuou em direção a Harry. Sua cabeça balançando, como sempre, em cima da gola de tufos engomados. — Soube pelo barão sangrento que ouviu chegar — informou Nick. — Parecia muito animado, segundo o barão, embora um pouco cansado, é claro. — E onde ele está? — perguntou Harry com o coração aos saltos. — Ah, gemendo e arrastando correntes na torre de astronomia. É um dos seus passatempos preferidos. — Não, não o barão sangrento. Dumbledore. — Ah, no escritório dele. — Acredito, pelo que me disse o barão, que tem de cuidar de uns assuntos antes de se recolher. — É, tem mesmo — disse Harry. — A excitação incendiando o seu peito ante a perspectiva de contar a Dumbledore que obtivera a lembrança. Ele deu meia volta e saiu correndo, sem dar atenção à mulher gorda que o chamava. — Volte aqui. — Está bem, eu menti. Fiquei aborrecida porque você me acordou. A senha ainda é solitária. Harry, porém, já disparava pelo corredor. E, minutos depois, estava dizendo bombas de caramelo, a gárgula do diretor, que saltou para o lado e deixou que ele entrasse na escada em espiral. — Entre — mandou Dumbledore, quando Harry bateu. Pela voz parecia exausto. Harry empurrou a porta. Ali estava o escritório de Dumbledore, com a aparência de sempre, exceto pela vista do céu escuro e estrelado através das janelas. — Céus, Harry — disse o diretor surpreso. — A que devo este prazer tão tardio? — Senhor. — Consegui. Consegui a lembrança de Slugorn. Harry tirou o frasquinho e mostrou a Dumbledore. Por um momento, o diretor pareceu aturdido. Então, seu rosto se iluminou com um grande sorriso. — Harry — que notícia espetacular! — Muito bom. Muito bom mesmo. Eu sabia que você conseguiria. Aparentemente esquecido da hora tardia, rapidamente ele contornou a escrivaninha, apanhou o frasco com a lembrança de Slugorn com a mão boa e foi até o armário onde guardava a penceira. — E agora — disse Dumbledore, colocando a bacia de pedra em cima da escrivaninha e despejando nela o conteúdo do frasco — — Agora, finalmente veremos. — Harry — vamos. — Harry se corvou obedientemente para a penceira e sentiu os pés abandonarem o chão do escritório. Mais uma vez ele caiu pelo vácuo escuro e aterrissou na antiga sala de Horácio e Slugorn, muitos anos atrás. Ali estava o professor, muito mais jovem, com seus cabelos cor de palha, espessos e brilhantes, e seus bigodes arruivados, sentado na confortável bergerê em sua sala, os pés apoiados no puff de veludo, uma das mãos segurando uma tacinha de vinho, e a outra enfiada em uma caixa de apacaxi cristalizado. E ali estavam ao redor de Slugorn meia dúzia de adolescentes, Tom Riddle entre eles, com um anel ouro e preto de cérvulo brilhando no dedo. — Dumbledore aterrissou ao lado de Harry na hora em que Riddle perguntava. — Senhor, é verdade que a professora Mary Toad está se aposentando? — perguntou Riddle. — Tom, Tom, se eu soubesse, não poderia lhe dizer — respondeu Slugorn, sacudindo um dedo açucarado para Riddle, um gesto de censura, embora estragasse esse efeito com uma ligeira piscadela. — Confesso que gostaria de saber onde você obtém as suas informações, rapaz. Sabe mais do que metade dos professores. Riddle sorriu. Os outros garotos riram e lhe lançaram olhares de admiração. — Com a sua fantástica habilidade para saber o que não deve e a sua cuidadosa bajulação das pessoas certas — — aliás, obrigado pelo apacaxi, você acertou, é o meu preferido — vários meninos tornaram a rir. — Estou seguro que chegará ministro da magia em vinte anos. — Quinze, se continuar a me mandar abacaxis. — Tenho excelentes contatos no ministério. Tom Riddle apenas sorriu, enquanto os colegas davam gostosas risadas. Harry reparou que ele não era de modo algum o mais velho do grupo, mas todos os garotos pareciam considerá-lo seu líder. — Não sei se a política me conviria, senhor — respondeu ele quando cessaram as risadas. — Primeiro porque não pertenço às famílias bem-nascidas. Uns dois garotos trocaram sorrisos debochados. Harry teve certeza de que se divertiam com uma piara secreta, sem dúvida ligada ao que sabiam ou suspeitavam a respeito do famoso antepassado do líder da gangue. — Tolice — replicou Slughorn energicamente — não poderia ser mais evidente que você descende de boa família bruxa, com as habilidades que tem. — Não, você irá longe, Tom. Até hoje jamais me enganei a respeito de um aluno. O pequeno relógio de ouro sobre a escrivaninha de Slughorn bateu onze horas às suas costas, e ele se virou. — Seus, já é tão tarde assim? — exclamou o professor. — É melhor irem andando, rapazes, ou todos ficaremos encrecados. — Lestrange, quero o seu trabalho até amanhã ou receberá uma detenção. — O mesmo se aplica a você, Avery. Um a um os garotos saíram da sala. Slughorn levantou-se da poltrona com esforço e levou seu cálice vazio até a escrivaninha. Um movimento atrás do professor o fez virar-se. Riddle continuava parado ali. — Ande logo, Tom. Você não quer ser apanhado fora da cama depois da hora. Ainda mais ser no monitor. — Senhor, eu queria lhe perguntar uma coisa. — Então pergunte, meu rapaz. — Pergunte. — Senhor, estive imaginando que o senhor saberia sobre... 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 horcruxes. — Slughorn encarou, acariciando distraidamente a haste da taça de vinho com os dedos grossos. — Um trabalho para a defesa contra as artes das trevas, ah? Mas Harry percebeu que Slughorn sabia perfeitamente bem que não era trabalho escolar. — Não exatamente, senhor. Encontrei o termo em um livro e não entendi muito bem. — Não. — Bom, você estaria num apuro para encontrar em Hogwarts um livro com detalhes sobre horcruxes, Tom. É feitiço das trevas. Realmente das trevas. — Mas obviamente o senhor conhece bem todos eles, não? — Quero dizer, um bruxo como o senhor? — Me desculpe. Quero dizer, se o senhor não puder falar, obviamente... — Achei que se alguém pudesse seria o senhor. Então pensei em perguntar. — A coisa foi muito bem feita, pensou Harry. A hesitação, o tom descontraído, a adulação discreta, nada excessivo. Ele, Harry, tinha experiência demais em tentativas para extrair informações de gente relutante, para não reconhecer um mestre em ação. Percebia que Riddle queria informação e muito. Talvez tivesse gasto semana se preparando para aquele momento. — Bom, falou Slughorn, sem olhar para Riddle, mas brincando com a fita da caixa de abacaxis cristalizados. — Bem, é claro que não pode haver mal algum em lhe dar uma ideia geral. Só para você entender o termo, horcruxes é a palavra usada para um objeto em que a pessoa ocultou parte da própria alma. — Mas não entendo muito bem como se faz isso, senhor. A voz de Riddle estava cuidadosamente controlada, mas Harry sentiu sua excitação. — Bem, a pessoa divide a alma, entende? — Explicou Slughorn. — E esconde uma metade dela em um objeto externo ao corpo. Então, mesmo que seu corpo seja atacado ou destruído, a pessoa não poderá morrer, porque parte de sua alma continuará presa à terra, intacta. Mas, naturalmente, a existência sob tal forma... O rosto de Slughorn murchou e Harry se viu relembrando palavras que eu ouvira havia quase dois anos. Fui arrancado do meu corpo e me tornei menos que um espírito, menos que o fantasma mais insignificante. Mas, ainda assim, continuei vivo. Poucas pessoas iriam querer, Tom. Muito poucas. A morte seria a preferível. Mas a sofreguidão de Riddle naquele momento era visível. Sua expressão era ávida. Ele já não conseguia esconder o seu desejo. — E como é que se divide a alma? — Bem, respondeu Slughorn, constrangido. — Você precisa compreender que a alma deve permanecer intocada e una. A divisão é um ato de violação, é contra a natureza. Mas como é que se faz? — Por meio de uma ação maligna. Há suprema maldade. Matando alguém. — Matar rompe a alma. O bruxo que desejasse criar uma orcruxis usaria essa ruptura em seu proveito. Encerraria a parte que se rompeu. — Encerraria? Mas como? — Há um feitiço. — Não me pergunte. Eu não conheço. Respondeu Slughorn, sacudindo a cabeça como um velho elefante importunado por mosquitos. — Tem o cara de quem já experimentou isso? Tem o cara de homicida? — Não. — Não, senhor. Naturalmente que não. — Apressou-se a dizer Riddle. — Desculpe. — Não pretendia ofender o senhor. — Tudo bem, tudo bem. Não me ofendi. — Disse o professor bruscamente. — É natural sentir alguma curiosidade por essas coisas. Bruxos de certo calibre sempre se sentiram atraídos por esses aspectos da magia. — Sim, senhor. — Mas o que eu não entendo, só por curiosidade, quero dizer, será que o morcruxis serve para alguma coisa? Pode-se dividir a alma apenas uma vez? — Não seria melhor fortaleceria mais a pessoa se ela dividisse a alma em várias partes? Quero dizer, por exemplo, sete não é o número mágico mais poderoso? Será que sete, pelas barbas de Merlinton, ganhou Slughorn? — Sete? — Já não é bastante ruim pensar em matar uma pessoa? E, em todo caso, bastante ruim romper a alma uma vez, mas romper em sete partes? Slughorn parecia agora profundamente perturbado. Fitava Riddle como se nunca o tivesse visto direito. E Harry percebia que estava começando a se arrepender de ter entrado naquela conversa. — É claro — murmurou. — Isto é uma hipótese o que estamos discutindo, não é mesmo? — Uma questão acadêmica? — É claro que sim, senhor — concordou Riddle imediatamente. — Ainda assim, Tom, não repita para ninguém o que eu disse, ou seja, o que discutimos. As pessoas não gostariam de pensar que estivemos conversando sobre Horcruxes. É um assunto proibido em Hogwarts, sabe? Dumbledore é particularmente rigoroso nisso. — Não direi uma palavra, senhor — prometeu Riddle se retirando. Mas não antes de Harry ter visto de relance o seu rosto, em que se espalhava aquela mesma felicidade delirante do dia em que descobrira que era bruxo, o tipo de felicidade que não realçava as suas bonitas feições, mas, por alguma razão, as tornava menos humanas. — Obrigado, Harry — disse Dumbledore em voz baixa. — Vamos. Quando Harry voltou ao escritório, Dumbledore já estava sentado à escrivaninha. O garoto sentou-se também e esperou o diretor falar. — Há muito tempo estou esperando obter esta prova — disse ele por fim. — Confirmo a teoria em que venho trabalhando. Me diz que tenho razão. E também, quanto chão ainda precisamos percorrer. Harry de repente reparou que cada um dos retratos dos antigos diretores e diretoras das paredes estava acordado e atento à conversa. Um bruxo corpulento de nariz vermelho chegar a apanhar uma corneta acústica. — Bem, Harry — recomeçou o diretor — estou certo de que você compreendeu o significado do que acabou de ouvir. — A mesma idade que você, com uma diferença de poucos meses a mais ou a menos, Tom Riddle estava fazendo tudo o que podia para descobrir como se tornar imortal. — O senhor, então, acha que ele conseguiu? — Ele fez uma horcruxis e foi por isso que não morreu quando me atacou? — Tinha uma horcruxis escondida em algum lugar? Um pedacinho de sua alma estava segura? — Um pedacinho ou muitos. — Você ouviu, Voldemort? O que ele queria, diz Lugorne, era uma opinião sobre o que aconteceria ao bruxo que criasse mais de uma horcruxis. O que aconteceria ao bruxo tão decidido evitar a morte que se dispusesse a matar muitas vezes, romper a alma seguidamente para poder guardá-la em várias horcruxis secretas e separadas? Nenhum livro teria lhe dado tal informação. Até onde sei, até onde estou certo que Voldemort sabia, nenhum bruxo jamais romper a alma em mais de dois pedaços. — Dumbledore fez uma pausa momentânea para coordenar os pensamentos e então disse. — Há quatro anos, recebi o que considero uma prova decisiva de que Voldemort dividiu sua alma. — Onde? — Perguntou Harry. — Como? — Recebia de você, Harry. — O diário de Hiddle. O que dava instruções para reabrir a Câmara Secreta. — Não compreendo, senhor. — Bem, embora eu não tivesse visto o Hiddle que saiu do diário, o que você me escreveu foi um fenômeno que eu jamais presenciara. Uma simples lembrança começar a agir e pensar por conta própria. Uma simples lembrança exaurir a vida da menina em cujas mãos fora parar. — Não. Alguma coisa muito mais sinistra vivia naquele livro. Um fragmento de alma. Disse eu estava quase seguro. O diário era uma horcruxis. Mas isto levantava o mesmo número de perguntas que respondia. O que mais me intrigava e assustava é que o diário tinha sido planejado não apenas como uma arma, mas como uma salvaguarda. — Continuo sem entender — disse Harry. Bem, ele produziu o efeito que se espera de Morcruxis. Em outras palavras, o fragmento de alma oculto no diário foi resguardado. E, sem dúvida, desempenhou o seu papel de impedir a morte do dono. Mas não podia restar dúvida de que Riddle realmente queria que alguém lesse aquele diário, queria que aquela parte de sua alma habitasse ou possuísse outra pessoa, de modo que o monstro de Slytherin pudesse mais uma vez ser solto. Bom, ele não queria desperdiçar todo o seu esforço. Queria que as pessoas soubessem que ele era herdeiro de Slytherin, coisa que ele não pôde assumir naquela época. — Correto — disse Dumbledore, assentindo com a cabeça. — Mas você não percebe, Harry, que, se ele pretendia que futuramente o diário passasse a um aluno de Hogwarts ou fosse plantado nele, estava sendo extraordinariamente insensível com relação ao precioso fragmento de sua alma ali escondido? O Morcruxis, como explicou o professor Slugorn, serve para guardar uma parte do eu em lugar secreto e seguro. Não para o bruxo atirá-la aos pés de alguém, correndo o risco de vê-la destruída. — Como de fato ocorreu? — Aquele determinado fragmento de alma não existe mais. Você cuidou dele. O pouco caso com que Voldemort tratou essa horcruxis me pareceu um péssimo agora. Parecia-me um indício de que ele devia ter, ou planejava ter, mais horcruxis. Por isso, a perda da primeira não causaria grande prejuízo. Eu não queria acreditar, mas nada mais parecia fazer sentido. — Então, você me contou, dois anos depois, que, na noite em que Voldemort retomou seu corpo, ele tinha feito uma afirmação alarmante e muito esclarecedora aos comensais da morte. — Eu que cheguei mais longe do que qualquer outro no caminho que leva à imortalidade. Foram essas as palavras que você me relatou. Mais longe do que qualquer outro. E pensei ter entendido o que isto queria dizer, embora os comensais da morte não tenham. — Ele estava se referindo às suas horcruxes no plural. — No plural, Harry. O que acredito que nenhum outro bruxo já mais tenha possuído. Contudo, se encaixa perfeitamente. Com a passagem do tempo, Lord Voldemort parecia ter se tornado menos humano, e as transformações que ele sofrera só me pareciam explicáveis se sua alma estivesse mutilada, além da esfera do que chamaríamos de maldade normal. — Então ele se tornou imperecível matando outras pessoas? — Perguntou Harry. — Por que ele não fez uma pedra filosofal? Ou roubou uma se estava tão interessado na imortalidade? — Sabemos que foi exatamente isto que ele tentou fazer cinco anos atrás — afirmou Dumbledore. — Mas há várias razões pelas quais, em minha opinião, a pedra filosofal seria menos desejável para o Lord Voldemort do que Horcruxes. — Embora o Elixir da vida de fato prolongue a vida, precisa ser tomado regularmente para sempre. Se quem o beber quiser conservar a imortalidade, portanto, Voldemort ficaria inteiramente dependente do Elixir. Mas, se ele se esgotasse, ou fosse contaminado, ou se a pedra fosse roubada, Voldemort morreria como qualquer outro homem. Lembre-se de que ele gosta de agir sozinho. Acredito que teria achado a ideia de depender, ainda que fosse do Elixir, intolerável. Naturalmente, estava disposto a bebê-lo, se isso livrasse da semivida a que tinha sido condenado depois que atacou você. Apenas para recuperar um corpo. A partir daí, estou convencido de que ele pretendia continuar a depender de suas Horcruxes. Nada mais seria necessário, se, ao menos, pudesse recuperar a forma humana. Já era imortal, entende? Ou quase tão imortal quanto o homem pode ser. Mas agora, Harry, munido desta informação, a lembrança crucial que você conseguiu obter para nós, estamos mais próximos do segredo para liquidar o Lord Voldemort do que alguém já esteve antes. Você ouviu o que lhe disse, Harry. Não seria melhor. Fortaleceria mais a pessoa se ela dividisse a alma em várias partes. — Sete não é o número mágico mais poderoso? Sete não é o número mágico mais poderoso? — Sim. Acho que a ideia de uma alma em sete partes agradaria muito a Lord Voldemort. — Ele fez sete Horcruxes? — questionou Harry, horrorizado. — Enquanto vários retratos nas paredes soltaram exclamações semelhantes de susto e indignação. — Mas elas poderiam estar em qualquer parte do mundo, escondidas, enterradas ou invisíveis. — Fico satisfeito que você avalie a amplitude do problema — disse Dumbledore calmamente. — Mas, primeiro, não, Harry. Não são sete Horcruxes. São seis. A sétima parte da alma, por mais desfigurada que esteja, habita o seu corpo regenerado. Foi a parte dele que viveu uma existência espectral por tantos anos durante o seu exílio. — Sem essa, ele não possui eu algum. Essa sétima parte é a última que quem quiser matar, Lord Voldemort, deverá atacar. A parte que vive em seu corpo. — Mas há seis Horcruxes, então? — perguntou Harry, meio desesperado. — Como é que vamos encontrá-las? — Está esquecendo? Você já destruiu uma. — E eu destruí outra. — Foi? — perguntou o garoto ansioso. — Sem dúvida, respondeu Dumbledore, erguendo a mão escura que parecia queimada. — O anel, Harry. O anel de Cérvolo. E também uma terrível maldição que havia nele. Se não fosse... Me desculpe, a aparente falta de modéstia, a minha prodigiosa habilidade e a oportuna intervenção do professor Snape quando retornei a Hogwarts, desesperadamente ferido, eu não teria sobrevivido para contar a história. Contudo, a mão murcha não me parece um preço exorbitante a pagar por um sétimo da alma de Voldemort. O anel deixou de ser um Horcruxes. — Mas como foi que o senhor descobriu? — Bem, como você sabe, faz muitos anos que me incumbi de descobrir o máximo possível sobre o passado de Voldemort. Viajei extensamente, visitando os lugares que ele conheceu. Encontrei, por acaso, o anel escondido nas ruínas da casa de Gaunt. Parece que ao conseguir encerrar uma parte de sua alma no anel, ele não quis mais usá-lo. Escondeu-o, protegido por vários encantamentos poderosos, no casebre em que seus antepassados tinham vivido. Morfino já fora levado para Azkaban, é claro. Sem nunca suspeitar que eu pudesse um dia me dar ao trabalho de visitar a ruína ou estar atento a vestígios de ocultamento mágico. No entanto, não devemos nos felicitar com excessivo entusiasmo. Você destruiu o diário, e eu, o anel. Mas, se estivermos certos em nossa teoria de uma alma dividida em sete partes, restam quatro horcruxes. E elas poderiam ser qualquer coisa. Poderiam ser latas velhas, ou, sei lá, frascos de poções vazios. Você está pensando em chaves de portal, Harry, que devem ser objetos comuns, que não chamem atenção. Mas Lord Voldemort usaria latas ou velhos frascos de poção para guardar a sua preciosa alma? Você está esquecendo o que lhe mostrei. Lord Voldemort gostava de colecionar troféus, e preferia objetos com uma convincente história mágica. Seu orgulho, sua crença na própria superioridade, sua determinação de abrir para si um lugar surpreendente na história da magia. Tudo isto me sugere que Voldemort escolheria suas horcruxes com algum cuidado, favorecendo objetos que merecessem tal honra. — O diário não era assim tão especial. — O diário, como você mesmo disse, provava que ele era o herdeiro de Sliterim. Tenho certeza de que Voldemort considerava isto de extraordinária importância. — E as outras horcruxes? O senhor acha que... que sabe o que são? — Só posso imaginar — respondeu Dumbledore. — Pelas razões que já lhe dei, acredito que Lord Voldemort daria preferência a objetos que, em si, possuíssem certo esplendor. Portanto, repassei a vida de Voldemort procurando provas do desaparecimento de certos artefatos à sua volta. — O medalhão! — escamou Harry em voz alta. — A taça de Hufflepuff! — Certo — disse Dumbledore, sorrindo. — Eu estaria pronto a apostar. Talvez não a minha outra mão, mas os dois dedos, que esses... esses objetos foram transformados nas horcruxes três e quatro. As duas restantes, presumindo mais uma vez que ele tenha criado seis totais, são mais problemáticas. Mas eu arriscaria o palpite de que, uma vez que obteve os objetos de Hufflepuff e Slytherin, ele saiu em busca de outros que tivessem pertencido a Gryffindor ou Ravenclown. Estou certo de que quatro objetos dos quatro fundadores teriam exercido uma forte atração na imaginação de Voldemort. Não sei dizer se ele conseguiu achar alguma coisa de Ravenclown. — Atrevo-me a afirmar, porém, que a única relíquia conhecida de Gryffindor continua a salvo. Dumbledore apontou os dedos escuros para a parede às suas costas, onde uma espada incrustada de rubis descansava em uma caixa de vidro. — O senhor acha que essa é a verdadeira razão por que ele queria voltar a Hogwarts para tentar encontrar alguma coisa de um dos outros fundadores? — Exatamente o que pensei. Mas, infelizmente, isso não nos leva muito longe, porque ele foi recusado, ou assim acredito, sem ter tido oportunidade de dar uma busca na escola. Sou forçado a concluir que ele nunca satisfez a sua ambição de colecionar objetos dos quatro fundadores. Inegavelmente possui a dois. Talvez tenha encontrado um terceiro. Isto é o melhor que podemos afirmar, por ora. — Mesmo que ele tenha encontrado alguma coisa de Ravenclown ou de Gryffindor, ainda falta a sexta horcruxes, disse Harry, contando nos dedos, a não ser que tenha conseguido as duas. — Creio que não. — Replicou Dumbledore. — Acho que sei qual é a sexta horcruxes. — Fico imaginando o que você dirá se eu confessar que há algum tempo sinto curiosidade pelo comportamento da cobra na gine. — A cobra? — Espantou-se Harry. — Pode-se usar animais como horcruxes? — Bem, não é aconselhável fazer isso, porque confiar uma parte da alma algo que pode pensar e se locomover, obviamente é muito arriscado. Contudo, se meu cálculo estiver correto, faltava a voo de morte e pelo menos uma horcruxes para completar as seis que pretendia, quando entrou na casa de seus pais com a intenção de matar você. Ele parece ter reservado o processo de criar horcruxes a mortes particularmente significantes. — Você certamente estaria nesse caso. Ele acreditava que matando-o eliminaria o perigo descrito na profecia. — Acreditava que se tornaria invencível. Tenho certeza de que pretendia fazer a última horcruxes com a sua morte. Sabemos que ele fracassou. Mas depois de um intervalo de alguns anos, Voldemort usou na gine para matar um velho trouxa e talvez lhe ocorresse transformá-la em sua última horcruxes. A cobra enfatiza a ligação com Slytherin, que, por sua vez, realça a mística de Lord Voldemort. Acho que ele talvez goste tanto dela quanto é capaz de gostar de alguma coisa. — Sem dúvida, gosta de mantê-la por perto e parece exercer um controle incomum sobre ela, até mesmo para um ofidioglota. — Então, disse Harry, o diário já foi. O anel também. A taça, o medalhão e a cobra continuam intactos. — E o senhor acha que talvez haja uma horcruxes que, no passado, pertenceu a Ravenclaw ou Gryffindor? — Um resumo adminavelmente sucinto e exato, aprovou Dumbledore, inclinando a cabeça. — Então, o senhor ainda está procurando as horcruxes? É atrás delas que o senhor tem ido quando se ausenta da escola? — Correto. Faz muito tempo que as procuro. — Acho, talvez... — Acho que eu esteja próximo de encontrar mais uma. Há sinais promissores. — E se encontrar? Perguntou Harry ligeiro. Posso ir com o senhor e ajudá-lo a se livrar dela? Dumbledore quitou Harry atentamente por um momento antes de responder. — Acho que sim. — Posso? — exclamou Harry, muito surpreso. — Pode. — Confirmou o diretor com um leve sorriso. — Acho que você conquistou esse direito. Harry criou ânimo novo. Era muito bom não ouvir palavras acautelatórias e protetoras para variar. Os diretores e diretoras nas paredes pareceram menos impressionados com a decisão de Dumbledore. Harry viu alguns deles balançarem negativamente a cabeça e Fineus Nígelus rir pelo nariz. — Voldemort sabe quando uma orcruxia se é destruída, senhor? — É capaz de sentir? Perguntou Harry, não dando atenção aos quadros. — Uma pergunta muito interessante, Harry. — Acredito que não. Acredito que Voldemort esteja tão impregnado de maldade e essas partes essenciais tenham sido destacadas dele há tanto tempo que ele não sinta como nós. Talvez quando estiver à beira da morte ele tome consciência de sua perda, mas ele não percebeu, por exemplo, que o diário tinha sido destruído até obrigar Lúcio Malfoy a confessar a verdade. Quando Voldemort descobriu que o diário fora mutilado e perdera todos os poderes, me contaram que foi horrível presenciar a sua cólera. Mas pensei que ele queria que Lúcio Malfoy trouxesse o diário para Hogwarts. — É verdade. Ele quis, quando estava certo de que poderia criar mais orcruxes. Mas, ainda assim, Lúcio devia aguardar uma ordem dele que jamais chegou, porque Voldemort desapareceu pouco depois de lhe entregar o diário. Sem dúvida, ele achou que Lúcio Malfoy não se atreveria a fazer nada com a orcruxes, exceto guardá-la com cuidado. Mas ele confiou demais no medo que Lúcio teria de um senhor ausente havia anos, e que Lúcio pensava estar morto. Naturalmente, Lúcio não sabia o que era aquele diário. Pelo que sei, Voldemort tinha lhe dito que o diário faria a Câmara Secreta reabrir, porque fora engenhosamente encantado. Se Lúcio soubesse que tinha em mãos uma porção da alma do seu senhor, sem dúvida a teria tratado com maior respeito. Ao invés, ele deu o prosseguimento ao plano antigo para seus próprios fins. Ao plantar o diário na filha de Arthur Weasley, ele esperava desacreditar Arthur, me ver demitido de Hogwarts e se livrar de um objeto muito incriminador de um único golpe. Ah, coitada do Lúcio! Com a fúria de Voldemort por ele ter se desfeito da orcruxes para seu lucro pessoal e o fiasco do ano passado no ministério, eu não me surpreenderia se, no momento, ele estivesse secretamente feliz de se ver seguro em Azkaban. Harry ficou pensativo por um momento, então perguntou Então, se todas as orcruxes fossem destruídas, Voldemort poderia ser morto? Eu acho que sim, respondeu Dumbledore. Sem as orcruxes, Voldemort será um homem mortal, com uma alma mutilada e diminuída. Mas não se esqueça jamais que, embora a alma dele esteja irrecuperavelmente danificada, seu cérebro e seus poderes mágicos permanecem intactos. Serão necessários perícia e poder incomuns para matar um bruxo como Voldemort, mesmo sem as orcruxes. Mas eu não tenho perícia e poder incomuns, protestou Harry, sem conseguir se refrear. Tem sim, disse Dumbledore com firmeza. Você tem um poder que Voldemort nunca teve. Você pode... Eu sei, interpôs Harry impaciente. Sou capaz de amar. E foi com extrema dificuldade que deixou de acrescentar. Grande coisa. É, Harry, você é capaz de amar, replicou Dumbledore, que parecia saber perfeitamente o que Harry acabara de calar. O que, considerando tudo o que já lhe aconteceu, é um sentimento poderoso e notável. Você ainda é jovem demais, Harry, para compreender a pessoa extraordinária que você é. Então, quando a profecia diz que terei um poder que o Lorde das Trevas desconhece, quer dizer apenas... amor? Perguntou Harry, um pouco desapontado. Isso mesmo. Apenas amor. Mas, Harry, nunca esqueça que os dizeres da profecia só têm significação porque Voldemort fez com que tivessem. Eu lhe disse isso no final do ano passado. Voldemort destacou você como a pessoa que ofereceria maior perigo para ele. E, ao fazer isso, transformou-o na pessoa que ofereceria maior perigo para ele. — Mas isto acaba dando no... — Não, não acaba — disse Dumbledore, agora parecendo impaciente, e apontou na mão escura e murcha para Harry. Você está valorizando demais a profecia. — Mas — engrolou Harry — mas o senhor falou que a profecia quer dizer... — Se Voldemort nunca tivesse sabido da profecia, será que ela teria se cumprido? Será que teria tido alguma significação? — Claro que não. Você acha que todas as profecias na sala da profecia se cumpriram? — Mas — replicou Harry aturdido. — Mas no ano passado o senhor falou que um de nós teria de matar o outro. — Harry, Harry. — Só porque Voldemort cometeu um grave erro e agiu segundo as palavras da professora Trelanway. — Se ele nunca tivesse matado seu pai, será que teria despertado em você um furioso desejo de vingança? — Claro que não. — Se ele não tivesse forçado sua mãe a morrer por você, será que teria lhe conferido uma proteção mágica que ele não poderia penecrar? — Claro que não, Harry. — Você não está entendendo. O próprio Voldemort criou seu pior inimigo. Como fazem os tiranos em todo o mundo? — Você tem ideia do medo que os tiranos sentem do povo que eles oprimem? — Todos eles percebem que, um dia, entre suas muitas vítimas, com certeza haverá uma que se rebelará e revidará. Voldemort não é diferente. Ele sempre esteve atento ao aparecimento daquele que o desafiaria. Ele soube da profecia e entrou imediatamente em ação. E, em consequência, não apenas escolheu o homem com maior probabilidade de liquidá-lo, mas lhe deu armas singularmente letais. — Mas é essencial que você compreenda o que ocorreu — disse Dumbledore, se erguendo e começando a andar pelo escritório, suas vestes fulgurantes farfalhando a cada passo. Harry nunca o vira tão agitado. Ao tentar matá-lo, Voldemort destacou a pessoa notável que está sentada à minha frente e lhe deu os instrumentos para a tarefa. — É culpa de Voldemort que você seja capaz de ler seus pensamentos, suas ambições e até mesmo que você entenda a linguagem das cobras em que ele transmite suas ordens. — Contudo, Harry, apesar da visão privilegiada que você tem do mundo dele — que, por sinal, é uma dádiva que qualquer comensal da morte mataria para ter — você nunca se deixou seduzir pelas artes das trevas. Nunca, nem por um segundo, manifestou o menor desejo de se tornar um dos seguidores de Voldemort. — Claro que não — confirmou Harry indignado. — Ele matou os meus pais. — Resumindo, você está protegido por sua capacidade de amar — disse Dumbledore em voz alta. — A única proteção eficaz contra a fascinação por um poder como o de Voldemort. Apesar de todas as tentações que você suportou, de todo o sofrimento, o seu coração permanece puro. Tão puro quanto era aos onze anos, quando você se mirou no espelho que refletia o maior desejo de seu coração, e ele lhe mostrou apenas o caminho para frustrar Lord Voldemort, em vez de imortalidade ou riqueza. — Harry, você faz ideia de como são raros os bruxos que poderiam ter visto o que você viu naquele espelho? Voldemort deveria ter percebido, então, com quem estava lidando. — Mas não percebeu. — Mas ele agora sabe. — Você perpassou a mente de Lord Voldemort sem sofrer o menor dano. — Mas ele não pode possuir a sua sem sofrer uma agonia mortal, como descobriu no ministério. — Acho que ele não compreende o porquê, Harry. Ele teve tanta pressa de mutilar a própria alma, que nem sequer parou para compreender o poder incomparável de uma alma imaculada e inteira. — Mas... — Senhor — disse Harry, fazendo valentes esforços para não parecer que argumentava. — No final dá tudo no mesmo, não? — Eu tenho de tentar matá-lo, ou... — Tem? — Perguntou Dumbledore. — Claro que tem. — Mas não por causa da profecia, mas porque você, no íntimo, jamais descansará enquanto não tentar. Nós dois sabemos disso. — Imagine, por favor, apenas por um momento que você nunca tivesse sabido daquela profecia. Quais seriam os seus sentimentos com relação ao Voldemort agora? Pensem. Harry ficou observando Dumbledore andar de lá para cá à sua frente e pensou. Pensou em sua mãe, em seu pai. Pensou em Sirius. Pensou em Cedrico Diggory. Pensou em todos os terríveis feitos de Lord Voldemort que conhecia. Uma labareda apareceu saltar do seu peito e queimar sua garganta. — Eu iria querer que Voldemort fosse liquidado. E iria querer fazer isso pessoalmente. — Claro que sim — exclamou Dumbledore. — A profecia não significa que você tem de fazer nada, entende? Mas a profecia levou Lord Voldemort a marcá-lo como seu igual. — Em outras palavras, você é livre para escolher o próprio caminho, livre para dar as costas à profecia. Voldemort, no entanto, continua a valorizar a profecia e continuará a persegui-lo, o que, de fato, transforma em certeza que... — Que um de nós vai acabar matando o outro — completou Harry. — Eu sei. Mas ele finalmente entendeu o que Dumbledore estava tentando dizer. — Era — pensou Harry — a diferença entre ser arrastado para a arena para enfrentar uma luta mortal e entrar na arena de cabeça erguida. Algumas pessoas diriam, talvez, que a escolha era a mínima. Mas Dumbledore sabia — e eu também — pensou Harry — com súbito orgulho, bem como os meus pais — que aí residia toda a diferença do mundo. FIM DO CD 23 CD 24 CAPÍTULO 24 SECTO SEMPRA Exausto, mas feliz com o trabalho daquela noite, Harry contou tudo o que acontecer a Rony e Hermione durante a aula de feitiços na manhã seguinte, tendo o primeiro lançado o feitiço abafiato sobre os colegas que estavam mais próximos. Os dois ficaram bem impressionados com o modo com que ele extraíra a memória de Slogorne e decididamente assombrados com o seu relato sobre as horcruxes de Voldemort e a promessa de Dumbledore de levá-lo em sua companhia, se encontrasse outra. — Uau! — exclamou Rony, quando o amigo finalmente terminou de contar tudo. Rony acenava com a varinha em direção ao teto, sem prestar a mínima atenção ao que estava fazendo. — Uau! Você vai realmente acompanhar Dumbledore e tentar destruir. Uau! — Rony, você está fazendo nevar — avisou Hermione, pacientemente agarrando o pulso do garoto e desviando sua varinha do teto, de onde, de fato, tinham começado a cair grandes flocos de neve. Harry notou que de La Brown, de uma das mesas vizinhas, observava Hermione com raiva e olhos muito vermelhos, e que Hermione largou imediatamente o braço de Rony. — Ah, é! — exclamou Rony, olhando para seus ombros vagamente surpreso. — Desculpem. — Parece que agora todos estamos com uma caspa horrível. Ele espanou um pouco da falsa neve dos ombros de Hermione. Lila caiu no choro. Rony pareceu sentir uma imensa culpa e deu as costas para a garota. — Nós terminamos — disse ele a Harry pelo canto da boca. — Na noite passada. — Quando me viu saindo do dormitório com Hermione. — Obviamente, ela não pôde ver você, então pensou que estávamos sozinhos. — Ah! — exclamou Harry. — Bem, você não está ligando para isso, está? — Não! — admitiu Rony. — Foi bem chato ouvir os gritos dela, mas pelo menos eu não precisei terminar. — Covarde! — disse Hermione. — Embora parecesse achar graça. — Bem, foi uma noite ruim para os namoros em geral. Gina e Dino também terminaram, Harry. Harry achou que havia uma expressão de entendimento nos olhos de Hermione ao dizer aquilo. Mas era impossível que ela soubesse que suas entranhas repentinamente começaram a dançar uma conga. Mantendo os músculos do rosto imóveis e a voz o mais indiferente possível, ele perguntou. — Por quê? — Ah, por uma coisa realmente boba. Gina falou que ele estava sempre querendo ajudar na hora de passar pelo buraco do retrato, como se ela não soubesse subir sozinha. Mas o namoro já estava balançando há um tempão. Harry olhou para Dino do lado oposto da sala de aula. Certamente o garoto parecia muito infeliz. — Claro que isso deixa você num dilema, não é? — Como assim? — perguntou Harry imediatamente. — É a equipe de quadribol. Se Gina e Dino não estão se falando... — Ah, é, concordou Harry. — Flitwick! — alertou Rony. O minúsculo professor de feitiços vinha saltitando em direção a eles. E Hermione era a única que conseguira transformar vinagre em vinho. Seu balão de ensaio estava cheio de um líquido muito vermelho, enquanto os de Harry e Rony continuavam castanho turvos. — Vamos, vamos, rapazes! Censurou-os o professor Flitwick com sua voz fininha. — Menos conversa e um pouco mais de ação. Quero ver vocês experimentarem. — Juntos, eles ergueram as varinhas, concentrando-se ao máximo e apontaram-nas para os balões. O vinagre de Harry virou gelo. O balão de Rony explodiu. — Então, para casa, disse o professor Flitwick, saindo debaixo da mesa e tirando estilhaços de vidro do chapéu. — Praticar! Os três amigos tiveram um dos seus raros períodos livres em comum depois de feitiços e voltaram juntos para a sala comunal. Rony parecia estar positivamente descontraído com o fim de seu relacionamento com Lilá, e Hermione também parecia animada, embora, quando lhe perguntassem por que estava sorrindo, ela respondesse simplesmente. — Está fazendo um belo dia! Em um dos dois, parecia notar que uma feroz batalha devastava o cérebro de Harry. — Ela é irmã do Rony. — Mas ela deu fora no Dino. — Ela continua sendo a irmã do Rony. — Eu sou o melhor amigo dele. — Isso só vai piorar as coisas. — E se eu falasse com ele primeiro? — Ele bateria em você. — E se eu não ligar? — Ele é o seu melhor amigo. Harry nem reparou que estavam passando pelo buraco do retrato para entrar na ensolarada à sala comunal, e apenas registrou vagamente a rodinha de alunos do sétimo ano, até que Hermione gritou. — Kátia, você voltou? — Você está ok? Harry arregalou os olhos. Era, de fato, Kátia Bell, parecendo completamente saudável e cercada por amigos radiantes. — Estou realmente boa, disse ela, feliz. Eles me deram alta no St. Mungos, na segunda-feira. — Passei uns dias em casa com os meus pais e voltei para Hogwarts hoje de manhã. — Liane acabou de me contar o que o McLagan fez no último jogo, Harry. — É. — Bom, agora que você já voltou e Rony está em forma, teremos uma chance decente de dar uma surra na Corvinal. — O que significa que ainda poderíamos estar na disputa pela Copa. — Escuta, Kátia. Harry não pôde esperar para lhe fazer a pergunta. A curiosidade chegou a varrer temporariamente Gina do seu cérebro. Ele baixou a voz quando os amigos de Kátia começaram a juntar seus pertences. Pelo jeito, estavam atrasados para a aula de transfiguração. — Aquele colar. — Você agora lembra quem lhe deu? — Não, respondeu Kátia, sacudindo a cabeça pesarosa. — Todo mundo está me perguntando. Mas não faço a menor ideia. A última coisa de que me lembro é que entrei no banheiro feminino no Três Vassouras. — Então, definitivamente, você entrou no banheiro — indagou Hermione. — Bem, eu sei que abri a porta, então imagino que quem me lançou a maldição em Périos estava parado ali atrás. Depois disso, minha memória apagou tudo até as duas últimas semanas no Centro Mungos. — Escutem, é melhor eu ir andando. A Macgonagall é bem capaz de me passar uma frase de castigo, mesmo sendo o primeiro dia da minha volta. Kátia apanhou a mochila e seus livros e correu atrás dos amigos, deixando Harry, Rony e Hermione se sentarem a uma das mesas junto à janela para pensar no que ela acabara de conter. — Então deve ter sido uma garota ou uma mulher quem deu o colar a Kátia — arriscou Hermione — para estar no banheiro feminino ou alguém com a aparência de uma garota ou de uma mulher — interpôs Harry. — Não esqueça que existe um caldeirão de polissuco em Hogwarts. Sabemos que roubaram um pouco. Mentalmente, Harry viu um desfile de Crables e Goyles passando, todos transformados em garotas. — Acho que vou tomar outra dose de Félix — anunciou Harry — e fazer uma nova tentativa para entrar na sala precisa. — Isso seria um completo desperdício de poção — disse Hermione taxativamente. Descansar o exemplar do silabário de Spellman, que acabara de retirar da mochila. — A sorte só pode levar uma pessoa até certo ponto, Harry. — A situação com o Slugone foi diferente. Você sempre teve habilidade para convencer o professor. Só precisou dar um empurrãozinho nas circunstâncias. — Mas não basta a sorte para você passar por um poderoso encantamento. Não gaste a toa o resto da sua poção. Vai precisar de toda a sorte que puder arranjar se Dumbledore levar mesmo você com ele. Sua voz transformou-se num sussurro. — Será que não podíamos preparar mais um pouco? Rony perguntou a Harry, ignorando Hermione. — Seria o máximo ter um estoque de poção. Dê uma olhada no livro. Harry apanhou seu exemplar de estudos avançados no preparo de poções na mochila e procurou a Félixes Felices. — Caramba, é a maior complicação! — exclamou, correndo os olhos pela lista de ingredientes. — E leva seis meses. É preciso deixar cozinhar em fogo lento. — Só podia ser! — comentou Rony. Harry, aguardando o livro de novo, quando notou o canto de página dobrado, abrindo-a, viu o feitiço Secto Sempra, com a legenda para inimigos, que ele marcara algumas semanas antes. Ainda não descobriu-a para que servia, principalmente porque não queria testá-lo perto de Hermione, mas estava pensando em experimentar em McLaggen da próxima vez que encontrasse o garoto de costas, distraído. A única pessoa que não ficou muito feliz ao ver Katia Bell voltar à escola foi Dino Thomas, porque não precisaria mais substituí-la como artilheiro. Ele suportou o golpe estoicamente quando Harry lhe deu a notícia, limitando-se a resmungar e sacudir os ombros. Mas Harry teve a nítida impressão, ao se afastar, de que Dino e Simas estavam reclamando inconformados às suas costas. A quinzena seguinte registrou os melhores treinos de quadribol que Harry conhecera como capitão. Sua equipe estava tão satisfeita de se livrar de McLaggen, tão contente de ter Katia finalmente de volta, que todos estavam voando excepcionalmente bem. Gina não parecia nem um pouco chateada com o fim do namoro com Dino. Pelo contrário, era a vida e a alma da equipe. Suas limitações de Rony subindo e descendo na frente das balizas quando a goles vinha em sua direção, ou de Harry berrando ordens a McLaggen antes de ser nocauteado, divertiam constantemente os jogadores. Harry, rindo com os outros, ficava satisfeito de ter um motivo inocente para olhar Gina. Ele recebera outros tantos balaços durante os treinos porque não estava mantendo os olhos no pomo. A batalha continuava a devastar o seu cérebro. Por vezes ele achava que Rony, pós-lilá, talvez nos importasse tanto se ele convidasse Gina para sair. Então, se lembrava da expressão do amigo quando vira a irmã beijando o Dino, e tinha certeza de que Rony consideraria uma vil traição se ele sequer segurasse a mão de Gina. Contudo, Harry não podia deixar de falar com Gina, rir com ela e voltar do treino caminhando com a garota. Por mais que sua consciência doesse, ele vivia imaginando a melhor maneira de encontrá-la a sós. O ideal teria sido o Svugorne dar uma de suas festinhas, onde Rony não estaria por perto. Infelizmente, o professor parecia ter desistido das reuniões. Uma ou duas vezes, Harry considerou pedir a ajuda de Hermione, mas achou que não aguentaria o ar de presunção que viria no rosto da amiga. Pensou já tê-lo visto quando Hermione o surpreendia olhando para Gina ou rindo de suas brincadeiras. E, para complicar, havia a preocupação insistente de que, se não a convidasse, logo alguém certamente o faria. Pelo menos, ele e Rony estavam de acordo que Gina era popular demais para seu próprio bem. De um modo geral, a tentação de tomar outro gole de Félix Felices tornava-se mais forte a cada dia que passava, porque, sem dúvida, este era um caso, segundo disser a Hermione, de dar um empurrãozinho nas circunstâncias. Não? Os dias mornos e agradáveis foram desfilando mansamente pelo mês de maio e Rony parecia estar colado em seu ombro toda vez que lhe olhava para Gina. Harry viu-se desejando um feliz acaso que fizesse Rony perceber que nada lhe agradaria mais do que seu melhor amigo e sua irmã se apaixonarem e deixar os dois sozinhos por mais do que uns poucos segundos. Parecia, no entanto, não haver chance de nada disso acontecer nas vésperas da última partida de quadribol da temporada. Rony queria discutir táticas com Harry o tempo todo e praticamente não pensava em outra coisa. Neste particular, Rony não era original. O interesse pela partida Grifinória a Corvinal aumentava extraordinariamente em toda a escola, porque o confronto decidiria o campeonato, que continuava em aberto. Se a Grifinória vencesse a Corvinal por uma margem de 300 pontos, uma tarefa difícil, embora Harry nunca tivesse visto sua equipe voar melhor, o campeonato seria a deles. Se vencessem por menos de 300 pontos, terminariam em segundo lugar atrás da Corvinal. Se perdessem por uma diferença de até 100 pontos, chegariam em terceiro lugar, atrás da Lufa-Lufa. E, se perdessem por mais de 100 pontos, ficariam em quarto lugar. E ninguém, pensava Harry, nunca, jamais o deixaria esquecer que for o capitão que levará a Grifinória a lanterna do campeonato nos últimos dois séculos. Os dias que precederam esta partida crítica apresentaram todos os problemas costumeiros. Os jogadores das casas rivais tentavam intimidar as equipes adversárias nos corredores. Cantavam refrões grosseiros sobre os jogadores à sua passagem. Os membros das equipes se exibiam pela escola, deliciando-se com as atenções ou correndo ao banheiro nos intervalos das aulas para vomitar. Por alguma razão, na mente de Harry, o jogo se tornara indissociável do sucesso ou fracasso de seus planos em relação à Gina. Ele não podia deixar de sentir que, se ganhassem por mais de 300 pontos, as cenas de euforia e uma estrondosa comemoração pós-jogo seriam tão eficazes quanto uma boa dose de félixes felizes. Em meio a toda essa preocupação, Harry não se esquecera de sua outra ambição, descobrir o que Malfoy fazia na sala precisa. Ele ainda consultava o mapa do maroto e, como muitas vezes não conseguia localizar o garoto, deduzia que ele ainda passasse um bom tempo na sala. E, embora estivesse perdendo a esperança de conseguir um dia entrar ali, sempre que estava nas vizinhanças fazia nova tentativa. Mas, por mais que refreasse o seu pedido, a parede permanecia sólida. Poucos dias antes da partida com a Corvinal, Harry viu-se descendo sozinho da sala comunal para jantar. Rony saíra correndo outra vez para vomitar no banheiro mais próximo. E Hermione dera uma fugida para consultar a professora Vector a respeito de um possível erro no último trabalho de aditmancia. Mais por hábito do que por outro motivo, Harry fez o desvio habitual pelo sétimo andar. Verificando o mapa do maroto enquanto andava... Mais por hábito do que por outro motivo, Harry fez o desvio habitual pelo sétimo andar. Verificando o mapa do maroto enquanto andava. Por um momento, não conseguiu localizar Malfoy em parte alguma e presumiu que ele estivesse na sala precisa. Então, viu o pontinho do garoto em um banheiro masculino no andar de baixo, acompanhado não de Crable ou Goyle, mas da murta que geme. Harry só parou de olhar fixamente para esta improvável parceria quando o colidiu em cheio com uma armadura. O estrondo o despertou do seu devaneio. Fugindo da cena, antes que Filch aparecesse, ele desceu correndo à escadaria de mármore e entrou pelo corredor. Do lado de fora do banheiro, colou o ouvido à porta. Não conseguiu ouvir nada. Então, empurrou-a silenciosamente. Draco Malfoy estava parado de costas, com as mãos apoiadas nos lados da pia e a cabeça loura curvada. Não, murmurou a murta que geme de um dos boxes. Não. Me conte qual é o problema. Posso ajudar você. Ninguém pode me ajudar, respondeu Malfoy. Todo o seu corpo tremia. Não posso fazer isso. Não posso. Não vai dar certo. E se eu não fizer logo? Ele diz que vai me matar. E Harry percebeu, com um choque tão colossal que pareceu pregá-lo no chão, que o garoto estava chorando. Realmente chorando. As lágrimas escorriam do seu rosto pálido para a pia encardida. Malfoy ofegou e engoliu em seco. E, então, com uma estremeção, olhou para o espelho rachado e viu Harry encarando-o por cima do seu ombro. Malfoy girou nos calcanhares, puxando a varinha. Inxintivamente, Harry sacou a dele. O feitiço de Malfoy passou a centímetros dele e quebrou um lampião na parede ao seu lado. Harry se atirou para um lado, mentalizou leve corpos e acenou com a varinha. Mas Malfoy bloqueou o feitiço e ergueu a varinha para revidar. Não, não, parem com isso, vinchou a murta que geme, sua voz ecoando nos azulejos do banheiro. Parem, parem! Houve um forte estampido. E a lata de lixo atrás de Harry explodiu. Harry experimentou um feitiço das pernas presas, que ricocheteou na parede, do lado da orelha de Malfoy, e partiu a cisterna embaixo da murta, fazendo-a berrar. A água vazou para todo lado e Harry escorregou na hora em que Malfoy, de rosto contorcido, exclamou. —Cruci! —Secto sempre! — urrou Harry do chão, agitando a varinha freneticamente. O sangue espirrou do rosto e do peito de Malfoy, como se ele tivesse sido cortado por uma espada infisível. Ele recuou vacilante e caiu no chão inundado, espalhando água e deixando cair a varinha da mão direita, frouxa. —Não! exclamou Harry. Ele se levantou, escorregando e cambaleando, e se precipitou para Malfoy, cujo rosto agora brilhava escalate. Suas mãos pálidas apalpavam o peito encharcado de sangue. —Não, eu, não! —Harry não sabia o que estava dizendo. Caiu de joelhos ao lado de Malfoy, que tremia, descontrolado, em uma poça do próprio sangue. A morta que geme soltou um urro ensurdecedor. —Creme! Creme! Creme no banheiro! Creme! A porta se escancarou, e Harry ergueu a cabeça aterrorizado. Snape invadir o banheiro com um rosto lívido, empurrando Harry com violência, ajoelhou-se ao lado de Malfoy. Tirou a varinha e passou-a por cima dos profundos cortes que o feitiço de Harry produzira. A porta se escancarou, e Harry ergueu a cabeça aterrorizado. Snape invadir o banheiro com um rosto lívido, empurrando Harry com violência, ajoelhou-se ao lado de Malfoy. Tirou a varinha e passou-a por cima dos profundos cortes que o feitiço de Harry produzira, murmurando um encantamento que parecia quase uma canção. O fluxo de sangue pareceu diminuir. Snape limpou o coágulo do rosto do garoto e repetiu o encantamento. Agora os cortes pareciam estar se fechando. Harry continuava a olhar horrorizado o que fizera, sem se dar conta de que ele também estava empapado de água e sangue. A multa que geme só lo sabe gemia. Depois de executar o contrafeitiço pela terceira vez, Snape ajudou Malfoy a se levantar. — Você precisa dá-lo hospitalar. Talvez fiquem muitas cicatrizes, mas se tomar de tamo imediatamente, talvez possamos evitar até isso. — Venha. Ele amparou Malfoy pelo banheiro, virando-se à porta para dizer com a voz gelada de fúria. — E você, Potter? Você espere por mim aqui. Nem por um segundo ocorreu a Harry desobedecer. Ergueu-se lentamente, trêmulo, e olhou para o chão molhado. Havia manchas de sangue boiando como flores carminha a superfície. Ele nem sequer conseguiu arranjar forças para mandar a multa que geme sossegar, pois ela continuava a chorar e soluçar com visível e crescente prazer. Snape voltou dez minutos mais tarde, entrou no banheiro e fechou a porta ao passar. — Saia — disse a multa, e imediatamente ela mergulhou de volta em seu vaso, deixando um silêncio ressonante à sua saída. — Não tive intenção — disse Harry na mesma hora. Sua voz ecoou pelo espaço frio e molhado. Eu não sabia qual era o efeito daquele feitiço. Mas Snape fingiu não ouvir. — Aparentemente eu o subestimei, Potter — disse suavemente. — Quem teria pensado que você conhecia a magia das trevas? — Quem lhe ensinou aquele feitiço? — Eu. — Eu li em algum lugar. — Onde? — Foi num livro da biblioteca. — Inventou Harry. — Não me lembro do título. — Mentiroso. Retrocou o professor. A garganta de Harry secou. Ele sabia o que Snape ia fazer e nunca fora capaz de impedir. O banheiro pareceu tremeluzir ao seu olhar. Ele lutou para bloquear todos os pensamentos. Porém, por mais que tentassem, o exemplar dos estudos avançados no preparo de poções, que pertencia ao príncipe mestiço, flutuava indistinto para o primeiro plano de sua mente. Então ele voltara a encarar Snape no meio do banheiro destruído e encharcado. Fixou os olhos negros do professor, esperando desesperado que não tivesse visto o que ele, Harry, receava. — Mas... — Vá apanhar sua mochila — disse o professor baixinho — e todos os seus livros escolares. Todos. Traga-os para mim aqui, agora. Não adiantava discutir. Harry virou-se prontamente e saiu do banheiro espalhando água. Uma vez no corredor, começou a correr para a torre da Grifinória. A maioria das pessoas vinha em direção contrária. Admiravam-se ao vê-lo encharcado de água e sangue, mas ele não respondeu a nenhuma das perguntas que lhe fizeram quando passou desembalado. Sentia-se aturdido. Era como se um bicho muito estimado tivesse, de repente, se tornado feroz. Em que estava pensando o príncipe ao copiar um feitiço daquele em seu livro? — E o que aconteceria quando Snape visse? Será que contaria Slughorn? O estômago de Harry embrulhou. Como ele obtivera resultados tão bons em poções o ano inteiro? — Será que o professor confiscaria ou destruiria o livro que lhe ensinara tanta coisa? O livro que se tornara uma espécie de guia e amigo? — Harry não podia deixar isso acontecer. Simplesmente não podia. — Onde é que você... — Por que está todo molhado? — Isso é sangue. Rony estava parado no alto da escada, espantado de ver o amigo. — Preciso do seu livro — ofegou Harry. — O seu livro de poções, depressa. Me dá aqui. — E o do príncipe mestiço? — Depois eu explico. — Rony tirou o seu exemplar. — Rony tirou o seu exemplar de estudos avançados no preparo de poções da mochila. Entregou o livro ao amigo. Harry disparou de volta à sala comunal. Ali, pegou sua mochila, ignorando os olhares espantados dos colegas que já haviam terminado de jantar, atirou-se pelo buraco do retrato e desembestou pelo corredor do sétimo andar. Parou, derrapando ao lado da tapeçaria dos trasgos dançarinos. Fechou os olhos e começou a caminhar. — Preciso de um lugar para esconder o meu livro. Preciso de um lugar para esconder o meu livro. Preciso de um lugar para esconder o meu livro. Três vezes ele foi e voltou diante da parede lisa. Quando abriu os olhos, ali estava finalmente. A porta para a sala precisa. Harry escancarou-a. Atirou-se para dentro e bateu a porta. Ficou sem fôlego. Apesar da pressa, do pânico e do medo do que o aguardava no retorno ao banheiro, não pôde deixar de assombrar-se com o que via. Achava-se uma sala do tamanho de uma grande catedral, cujas altas janelas dançavam raios de luz sobre uma verdadeira cidade de elevadas muralhas construídas com objetos. Percebia Harry, escondidos por gerações de habitantes de Hogwarts. Havia travessas e ruas margeadas por pilhas mal equilibradas de móveis gastos e partidos, guardados, talvez, para esconder provas de magia mal feita, ou então por elfos domésticos orgulhosos de seus castelos. Havia alguns milhares de livros, sem dúvida, proibidos ou rabiscados, ou roubados. Havia catapultas aladas e frisbes dentados, alguns com suficiente energia para pairar, indiferentes sobre montanhas de outros objetos proibidos. Havia frascos lascados com poções congeladas, chapéus, joias, capas. Havia coisas que pareciam cascas de ovos de dragão, garrafas arrolhadas cujos conteúdos ainda refugiam malignamente, várias espadas enferrujadas e um machado sujo de sangue. Harry avançou ligeiro por uma das muitas travessas entre tantos tesouros escondidos. Virou à direita, depois de um enorme trasgo empalhado. Correu a uma pequena distância e bicou para a esquerda, junto ao armário sumidouro quebrado, onde Motag se perdera no ano anterior. E, finalmente, parou em frente a um grande armário que dava a impressão de ter recebido ácido em sua superfície cheia de bolhas. Ele abriu uma das portas emperradas do armário. Já foi usada como esconderijo para algum bicho engaiolado que morrera há muito tempo atrás. O esqueleto tinha cinco pernas. Ele enfiou o livro do príncipe mestiço atrás da gaiola e bateu a porta. Parou um instante com o coração barbaramente acelerado e correu o olhar pela montoeira. Será que conseguiria reencontrar este lugar no meio de todo esse lixo? Apanhando o busto lascado de um bruxo velho e feio de cima de um caixote próximo, colocou-o no alto do armário em que esconder o livro. Encaraptou uma velha peruca empoeirada e uma tiara oxidada na cabeça da estátua para poder distingui-la. Então voltou correndo pelas travessas de guardados o mais rápido que pôde, refez o caminho até a porta, saiu e, ao batê-la às suas costas, viu-a transformar-se mais uma vez em pedra. Harry correu sem parar em direção ao banheiro do andar abaixo, enfiando o exemplar de Rony, de estouros avançados no preparo de poções, na mochila, enquanto corria. Um minuto depois, estava novamente diante de Snape, que estendeu a mão em silêncio para receber a mochila de Harry. O garoto entregou-a, ofegando, sentindo uma dor ardida no peito, e aguardou. Snape tirou os livros de Harry um a um e examinou-os. Por fim, restou apenas o livro de poções, que ele olhou muito atentamente antes de perguntar. — Este é o seu exemplar de estouros avançados no preparo de poções? — É, Potter? — É, respondeu Harry, ainda respirando com esforço. — Você tem certeza, não é, Potter? — Tenho, respondeu o garoto em tom mais atrevido. — Este é o exemplar de estouros avançados no preparo de poções que você comprou na Floreios e Borrões? — É, respondeu ele com firmeza. — Então por que tem o nome Ro-O-Neal-Waz-Lib, escrito na segunda capa? O coração de Harry parou um instante. — Esse é o meu apelido. — Seu apelido? — Repetiu Snape. — É, é assim que meus amigos me chamam. — Eu sei o que é um apelido. — Os olhos frios e escuros de Snape perfuravam mais uma vez os de Harry. — O garoto tentou não encarar os do professor. — Feche sua mente, feche sua mente, mas ele nunca aprendera a fazer isso direito. — Você sabe o que eu acho, Potter? — Disse Snape muito calmamente. — Acho que você é um mentiroso e um trapaceiro, e merece ficar detido comigo todos os sábados até o final do trimestre. — O que é que você acha, Potter? — Eu... — Eu não concordo, senhor — disse Harry, ainda se recusando a encarar Snape nos olhos. — Bem, veremos o que sente depois de suas detenções. — Dez horas, sábado de manhã, Potter. — Meu escritório. — Uma senhora — protestou Harry, erguendo os olhos desesperado. — Quadribol! O último jogo dá dez horas — sussurrou Snape com um sorriso que revelou seus dentes amarelados. — Coitada da Grifinória! — A lanterna deste ano! — Receio que seja... E saiu do banheiro sem dizer mais nada, deixando Harry diante do espelho partido, sentindo-se mais enjoado do que Rony jamais se sentira na vida. Disto ele tinha a plena certeza. — Não vou dizer, eu bem que disse — lembrou Hermione uma hora depois na sala comunal. — Não encarne, Hermione — retrucou Rony com raiva. — Harry não chegara a tempo para jantar. Não sentia fome alguma. Acabara de contar a Rony, Hermione e Gina o que aconteciera. Não que isso fosse necessário. As notícias tinham corrido muito rápido. Aparentemente, a morta que James se encarregara de aparecer em cada banheiro do castelo para contar a história. Malfoy já fora visitado na ala hospitalar por Pence Perkinson, que não perdera tempo e saíra difamando Harry por toda a escola, e Snape informara aos professores exatamente o que acontecera. Harry já fora chamado na sala comunal para enfrentar quinze minutos extremamente desagradáveis na presença da professora McGonagall, que lhe dissera que tinha sorte em não ser expulso, e que ela apoiava integralmente a decisão de detê-lo todos os sábados até o fim do trimestre. — Eu disse que tinha alguma coisa errada com aquele tal príncipe — comentou Hermione — evidentemente incapaz de se conter. E tinha razão, não é? — Não, acho que não — temou Harry. Ele já estava se sentindo péssimo sem os sermões de Hermione. A cara de jogadores da Grifinória, quando ele contou que não poderia jogar no sábado, foi o pior castigo. Sentiu o olhar de Gina agora. Mas evitou-o. Não queria ver nele desapontamento nem raiva. Acabara de lhe dizer que ia jogar de apanhadora no sábado, e que Dino voltaria à equipe no lugar dela, como artilheiro. — Talvez, se a Grifinória vencesse, Gina e Dino fizessem as pazes durante a euforia pós-jogo. A ideia atravessou a mente de Harry como uma faca gelada. — Harry — recomeçou Hermione — como você ainda pode defender aquele livro quando o feitiço quer parar de falar naquele livro? Retrucou Harry. — O príncipe apenas copiou o feitiço. Não é o mesmo que aconselhar alguém a usar. E, pelo que sabemos, ele podia até estar anotando uma coisa que foi usada contra ele. — Eu não acredito — exclamou Hermione. — Você está mesmo defendendo — não estou defendendo o que fiz — protestou Harry imediatamente. — Gostaria de não ter feito. E não só porque recebi uma tonelada de detenções. — Você sabe que eu não teria usado um feitiço daqueles, nem mesmo contra o Malfoy. Não pode culpar o príncipe. Ele não escreveu. Experimente este. É realmente bom. Eram anotações pessoais, não é? Não era para mais ninguém. — Você está me dizendo — perguntou Hermione — — que você vai voltar — para apanhar o livro? — Vou — disse Harry com energia. — Escuta aqui. Sem o príncipe, eu jamais teria ganhado a Félixis Felices. Jamais saberia como salvar Rony do envenenamento. Jamais conquistaria a reputação de gênio em poções que não merece — concluiu Hermione maldosamente. — Dá um tempo, Hermione — escamou Gina. E Harry ficou tão admirado, tão agradecido, que ergueu a cabeça. Pelo jeito, Malfoy estava tentando usar uma maldição imperdoável. Você devia ficar feliz que Harry tivesse um trunfo na manga. — Bem, é claro que sou contente que Harry não tenha sido amaldiçoado — respondeu Hermione, visivelmente ofendida. — Mas você não pode dizer que aquele secto sempre é um trunfo. — Não, Gina. Olha só a confusão em que meteu o Harry. E eu imaginaria vendo as consequências para suas chances no jogo. — Ah, não. Não começa a agir como se entendesse de quadribol — respondeu Gina com aspereza. — Você só vai se complicar. Harry e Rony olharam espantados. Hermione e Gina, que sempre tinham se dado tão bem, agora estavam sentadas, de braços cruzados e cara amarrada, olhando em direções opostas. Rony lançou um olhar nervoso para Harry. Apanhou um livro. Um livro qualquer. E se escondeu atrás dele. Harry, embora soubesse que não merecia, sentiu, de repente, uma inacreditável animação, embora nenhum deles voltasse a falar o resto da noite. Sua animação durou pouco. Teve de aturar insultos dos alunos da Sonserina no dia seguinte, sem falar na raiva dos colegas da Grifinória, que se sentiam infelicíssimos que o seu capitão tivesse provocado a própria suspensão do jogo da final da temporada. Quando chegou a manhã de sábado, apesar do que ele pudesse ter dito Hermione, Harry teria trocado de boa vontade toda a Félixes Felices do Mundo para estar a caminho do campo de quadribol com Rony, Gina e os outros. Foi quase insuportável dar as costas à massa de estudantes que saía para o sol, todos usando rosetas e chapéus, e agitando estandartes e echarpes, e descer a escada de pedra para as masmorras, e ir andando até que os ruídos distantes da multidão se extinguissem, sabendo que não conseguiria ouvir nenhuma palavra da narração, nem aplauso e nem protesto. — Ah, Potter! — disse Snape quando Harry bateu a porta e entrou... — Ah, Potter! — disse Snape quando Harry bateu a porta e entrou no escritório desagradavelmente familiar que o professor, apesar de dar aula às andares acima, ainda não desocupara. Estava mal iluminado, como sempre, e os mesmos objetos viscosos e mortos flutuavam em poções coloridas nas paredes, e, mau sinal, havia muitas caixas cobertas de teia de aranha, empilhadas sobre a mesa, a que Harry deveria sentar. Emanavam uma aura de trabalho monótono, árduo e inútil. — O Sr. Filch esteve procurando alguém para limpar esses arquivos antigos — disse Snape brandamente. — São os registros de outros transgressores de Hogwarts e os castigos que receberam. — Onde a tinta desbotou, ou os cartões foram danificados por ratos, gostaríamos que você copiasse os crimes e castigos de novo e, depois de verificar se estão em ordem alfabética, tornasse a guardá-los nas caixas. — Não deverá usar magia. — Certo, professor — respondeu Harry, com maior desprezo que conseguiu colocar nas três últimas sílabas. — Achei que podia começar — disse Snape com um sorriso malicioso nos lábios — com as caixas que vão de mil e doze a mil e cinquenta e seis. — Encontrará aí alguns nomes conhecidos, o que deve emprestar interesse à sua tarefa. — Veja aqui. O professor retirou um cartão de uma das caixas no alto da pilha com um gesto teatral e leu. — Tiago Potter e Sirius Black, detidos pelo uso de azaração ilegal em Bertrand Albrecht. A cabeça de Albrecht está ao dobro do tamanho normal. Detenção dupla. Snape deu um sorriso desdenhoso. — Deve ser um consolo pensar que, embora já tenha um partido, reste um registro dos seus grandes feitos. Harry sentiu a familiar sensação fervendo no fundo do estômago, mordendo a língua para não retorquir. Sentou-se à frente das caixas e puxou uma para perto. Era, como Harry previra, um trabalho monótono e inútil, pontuado, o que fora visivelmente planejado por Snape, por um constante solavanco no estômago, ao ler os nomes do pai e de Sirius, em geral associados em vários delitos menores, por vezes acompanhados por Remo Lupin e Pedro Pittygrill. E, enquanto transcrevia as várias transgressões e os castigos, ficou imaginando o que estaria acontecendo lá fora, onde a partida devia estar iniciando. Gina jogando na posição de apanhadora contra a show. Harry olhou várias vezes para o grande relógio que tic-taqueava na parede. Parecia trabalhar com a metade da velocidade de um relógio normal. Será que Snape o teria enfeitiçado para andar bem devagar? Não podia estar ali apenas meia hora. Uma hora. Uma hora e meia. O estômago de Harry começou a roncar quando o relógio marcou meio-dia e meia. Snape, que se mantinha calado desde que passara a tarefa para Harry, finalmente ergueu a cabeça a uma hora e dez minutos. — Acho que já basta — anunciou friamente. — Marque o ponto em que parou. — Continuará no próximo sábado, às dez horas. — Sim, senhor. Harry enfiou aleatoriamente um cartão dobrado na caixa e saiu depressa, porta fora, antes que Snape pudesse mudar de ideia. Subiu correndo a escada, apurando os ouvidos para algum ruído do campo, mas estava tudo silencioso. Então o jogo acabara. Ele hesitou a porta do salão principal lotado e subiu correndo a escadaria de mármore. Quer a grifinória tivesse ganhado ou perdido, a equipe costumava comemorar ou lamentar na sala comunal. — Cuide, age-se — experimentou Harry dizer. a mulher gorda, imaginando o que encontraria lá dentro. Sua expressão estava indecifrável quando ela respondeu. — Você verá. E o quadro girou. Um urro de comemoração explodiu do buraco às suas costas. Harry parou o boquiaberto quando, ao avistá-lo, as pessoas começaram a gritar. — Várias mãos puxaram-no para dentro. — Vencemos — berrou Rony, pulando à sua frente, sacudindo a taça de prata. — Vencemos! — Quatrocentos e cinquenta a cento e quarenta. — Vencemos! Harry olhou para os lados. Lá estava Gina, correndo ao seu encontro. Tinha uma expressão dura e intensa no rosto ao atirar os braços ao seu pescoço. E, sem pensar, sem planejar, sem se preocupar com o fato de que cinquenta pessoas estavam olhando, Harry a beijou. Decorridos longos minutos, ou talvez tenha sido meia hora, ou possivelmente vários dias ensolarados, eles se separaram. A sala ficara muito silenciosa. Várias pessoas assoviaram, e houve uma erupção de risadinhas nervosas. Harry olhou por cima da cabeça de Gina, e viu Dino Thomas segurando um copo esmagado na mão, e Romeu da Vene, com cara de quem queria atirar alguma coisa neles. Hermione sorria exultante, mas o olhar de Harry procurou Rony. Encontrou-o finalmente, ainda segurando a taça, com a expressão de quem levara uma... uma bordoada na cabeça. Por uma fração de segundo, eles se olharam. Então Rony fez um discreto aceno com a cabeça, que Harry entendeu como... Bem, se não tem jeito... A criatura em seu peito rugiu triunfante. Harry sorriu para Gina e fez um gesto mudo, indicando a saída do buraco do retrato. Um longo passeio pelos jardins parecia o mais indicado, durante o qual, se tivessem tempo, poderiam discutir o jogo. Fim do CD 24 CD 25 Capítulo 25 A Fidente Entreouvida O fato de Harry Potter estar saindo com Gina Weasley parecia interessar a muitas pessoas, a maioria garotas. Harry, porém, sentiu-se de uma forma nova e feliz, indiferente às fofocas, nas semanas que se seguiram. Afinal de contas, era bem agradável ser assunto de conversas por algo que o deixava mais contente do que lembrava haver sido em muito tempo, em vez de, por sua participação em terríveis cenas de magia das trevas. Eu achava que as pessoas teriam mais o que fofocar, comentou Gina, no chão da sala comunal, recostada nas pernas de Harry e lendo O Profeta Diário. — Três ataques de dementadores em uma semana, e só o que a Romilda Vane me pergunta é se é verdade que você tem um hipogrifo tatuado no peito. Rony e Hermione caíram na gargalhada. Harry fingiu não ouvir. — Que foi que você respondeu? — Que era um rabocórnio húngaro — informou Gina, virando lentamente a página do jornal. — Muito mais macho. — Obrigado — disse Harry, rindo. — E o que foi que você disse a ela que o Rony tem? — Um mini puf. — Mas eu não disse onde. Rony ficou sério, enquanto Hermione rolava de rir. — Olha — ameaçou ele, apontando para Harry e Gina — só porque dei licença não quer dizer que não possa retirar. — Licença — caçou Gina — desde quando você dá licença para eu fazer alguma coisa? — Aliás, foi você mesmo que disse que preferiu o Harry ao Miguel, ou o Dino. — Preferia mesmo — concordou Rony de má vontade — desde que vocês não comecem a se agarrar em público. — Seu hipócrita nojento — e você e a Lila, que ficavam se enroscando feito um par de enguias por toda a escola. — Que saber, Gina. Mas a tolerância de Rony não seria aposta à prova, porque começou junho e o tempo de Harry e Gina juntos foi se tornando mais limitado. Os nons dela estavam próximos e, com isto, ela era obrigada a rever a matéria à noite adentro. Em uma dessas noites em que Gina se recolhera à biblioteca e Harry se sentou junto à janela da sala comunal supostamente para terminar o dever de herbologia, mas, na realidade, revivendo uma hora muito feliz que passara com Gina à beira do lago na hora do almoço, Hermione largou-se na cadeira entre ele e Rony, com uma expressão desagradavelmente decidida no rosto. — Quero falar com você, Harry. — Sobre o quê? — Perguntou ele, desconfiado. Ainda na véspera, Hermione o censurara por distrair Gina, quando ela devia estar estudando a sério para os exames. — O tal do príncipe mestiço. — Ah, outra vez não — gemeu ele. — Quer esquecer isso? Harry não ousara voltar à sala precisa para recuperar o livro e seu desempenho em poções estava sofrendo proporcionalmente. Embora Slogorn, que aprovava Gina, atribuísse isso, brincando ao fato de Harry estar apaixonado. Mas ele tinha certeza de que Snape ainda não perdera a esperança de pôr as mãos no livro do príncipe. Por isso, resolvera deixá-lo onde o guardara, enquanto o professor estivesse vigiando. — Não vou esquecer — respondeu Hermione com firmeza — enquanto você não escutar tudo. — Então, estive investigando um pouco quem poderia ter o passatempo de inventar feitiços das trevas. — Não era um passatempo para ele. — Ele? — Ele? Quem disse que era ele? — Já discutimos isso — retrucou Harry, irritado. — Príncipe Hermione, príncipe. — Certo — disse Hermione, manchas vermelhas afogueando seu rosto, enquanto tirava uma notícia de jornal muito antiga do bolso e a batia na mesa diante de Harry. — Olha isso aqui. — Olha a foto. Harry apanhou o pedaço de papel quebradiço e estudou a foto animada, que o tempo amarelara. Rony se inclinou para ver também. A foto mostrava uma garota magricela de uns quinze anos. Não era bonita? Seu rosto expressava ao mesmo tempo raiva e mau humor, com sobrancelhas grossas e um rosto pálido e comprido. Sob a foto havia a legenda, Aileen Prince, capitã do time de vestigas. — E daí? — perguntou Harry, passando os olhos pela pequena notícia que a foto ilustrava. Era uma história meio sem graça sobre competições interescolares. O nome dela era Aileen Prince. — Príncipe Harry. Os dois se entreolharam e Harry entendeu o que Hermione estava tentando dizer. Ele caiu na gargalhada. — Nem pensar. — Quê? Você acha que ela era o príncipe? — Ah, qual é? — E por que não? — Harry, não existem príncipes de verdade no mundo bruxo. Ou é um apelido, um título que alguém inventou, ou até mesmo um sobrenome verdadeiro, não? — Não. Me escute. Vamos dizer que o pai dela fosse um bruxo com o sobrenome Prince, e a mãe fosse uma trouxa. Isso faria dela um príncipe mestiço. — Ah, muito engenhoso, Hermione. Mas faria. Talvez ela sentisse orgulho de ser meio príncipe. — Escute aqui, Hermione. Sei que não é uma garota. Simplesmente sei a diferença. — A verdade é que você acha que uma garota não seria inteligente o bastante. Retrucou Hermione zangada. — Como é que eu poderia conviver com você durante cinco anos e achar que as garotas não são inteligentes? Perguntou Harry, ofendido. — É o jeito dele escrever. Sei que o príncipe era um cara. Sei a diferença. Essa garota não tem nada a ver com a história. — Mas, afinal, onde foi que você arranjou esta notícia? — Na biblioteca — respondeu Hermione previsivelmente. — Tem uma coleção completa de profetas antigos. — Bem, vou descobrir mais sobre a ilha em Prince, se puder. — Divirta-se — desejou Harry, irritado. — Pode deixar — respondeu Hermione. E o primeiro lugar onde vou procurar — atirou para Harry — ao chegar ao buraco do retrato — é nos registros dos prêmios de poções. — Harry acompanhou-a com um olhar feio por um momento, então voltou à contemplação do céu que escurecia. — Hermione jamais conseguiu se conformar que você seja melhor do que ela em poções — disse Rony, retomando a leitura do seu exemplar de mil ervas e fungos mágicos. — Você não acha que eu sou maluco por querer o livro de volta, acha? — Claro que não — respondeu Rony lealmente. — Ele era um gênio, o príncipe. Aliás, sem aquela dica do bezoar — ele riscou a garganta com o dedo significativamente. — Eu não estaria aqui para discutir isso, não é? — Quero dizer, não estou dizendo que aquele feitiço que você usou contra o Malfoy foi legal. — Nem eu — Harry se apressou em concordar. — Mas ele se recuperou, não foi? — Pronto para outra num instante. — É — concordou Harry. — Era a pura verdade, embora sua consciência continuasse a doer um pouquinho. — Graças ao Snape. — Você ainda tem uma detenção com ele nesse sábado? — Continuou Rony. — Tenho. — E no sábado seguinte? — E no sábado depois do sábado seguinte? — Suspirou Harry. — E agora ele anda insinuando que, se eu não terminar todas as caixas até o fim do trimestre, continuaremos no próximo ano. Harry estava achando essas detenções particularmente chatas, porque consumiam o tempo já limitado que ele poderia passar com o Gina. Na verdade, ultimamente ele tinha se perguntado muitas vezes se Snape não saberia disso, porque estava liberando Harry cada vez mais tarde, e fazia comentários mordazes de que Harry estava deixando de aproveitar o tempo claro e as várias oportunidades que oferecia. Harry foi despertado dessas amargas reflexões pelo aparecimento de Jaquito Picks, que lhe estendia um rolinho de pergaminho. — Obrigado, Jaquito. — Ei, é a do Dumbledore? — exclamou Harry, excitado, desenrolando e lendo o pergaminho. — Ele quer que eu vá ao escritório dele o mais rápido que puder. Os garotos se entreolharam. — Caramba! — sussurrou Rony. — Você supõe que... — Será que ele achou? — É melhor ir ver, não é? — disse Harry, pondo-se em pé de um salto. Ele saiu correndo da sala comunal e continuou pelo corredor do sétimo andar o mais rápido que pôde, sem encontrar ninguém, exceto Pirraça, que passou voando na direção oposta, atirando pedacinhos de giz em Harry, de um jeito meio rotineiro, e soltando grandes gargalhadas ao se desviar das arações defensivas do garoto. Quando Pirraça desapareceu, o silêncio voltou aos corredores. Faltando apenas quinze minutos para o toque de recolher, a maioria das pessoas já voltaram para as suas salas comunais. Então Harry ouviu um grito e um baque. Ele parou abruptamente e apurou os ouvidos. — Como... Como é que você se atreve? — Arre! Um estadalhaço vinha de um corredor vizinho. Harry acorreu empunhando a varinha, virou um canto e viu a professora Trellano esparramada no chão, a cabeça coberta com seus muitos chales, várias garrafas de xerês caídas a um lado, uma delas quebrada. — Professora! Harry adiantou-se depressa e ajudou a professora Trellano a se pôr de pé. Alguns de seus colares cintilantes tinham um embaraçado em seus óculos. Ela soluçou alto, ajeitou os cabelos e se levantou apoiada no braço que Harry oferecia. — O que aconteceu, professora? — É mesmo de se perguntar, respondeu Alice ganissada. Eu estava andando, refletindo sobre certos portentos das trevas que por acaso vislumbrei. Mas Harry não estava prestando muita atenção. Acabaram de reparar onde estavam parados. Ali, à direita, encontrava-se a tapeçaria dos trásicos dançarinos e, à esquerda, aquele trecho liso e impenetrável de parede que ocultava. — Professora, a senhora estava tentando entrar na sala precisa? — Oráculos que me foram confiados. — O quê? — Ela apareceu repentinamente esquiva. — A sala precisa — repetiu Harry. — A senhora estava tentando entrar aí? — Eu? — Bem, não sabia que alunos tinham conhecimento. — Nem todos. — Mas o que aconteceu? A senhora gritou como se tivesse se machucado. — Eu? — Bem — disse a professora, cobrindo-se defensivamente com Charles e fixando em Harry os olhos imensamente aumentados pelas lentes. — Eu queria depositar certos pertences meus na sala. E murmurou alguma coisa sobre acusações perversas. — Certo — concordou Harry, olhando para as garrafas de xerês dela. — Mas a senhora não conseguiu entrar para escondê-los? — Harry achou isto muito estranho. Afinal, a sala abriu-se para ele quando quiser esconder o livro do príncipe mestiço. — Ah, eu entrei sem problema — explicou a professora Trilani. — Olhando aborrecida para a parede. — Mas já havia alguém lá dentro. — Alguém lá? — Quem? — Quis saber o garoto. — Quem estava lá dentro? — Não faço ideia — respondeu a professora, parecendo um pouco assustada com a urgência na voz de Harry. Entrei na sala e ouvi uma voz. O que nunca me aconteceu em todos esses anos em que escondi... — Em que usei a sala, quero dizer. — Uma voz? — Dizendo o quê? — Não sei se estava dizendo alguma coisa. Estava dando... — Vivas. — Vivas? — Gritos de alegria — ela confirmou com a cabeça. Harry olhou-a espantado. — Homem ou mulher? Eu arriscaria dizer que era homem. E parecia feliz? — Muito feliz — disse a professora fungando. — Como se estivesse comemorando? — Sem a menor dúvida. — E então? — Então perguntei. — Quem está aí? — A senhora não poderia descobrir sem perguntar? — Questionou a Harry ligeiramente frustrado. — O olho interior — replicou a professora com dignidade, ajeitando seu Charles e os muitos fios de contas reluzentes. Estava contemplando questões muito distantes da esfera mundana de vozes que gritam de alegria. — Certo — apressou-se Harry a dizer. — Já ouvi-a falar demais no olho interior da professora Trelamen. — E a voz? Respondeu quem era? — Não, não respondeu. Ficou tudo escuro como breu e, no momento seguinte, eu estava sendo arremessado de cabeça para fora da sala. — E a senhora não previu isso? — exclamou Harry, incapaz de se conter. — Não, não previ. — E, como disse, ficou tudo escuro, como a professora parou e olhou-o desconfiada. — Acho melhor a senhora contar ao professor Dumbledore — sugeriu Harry. — Ele precisa saber que Malfoy está comemorando — quero dizer, que alguém arremessou a senhora para fora da sala. Para sua surpresa, a professora Trelamen impertigou-se ao ouvir sua sugestão, com um ar de superioridade. — O diretor insinuou que preferia receber menos visitas minhas — disse ela, friamente. — Não sou pessoa de impor a minha presença àqueles que não a apreciam. Se Dumbledore prefere ignorar os avisos dados pelas cartas — sua mão ossuda agarrou subitamente o pulso de Harry. — Repetidamente, seja qual for o modo com que eu as ponha — e, dramaticamente, Trelamen puxou uma carta debaixo do chalice. — A torre atingida pelo raio — sussurrou ela — calamidade, catástrofe, cada dia mais próxima. — Certo — concordou Harry outra vez. — Bem, continuo achando que a senhora deveria contar a Dumbledore sobre a voz e a sala escurecer de repente, e a senhora será arremessada para fora. — Você acha? — A professora Trelamen pareceu considerar a questão por um momento, mas Harry percebeu que ela gostara da ideia de tornar a contar sua pequena aventura. — Estou indo vê-lo agora. — Disse Harry. — Tenho uma reunião com ele. Poderíamos ir juntos. — É, bom, neste caso — replicou a professora Trelamen com um sorriso. Ela se abaixou, recolheu suas garrafas de xerês e atirou-as sem cerimônia dentro de um grande vaso azul e branco em um nicho próximo. — Sinto falta de você nas minhas aulas, Harry — disse ela, comovida, quando começaram a andar. — Você nunca foi grande coisa como o vidente, mas era um objeto de estudo maravilhoso. — Harry não respondeu. — Detestar a ser o objeto de estudo dos contínuos vaticínios catastróficos da professora Trelamen. — É receio — continuou ela — que aquele pangaré — desculpe, centauro — não saiba a nata de cartomancia. Perguntei-lhe, de um vidente para outro, se também não tinha sentido as distantes vibrações do advento da catástrofe. Mas, pelo jeito, ele me acha quase cômica. — Isso mesmo. Cômica. Sua voz alteou-se histericamente, e Harry sentiu uma forte baforada de xerês, embora as garrafas tivessem sido deixadas para trás. — Talvez o cavalo tenha ouvido pessoas dizerem que não herdei o dom das minhas tataravós. — Há anos, os invejosos têm espalhado esses boatos. — Sabe qual é a minha resposta para essa gente, Harry? — Será que Dumbledore teria me deixado ensinar nesta grande escola, confiar em mim todos esses anos, se eu não tivesse comprovado o meu valor? Harry murmurou alguma coisa inaudível. — Lembro-me muito bem da minha primeira entrevista com Dumbledore — continuou o professor Atrelanoway, com a voz rouca. Ele ficou profundamente impressionado. — É claro, profundamente impressionado. — Eu estava hospedada no Cabeça de Javali, que, aliás, não recomendo. Percevejos, meu caro rapaz. Mas eu estava sem recursos. Dumbledore fez a gentileza de ir até o meu quarto na estalagem. — Entregou-me. — Devo confessar que, a princípio, achei que parecia pouco favorável à adivinhação. E lembro que comecei a me sentir meio estranha. Não tinha comido quase nada naquele dia. Mas então... E agora, pela primeira vez, Harry estava realmente prestando atenção, porque sabia o que tinha acontecido. A professora Troelanoway fizeram uma profecia que alterar o curso de toda a sua vida. A profecia sobre ele e Voldemort. Então, fomos rudimente interrompidos por Severo Snape. — Quê? — Sim. Houve uma agitação no corredor. A porta do quarto se escancarou. E lá estava aquele barman rude, parado com Snape, que tentava confundi-lo, dizendo que se enganara ao subir. Embora, eu ache que ele foi apanhado escutando a minha entrevista com Dumbledore. Você entende. Ele próprio estava procurando emprego à época. E, com certeza, esperava ouvir umas dicas. Bem, depois disso, Dumbledore pareceu bem mais disposto a me contratar, e não pude deixar de pensar, Harry, que ele deve ter percebido o violento contraste entre o meu jeito modesto e o meu talento discreto comparados ao do rapaz cavador e intrometido, que se dispunha a escutar as portas. — Harry, querido? Threlane olhou por cima do ombro, pois acabara de perceber que Harry não estava mais com ela. O garoto parara e agora havia três metros de distância entre eles. — Harry? — repetiu a professora insegura. Talvez o rosto dele estivesse branco para fazê-la parecer tão preocupada e assustada. Harry estava paralisado, sentindo o impacto de ondas de choque após ondas de choque, que obliteravam tudo, exceto a informação que lhe haviam negado por tanto tempo. — Snape é quem tinha ouvido a profecia. Snape é quem tinha levado a notícia da profecia a Voldemort. Snape e Pedro Pitigril, juntos, tinham feito Voldemort sair caçando Lillian, Tiago e seu filho. Nada mais importava a Harry no momento. — Harry? — chamou de novo a professora. — Harry, pensei que íamos ver o diretor juntos. — A senhora fica aqui — disse Harry com os lábios dormentes. — Mas, querido, eu ia contar a ele que fui atacada na sala. A senhora fica aqui — repetiu Harry com raiva. Trelawney fez um ar assustado quando ele passou correndo por ela. Entrou pelo corredor de Dumbledore, onde a gárgula solitária montava a guarda. Harry gritou a senha para a gárgula e subiu correndo a escada móvel em espiral, três degraus de cada vez. Ele não bateu a porta de Dumbledore. Esmurrou-a. E a voz calma respondeu entre depois que Harry já se precipitara para dentro da sala. Fawkes, a fênix, girou a cabeça, seus olhos vivos e negros refletindo o dourado do sol poente. Dumbledore estava parado à janela, contemplando os terrenos da escola, uma longa capa de viagem nos braços. — Bem, Harry, prometi que você poderia vir comigo. Por um momento, Harry não compreendeu. A conversa com Trelawney varrera tudo mais de sua cabeça, e seu cérebro parecia estar funcionando muito vagalosamente. — Ir... com o senhor? — Somente se você quiser, é claro. — Se eu... Então Harry se lembrou porque inicialmente estiver ansioso para vir ao escritório de Dumbledore. — O senhor encontrou uma... — Encontrou um horcruxes? — Creio que sim. A fúria e o ressentimento entraram em conflito com o choque e a excitação. Por um longo momento, Harry não conseguiu falar. — É natural ter medo, disse Dumbledore. — Não estou apavorado. Retrocou Harry imediatamente. E era a absoluta verdade. Medo não era uma emoção que ele estivesse sentindo. — Qual é a horcruxes? — Onde está? — Não tenho certeza qual é, embora pense que podemos excluir a cobra. — Acredito que esteja escondido em uma caverna na costa. Há muitos quilômetros daqui. Uma caverna que venho tentando localizar há muito tempo. A caverna em que, no passado, Tom Hiddle aterrorizou duas crianças do orfanato no passeio anual que fazia. Lembra? — Lembro. — Como está protegida? — Não sei. — Tenho algumas suspeitas que talvez estejam completamente erradas. Dumbledore hesitou. Em seguida disse. — Harry, prometi que você poderia vir comigo. E mantenho a promessa. Mas seria um grande erro se eu não o prevenisse de que será excepcionalmente perigoso. — Eu vou. — Disse Harry, quase antes de Dumbledore terminar de falar. Enfurecido com o Snape, seu desejo de fazer alguma coisa extrema e insensata redobrar-a nos últimos minutos. Isso talvez tenha transparecido em seu rosto, porque Dumbledore se afastou da janela e olhou mais atentamente para Harry. Uma leve ruga entre suas sobrancelhas prateadas. — O que aconteceu com você? — Nada. Mentiu Harry prontamente. — O que foi que o perturbou? — Não estou perturbado. — Harry, você nunca foi um bom oclumente. A palavra foi a faísca que desencadeou a fúria de Harry. — Snape — disse ele muito alto. E Fawkes soltou um leve grasnido às suas costas. — Snape foi o que me aconteceu. Ele contou a Voldemort sobre a profecia. — Foi ele. Ele escutou a porta do quarto. Trelane me contou. A expressão de Dumbledore não se alterou, mas Harry teve a impressão de que seu rosto empaledecia a claridade avermelhada do seu apoente. Por um longo momento, o diretor nada disse. — Quando foi que descobriu isso? — Perguntou ele por fim. — Agora. — Respondeu Harry, que, com muita dificuldade, reprimia a vontade de gritar. Então, de repente, não conseguiu mais se conter. — E o senhor deixou ele ensinar aqui. E ele disse a Voldemort para atacar os meus pais. Ofegando como se lutasse, Harry se afastou de Dumbledore, que ainda não moveram um único músculo, e começou a andar para cima e para baixo no escritório, esfregando os nós dos dedos nas mãos e exercendo todo o seu controle para não derrubar nada. Queria explodir com Dumbledore, mas também queria acompanhá-lo para tentar destruir a Horcruxes. — Queria dizer ao diretor que ele era um velho tolo por confiar em Snape, mas estava aterrorizado que Dumbledore não o levasse se não dominasse sua raiva. — Harry — disse Dumbledore em voz baixa. — Por favor, me escute. Era tão difícil parar de andar quanto se conter para não gritar. Harry hesitou, mordendo o lábio e encarou o rosto enrugado de Dumbledore. — O professor Snape cometeu um terrível... — Não me diga que foi um engano, senhor. Ele estava escutando a porta. — Por favor, me deixe terminar. Dumbledore aguardou até ver Harry assentir bruscamente com a cabeça. Então prosseguiu. O professor Snape cometeu um terrível engano. Ele ainda estava a serviço de voo da morte na noite em que ouviu a primeira metade da profecia da professora Trellana. Naturalmente correu a contar o que ouvira, porque afetava profundamente o seu senhor. Mas ele não sabia, não tinha a menor possibilidade de saber qual era o garoto que Voldemort iria perseguir daquele dia em diante, ou que os pais que ele destruiria em sua busca omicida eram pessoas que ele próprio conhecia, que eram seu pai e sua mãe. Harry soltou uma gargalhada sombria. — Ele odiava meu pai como odiava Sirius. — O senhor não reparou, professor? Com as pessoas a quem Snape odeia, tem uma tendência a aparecer mortas. — Você não faz ideia do remorso que o professor Snape sentiu quando percebeu como Lord Voldemort interpretar a profecia a Harry. Acredito que tenha sido o maior arrependimento da vida dele. — E o motivo por que voltou? — Mas ele é um núclemente muito bom, não é, senhor? Contrapôs Harry, cuja voz tremia com o esforço de mantê-la firme. E Voldemort não está convencido de que Snape está do lado dele ainda hoje? — Professor, como o senhor pode ter certeza de que o Snape está do nosso lado? Dumbledore ficou calado por um momento. Parecia estar tentando tomar uma decisão. Por fim disse. — Tenho certeza. — Confio plenamente em Severo Snape. Harry respirou fundo por alguns momentos, esforçando-se para se controlar. Não adiantou. — Bem, eu não. Bradou ele como antes. — Ele está tramando alguma coisa com Draco Malfoy neste instante, bem debaixo do seu nariz, e o senhor continua. — Já discutimos isso antes, Harry. E seu tom retomou a severidade anterior. — Dei-lhe a minha opinião. — O senhor vai sair da escola esta noite, e aposto como nem considerou que Snape e Malfoy podem decidir o quê? Perguntou Dumbledore com as sobrancelhas erguidas. — O que é que você suspeita que eles estejam fazendo, exatamente? — Eles estão armando alguma coisa. Insistiu Harry, fechando os punhos ao dizer isto. A professora Trelanoway acabou de entrar na sala precisa, tentando esconder garrafas de xerês, e ouviu Malfoy dando vivas, comemorando. Ele está tentando consertar alguma coisa perigosa lá dentro. E, se o senhor quer saber, ele finalmente conseguiu. E o senhor daqui a pouco vai sair porta fora sem... — Basta! Dumbledore falou calmo, mas Harry calou-se imediatamente. Percebeu que, enfim, ultrapassaram alguma linha invisível. — Você acha que deixei a escola desprotegida uma única vez nas minhas ausências deste ano? — Não. — Hoje à noite, quando eu viajar, mais uma vez teremos proteção adicional instalada. — Por favor, não insinue que eu não levo a séria a segurança dos meus estudantes, Harry. — Eu não... Murmurou Harry, um pouco envergonhado, mas Dumbledore interrompeu-o. — Não quero mais discutir este assunto. Harry engoliu o que ia dizer, receoso de que tivesse ido longe demais, de que tivesse estragado sua chance de acompanhar o diretor. Mas este prosseguiu. — Você quer ir comigo hoje à noite? — Quero. Respondeu Harry prontamente. — Muito bem. — Então ouça. — Dumbledore aprumou-se. — Levo você com uma condição. — Que você obedeça a qualquer ordem que eu lhe dê. — Imediatamente, sem fazer perguntas. — Claro. — Entenda bem, Harry. — Estou dizendo que deverá obedecer até a ordens como corra, se esconda ou volte. — Você me dá a sua palavra? — Eu... — É claro. — Se eu mandar que se esconda, você fará isso? — Farei. — Se eu mandar você fugir, você obedecerá? — Obedecerei. — Se eu lhe dissera para me abandonar e se salvar, você fará o que eu mandei? — Eu... — Harry. — Eles se encararam por um momento. — Farei sim, senhor. — Muito bem. — Então, quero que você vá buscar a sua capa da invisibilidade e me encontre no saguão de entrada dentro de cinco minutos. Dumbledore voltou a contemplar a janela flamejante. O sol era um clarão vermelho rubi na linha do horizonte. Harry saiu depressa do escritório e desceu a escala espiral. De repente, sua mente ficou estranhamente clara. Sabia o que fazer. Rony e Hermione estavam sentados juntos na sala comunal quando ele retornou. — O que é que o Dumbledore quer? — Perguntou Hermione ao vi-lo. — Harry, você está ok? — acrescentou ela ansiosa. — Estou ótimo. — Respondeu ele brevemente, passando apressado. Correu a escada acima e entrou no dormitório. Ali escancarou o malão e tirou o mapa do maroto e um par de meias enroladas. Então, tornou-se precipitar pela escada e voltar à sala comunal, derrapando diante de Rony e Hermione, que observavam perplexos. — Não tenho muito tempo. — Ofegou Harry. — Dumbledore acha que eu estou só apanhando a capa da invisibilidade. — Escutem. Em poucas palavras, contou-lhes onde estava ele e porquê. Não parou nem diante das exclamações de horror de Hermione, nem das perguntas apressadas de Rony. Eles poderiam deduzir os detalhes sozinhos depois. — Estão entendendo o que isto significa? Harry terminou ligeiro. — Dumbledore não estará aqui hoje à noite. Portanto, Malfoy estará livre para tentar o que quer que esteja tramando. — Não, me escutem. — Sibilou ele zangado quando Rony e Hermione deram sinais de que queriam interrompê-lo. — Sei que era Malfoy comemorando na sala precisa. — Tome. Ele empurrou o mapa do maroto na mão de Hermione. — Vocês têm de vigiá-lo e têm de vigiar Snape também. — Usem quem puderem reunir da AD. — Hermione, aqueles galeões de contato ainda estão funcionando, não é? — Dumbledore disse que instalou proteção adicional na escola, mas se Snape estiver envolvido, ele saberá qual foi a proteção e como evitá-la. — Mas ele não estará esperando que vocês estejam de guarda, não é? — Harry, começou Hermione, seus olhos arregalados de medo. — Não tenho tempo para discutir, cortou a Harry. — Tome isto também. Ele empurrou as meias nas mãos de Rony. — Obrigado, disse Rony. — Ah, para que eu preciso de meias? — Precisa do que está embrulhado nelas. É a Félix e os Felices. Dividam entre vocês e a Gina também. Se despeçam dela por mim. É melhor eu ir. Dumbledore está me esperando. — Não — exclamou Hermione. Quando Rony desembrulhou o frasquinho de poção dourar aparecendo assombrado. — Não queremos a poção. Leve com você. Quem sabe o que irá enfrentar? — Estarei bem. Estarei com Dumbledore — respondeu Harry. — Quero ter certeza de que vocês estejam ok. — Não me olhem assim. Hermione, vejo vocês mais tarde. E ele se foi. Atravessou o buraco do retrato e rumou para o saguão de entrada. Dumbledore aguardava-o junto às portas de Carvalho. Virou-se quando Harry apareceu derrapando e pisou o degrau mais alto da escadaria, muito ofegante, sentindo uma pontada ardida do lado. — Gostaria que você usasse sua capa da invisibilidade, por favor. Pediu o diretor e esperou até Harry se cobrir, antes de dizer. — Muito bem. Vamos. Dumbledore começou a descer imediatamente os degraus de pedra, sua capa de viagem quase móvel no ar parado do verão. Harry corria a seu lado, sob a capa da invisibilidade, ainda ofegando e suando muito. — Mas o que é que as pessoas vão pensar quando virem saindo? — Perguntou Harry, pensando em Malfoy e Snape. — Que voa a Hogsmeade beber alguma coisa? Respondeu Dumbledore, brincando. — Às vezes dou preferência a Rosmerta. Outras visito o cabeceiro de Javali, ou o fim de visitar. É uma boa maneira de disfarçar o verdadeiro destino. Eles foram descendo pela estrada da escola, a claridade crepuscular. O ar estava impregnado de aromas de capim aquecido, água do lago e fumaça de madeira da cabana de Hagrid. Era difícil acreditar que estavam caminhando para algo perigoso ou assustador. — Professor, disse Harry baixinho quando avistaram os portões no início da estrada. Vamos aparatar? — Vamos. Você já sabe aparatar, creio eu. — Sei, mas ainda não tenho licença. Harry achou melhor ser honesto. — E se estragasse tudo, desaparatando a quilômetros do lugar onde devia? — Não faz mal, disse o diretor. Posso ajudá-lo novamente. À saída dos portões, eles viraram para a estrada deserta de Hogsmeade. A escuridão foi descendo rapidamente durante a caminhada e, quando por fim alcançaram a rua principal, já era quase noite. As luzes brilhavam na janela sobre as lojas e, assim que se aproximaram do Três Vassouras, ouviram gritos estridentes. — E fique fora daqui, gritava Madame Rosmerta, expulsando à força um bruxo mau vestido. — Olá, Alvo. Saindo tarde? — Boa noite, Rosmerta. Boa noite. — Me desculpe, estou indo ao Cabeça de Javali. Não se ofenda, mas gostaria de um ambiente mais tranquilo hoje à noite. — Um minuto mais tarde, eles viraram para uma rua lateral, onde o letreiro do Cabeça de Javali balançava, rangendo suavemente, embora não houvesse brisa. Ao contrário do Três Vassouras, o bar parecia estar completamente vazio. — Não precisaríamos entrar. Murmurou Dumbledore, olhando para os lados, desde que as pessoas não nos vejam desaparecendo. — Agora, apoie a mão no meu braço, Harry. — Não precisa apertar com muita força. Vou apenas guiá-lo. Quando eu contar três, um, dois, três, Harry se virou. Na mesma hora, teve aquela horrível sensação de que o empurrava uma força para dentro de um grosso cano de borracha. Não conseguia respirar. Cada parte do seu corpo comprimia-se insuportavelmente. Então, quando pensou que ia sufocar, a sinta invisível apareceu-se romper, e ele se viu parado, em fria escuridão, enchendo os pulmões de ar fresco e salgado. FIM DO CD 25 CD 26 Capítulo 26 A CAVERNA Harry sentiu o cheiro de sal e o marulho das ondas. Uma brisa leve e gelada despenteou seus cabelos quando ele se virou para contemplar o mar enluarado e o céu de estrelas. Estava parado no alto de uma rocha escura, sob a qual a água espumava e se revolvia. Ele olhou por cima do ombro. Às suas costas, erguia-se um penhasco escarpado, negro e indistinto. Algumas rochas, como aquela em que Harry e Dumbledore se achavam, pareciam ter se destacado da face do penhasco em algum momento do passado. Era uma paisagem desolada e agreste. A monotonia do mar e da rocha sem árvore, capim ou areia a interrompê-la. — O que é que você acha? Perguntou Dumbledore. Era como se estivesse pedindo a opinião de Harry sobre um bom lugar para um piquenique. — Eles traziam os garotos do orfanato para cá? Perguntou Harry, que não conseguia imaginar um local menos convidativo para um passeio. — Não era bem para cá. Há uma aldeiazinha a meio caminho dos rochedos às nossas costas. Acredito que traziam os órfãos para tomar um pouco de ar e ver as ondas. — Não. Acho que apenas Tom Riddle e suas jovens vítimas algum dia visitaram este lugar. Trouxas não poderiam chegar aqui, a não ser que fossem alpinistas excepcionais. E barcos não podem se aproximar das pedras. As águas ao redor são muito perigosas. Imagino que Riddle tenha descido. A magia teria sido mais útil do que as cordas. E trouxe com ele duas crianças pequenas, provavelmente pelo prazer de aterrorizá-las. Acho que só a viagem em si teria bastado, não? Harry tornou a erguer os olhos para o penhasco e sentiu arrepios. Mas o destino final de Tom e o nosso fica um pouco mais adiante. Vamos. Dumbledore fez sinal a Harry para se aproximar da borda da rocha em que vários nichos ponturos serviam para apoiar os pés e davam acesso às pedras arredondadas e semi-submersas na água, junto ao paredão rochoso. Era uma descida traiçoeira. E Dumbledore, ligeiramente estorvado pela mão murcha, movia-se com lentidão. As pedras mais abaixo escorregavam por causa da água do mar. Harry sentiu salpicos de água salgada baterem em seu rosto. — Lumos! — disse Dumbledore, ao chegar à pedra mais próxima do paredão. Centenas de pontinhos de luz dourada frescaram na superfície escura do mar, a menos de um metro abaixo do lugar onde estava agachada. A parede negra do rochedo iluminou-se também. — Está vendo? — perguntou o diretor em voz baixa, erguendo um pouco mais a varinha. Harry viu uma fissura no penhasco, onde a água escura remoinhava. — Você não se importa de se molhar um pouco? — Não — respondeu Harry. — Então tire a sua capa da invisibilidade. Não é necessário agora. E vamos dar um mergulho. E, com a súbita agilidade de um homem mais jovem, Dumbledore escorregou pela pedra, caiu no mar e começou a nadar de peito, com movimentos perfeitos, em direção à fenda na face do penhasco, a varinha acesa, presa entre os dentes. Harry tirou a capa, enfiou-a no bolso e acompanhou-o. A água estava gelada. As roupas, pesadas de água, enfunavam-se em torno dele e o puxavam para baixo. Sorvendo profundamente o ar que enchia suas narinas com um travo de sal e algas, Harry nadou em direção à luz bruxuleante que diminuía à medida que adentrava a caverna. A fenda logo se alargou, formando um túnel escuro que Harry sabia que encheria de água na maré alta. As paredes limosas tinham menos de um metro entre si e refugiam como piche molhado a passagem da luz empunhada por Dumbledore. Um pouco mais para dentro, a passagem fazia uma curva para a esquerda e Harry viu que se embrenhava profundamente na rocha. Continuou a nadar na esteira do diretor, às pontas de seus dedos dormentes, roçando a rocha úmida e áspera. Então, ele viu Dumbledore sair da água mais adiante, sua cabeleira prateada e as vestes escuras se refugindo. Quando Harry chegou ao mesmo ponto, deparou com degraus que conduziam a uma ampla caverna. Subiu a escada, a água escorrendo de suas vestes encharcadas, e emergiu, tremendo descontroladamente, no ar parado e enregelante. Dumbledore estava de pé no meio da caverna, avarinhando o alto, e girava lentamente no mesmo lugar, examinando as paredes e o teto. — É, é este o lugar — confirmou Dumbledore. — Como o senhor pode saber? — perguntou Harry num sussurro. — Tenho a dia conhecida — respondeu Dumbledore com simplicidade. Harry não conseguiu definir se os arrepios que sentia se deviam ao frio que penetrava seus ossos ou à mesma percepção de encantamentos. Apenas observava enquanto Dumbledore continuava a girar, evidentemente, concentrando-se em coisas que Harry não era capaz de ver. — Isto é apenas a anticâmara, o sagom de entrada — disse Dumbledore passados alguns instantes. — Precisamos penetrar a câmara interior. Agora os obstáculos erguidos por voo de morte é que barrarão o nosso caminho, e não os que a natureza criou. O diretor se aproximou da parede da caverna e acariciou-a com os dedos enegrecidos, murmurando palavras em uma língua estranha que Harry não entendeu. Duas vezes Dumbledore andou ao redor da caverna, tocando a maior área da rocha áspera que pôde, parando ocasionalmente, correndo os dedos para frente e para trás em um determinado ponto, até parar finalmente, a mão espalmada contra a parede. — Aqui — disse ele — passaremos por aqui. A entrada está oculta. Harry não perguntou a Dumbledore como sabia. Nunca vira um bruxo resolver as coisas assim, simplesmente com o olhar e o toque. Mas o garoto já descobrira. Havia muito tempo que estampidos e fumaça eram, em geral, marcas de inépcia e não de capacidade. Dumbledore se afastou e apontou a varinha para a parede rochosa da caverna. Por um instante, apareceu ali o contorno de um arco, fulgurante e branco, como se houvesse uma forte luz por trás da fresta. — O senhor conseguiu — exclamou Harry entre os dentes, que castanholavam de frio. Mas, antes mesmo que as palavras saíssem de sua boca, o contorno desapareceu, deixando a rocha mais nua e sólida que antes. Dumbledore se virou. — Harry, desculpe, me esqueci. E apontou imediatamente a varinha para o garoto, cujas roupas ficaram instantaneamente quentes e secas, como se tivessem sido penduradas diante de um fogo escaldante. — Obrigado — agradeceu Harry — mas Dumbledore já voltou a sua atenção para a parede maciça da caverna. Não tentou outros feitiços. Simplesmente ficou ali, parado, observando a parede com atenção, como se nela estivesse escrito alguma coisa de extraordinário interesse. Harry ficou muito quieto. Não queria perturbar a concentração de Dumbledore. Então, passados dois minutos completos, o diretor disse baixinho. — Ah, certamente que não. Tão grosseiro. — O que, professor? — Está me parecendo — disse Dumbledore, enfiando a mão boa nas vestes e tirando uma faquinha de prata do tipo que Harry usava para cortar ingredientes para poções — que precisamos pagar para passar. — Pagar? — exclamou Harry. — O senhor tem de dar alguma coisa à porta? — Tenho. — Sangue, se não estiver muito enganado. — Sangue? — Eu disse que era grosseiro — comentou Dumbledore, em tom desdenhoso e até desapontado, como se Voldemort se mostrasse aquém dos padrões esperados. — A ideia, como você certamente terá captado, é que o inimigo deve se enfraquecer para entrar. Mais uma vez, Lord Voldemort não conseguiu compreender que há coisas bem mais terríveis do que a lesão física. — Bem. — Mas se for possível evitar — replicou Harry, que já sentir a dor suficiente para não querer mais. — Às vezes, porém, é inevitável — disse Dumbledore, jogando para cima a manga das vestes e expondo o antebraço da mão machucada. — Professor — protestou Harry, adiantando-se depressa ao ver Dumbledore erguendo a faca. — Eu faço isso, sou — ele não sabia o que dizer — mais jovem, mais apto. Dumbledore, porém, apenas sorriu. Houve um lampejo prateado e um esguicho escarlate. A face da rocha pontilhou-se de gotas escuras e brilhantes. — Você é muito bom, Harry — disse o diretor, agora passando a ponta da varinha no corte profundo que fizeram no próprio braço. Fechando-o instantaneamente, da mesma maneira que Snape curara os ferimentos de Malfoy. Mas o seu sangue vale mais do que o meu. — Ah, parece que deu resultado, não? — O contorno fulgurante de um arco reapareceu na parede e, desta vez, não se apagou. A rocha, suja de sangue, circunscrita pelo arco, simplesmente sumiu, deixando uma abertura para uma aparente e absoluta escuridão. — Depois de mim, acho — disse Dumbledore, e ele cruzou o arco com Harry em seus rocanhares, acendendo depressa a varinha ao entrar. Eles depararam com uma cena extraordinária. Estavam à beira de um grande lago negro, tão vasto que Harry não conseguia divisar suas marchas distantes, em uma caverna tão alta que seu teto não era visível. Uma luz verde e indistinta brilhava ao longe, talvez no meio do lago. Refletia-se na água imóvel abaixo. O brilho verde e a luz das duas varinhas eram as únicas coisas que rompiam um negrume veludoso, embora seus saios não tivessem um alcance tão longo quanto Harry esperara. A escuridão era, de certo modo, mais densa do que a escuridão normal. — Vamos caminhar? — disse Dumbledore em voz baixa. — Cuidado para não pisar na água. Fique junto de mim. Ele saiu margeando o lago, e Harry seguiu logo atrás. Seus passos ecoavam como tapas na estreita ola de pedra que contornava o lago. Caminharam a uma boa distância, mas a paisagem não variava. De um lado, a áspera parede da caverna. Do outro, a vastidão sem fim do negrume espelhado, no meio do qual havia aquele misterioso brilho verde. Harry achou o lugar e o silêncio opressivos, enervantes. — Professor? — perguntou ele por fim. — O senhor acha que a Horcruxes está aqui? — Ah, sim. Tenho certeza que está. A questão é, como chegar a ela? — Não podíamos... não podíamos simplesmente tentar um feitiço? — Um feitiço convocatório? — perguntou Harry, convencido de que era uma sugestão idiota, mas querendo, mais do que admitiria, sair o mais depressa possível daquele lugar. — Certamente que poderíamos — respondeu Dumbledore, parando tão de repente que Harry quase colidiu com ele. — Por que você não tenta? — Eu? — É... ok. — Harry não esperara por isso, mas pigarreou e ordenou em voz alta. — Harry não esperara por isso, mas pigarreou e ordenou em voz alta. A varinha no ar. — Hátio Horcruxes. — Com um ruído de explosão, algo muito grande e claro, irrompeu da água escura, a uns seis metros de distância. Antes que Harry pudesse ver o que era, a coisa tornou-a a mergulhar na água com um estrondo, que produziu ondas largas e profundas na superfície lisa do lago. Harry saltou para trás, assustado, e bateu na parede. Seu coração ainda retumbava quando ele se virou para Dumbledore. — O que foi aquilo? — Alguma coisa. — Acho que está pronta a reagir se tentarmos nos apossar da Horcruxes. Harry olhou novamente para o lago. Sua superfície retomara a aparência vítrea, escura e brilhante. As ondas tinham desaparecido anormalmente rápido. O coração de Harry, no entanto, continuou a bater com força. — O senhor achava que ia acontecer isso? — Achei que alguma coisa aconteceria se fizéssemos uma tentativa óbvia de nos apossar da Horcruxes. — Foi uma boa ideia, Harry. O modo mais simples de descobrirmos o que estamos enfrentando. — Mas não sabemos que coisa era aquela — replicou Harry, olhando para a água sinistramente lisa. — Que coisas são aquelas, você quer dizer? — corrigiu Dumbledore. — Duvido muito que seja apenas uma. — Vamos continuar a andar? — Professor? — Que foi, Harry? — O senhor acha que vamos precisar entrar no lago? — Entrar? — Só se tivermos muito azar. — O senhor acha que a Horcrux... — A Horcrux está no fundo? — É, não. Acho que está no meio. E Dumbledore apontou para a luz verde e indistinta no centro do lago. — Então teremos de atravessar o lago para chegar até a Horcrux. — Acho que sim. Harry não disse nada. Seus pensamentos resumiam-se em monstros lacústres, serpentes gigantescas, demônios, cavalos marinhos e fadas. — Aham! — exclamou Dumbledore, tornando-o a parar. Desta vez, Harry realmente colidiu com ele. Por um momento, o garoto oscilou na beira da água escura, e a mão sã do diretor agarrou-o fortemente pelo braço e o puxou de volta. — Desculpe, Harry. Eu devia ter avisado. — Fique junto à parede. — Por favor. Acho que encontrei o lugar. Harry não fazia ideia do que Dumbledore queria dizer. Até onde podia perceber, este trecho da margem escura era exatamente igual a qualquer outro. Mas o professor Dumbledore, pelo visto, detectara alguma coisa diferente. Desta vez, ele estava passando a mão, não na parede rochosa, mas no ar, como se esperasse encontrar e agarrar alguma coisa invisível. — Oh-ho! escamou-lhe feliz segundos depois. Sua mão agarrara no ar alguma coisa que Harry não conseguia ver. Dumbledore se aproximou mais da água. O garoto observou, nervoso, as pontas dos sapatos de fivela do diretor chegarem até o limite da borda rochosa do lago. Mantendo a mão fechada no ar, Dumbledore ergueu a varinha com a outra e deu uma pancadinha no próprio punho. Imediatamente apareceu no ar uma corrente grossa de cobre esverdeado que se alongou do fundo do lago até a mão fechada de Dumbledore. Ele bateu na corrente, que começou a deslizar por dentro de sua mão fechada como uma cobra. Ia se enroscar no chão, com um ruído metálico que ecoou vibrantemente nas paredes rochosas, e foi puxando alguma coisa das profundezas do lago escuro. Harry ofegou quando a proa fantasmagórica de um barquinho veio à tona, tão verde e brilhante quanto a corrente, e flutuou quase sem marolas até o ponto da margem em que Harry e Dumbledore estavam parados. — Como é que o senhor soube que o barco estava ali? — perguntou Harry espantado. — A magia sempre deixa vestígios — respondeu o diretor quando o barco bateu suavemente na margem. — Vestígios por vezes muito característicos. — Fui professor de Tom Riddle. Conheço o estilo dele. — O barco é... é seguro? — Ah, acho que sim. — Voldemort precisava criar um meio de atravessar o lago sem atrair a cólera das criaturas que colocou nele. — Caso um dia quisesse visitar ou remover sua orcruxes. — Então as coisas na água não nos farão mal se atravessarmos no barco de Voldemort? — Acho que devemos nos conformar com a ideia de que, em algum momento, elas perceberão que não somos borde-voldemort. — Até aqui, porém, temos nos saído muito bem. Elas nos deixaram erguer o barco. — Mas por que deixaram? — Perguntou Harry, que não conseguia esquecer a visão de tentáculos emergindo da água escura quando se distanciaram da margem. — Voldemort deve estar... Voldemort deve estar razoavelmente confiante de que ninguém, exceto um grande bruxo, seria capaz de encontrar o barco. — Penso que estaria disposto a arriscar a improvável possibilidade de alguém conseguir isso. — Por que sabia que deixara mais à frente outros obstáculos que somente ele poderia superar? — Veremos se tinha razão. — Harry examinou o barco. Era realmente muito pequeno. — Não parece ter sido construído para duas pessoas. — Será que nos aguentará? — Não será peso demais? — Dumbledore riu. — Voldemort não deve ter se preocupado com o peso, mas com o poderio mágico que cruzasse o seu lago. — Eu pensaria que ele deve ter lançado o encantamento sobre o barco de tal ordem que apenas um bruxo, por vez, poderá usá-lo. — Mas então? — Acho que você não conta, Harry. — É menor de idade e não qualificado. Voldemort jamais esperaria que um adolescente de dezesseis anos chegasse aqui. Acho improvável que os seus poderes sejam considerados, se comparados aos meus. — Tais palavras não ajudaram a levantar o moral de Harry. E Dumbledore, talvez percebendo isso, acrescentou. — Um erro de Voldemort, Harry. Um erro de Voldemort. A velhice é tola e esquecida quando subestima a juventude. Desta vez, você embarca primeiro. E tenha cuidado para não tocar na água. Dumbledore se afastou para um lado e Harry subiu cautelosamente no barco. O professor subiu também, enrolando a corrente no fundo. Os dois ficaram espremidos. Harry não pôde se sentar confortavelmente. Agachou-se, deixando os joelhos para fora do barco, que se pôs imediatamente em movimento. Não se ouvia outro som, exceto o sussurro da proa cortando a água. O barco se deslocava sem ajuda, como se uma corda infisível o puxasse em direção à luz no centro. Em pouco tempo, deixaram de avistar as paredes da caverna. Eles poderiam estar no mar, não fosse pela falta de ondas. Harry baixou os olhos e viu o reflexo dourado da luz da sua varinha faiscar e cintilar na água escura enquanto avançavam. O barco esculpia a fundas rugas na superfície vidrada, sulcos no espelho escuro. Então Harry a viu, branca como um mármore, boiando a centímetros da superfície. — Professor! — exclamou, e sua voz, assustada, ecoou sonoramente pela água silenciosa. — Harry? — Acho que viu uma mão na água. Uma mão humana. — Sei. — Tenho certeza que viu! — respondeu Dumbledore calmamente. Harry olhou espantado para a água, à procura da mão que desaparecera. Uma sensação de náusea subindo-lhe a garganta. Então aquela coisa que saltou da água... Harry obteve a resposta antes que Dumbledore pudesse falar. A luz da varinha deslizara por um novo trecho de água e, desta vez, lhe mostrou um defunto de cara para cima, centímetros abaixo da superfície. — Seus olhos abertos, torados como se tivessem teias de aranha. Seus cabelos e suas vestes girando em torno dele como fumaça. — Tem cadáveres aí dentro! — disse Harry. — E sua voz saiu muito aguda e diferente do que o normal. — Tem! — respondeu Dumbledore placidamente. — Mas por hora não precisamos nos preocupar com eles. — Por hora? — respondeu Harry, despregando o olhar da água para fixá-lo em Dumbledore. — Não enquanto estiverem apenas boiando tranquilamente abaixo de nós. — Nada temos a recear de um cadáver, Harry, como nada temos a recear da escuridão. — Lord Voldemort, que naturalmente tem um receio íntimo de ambos, discorda. Mas, de novo, ele revela sua própria falta de sabedoria. — É o desconhecido que receamos quando olhamos para a morte e a escuridão. Nada mais. — Harry não respondeu. Não queria discutir. Mas achava pavorosa a ideia de que havia cadáveres flutuando em volta e abaixo deles. E, além disso, não acreditava que não fossem perigosos. — Mas um deles saltou. — Disse ele, tentando manter a voz estável. — E calma, como a de Dumbledore. — Quando tentei convocar a Horcruxes, um cadáver pulou do lago. — Verdade. E estou seguro que, quando apanharmos a Horcruxes, veremos que são menos pacíficos. — Mas, como muitas criaturas que habitam o frio e a escuridão, eles temem a luz e o calor que evocaremos em nosso auxílio, se houver necessidade. — Fogo, Harry. Dumbledore acrescentou com um sorriso em resposta à expressão atordoada de Harry. — Dá certo, concordou ele rápido, e virou a cabeça para olhar a luz verde, destino inexorável do barco. Agora Harry não podia fingir que não estava apavorado. O grande lago negro, coalhado de cadáveres. Parecia fazer horas que ele encontrara a professora Trellana e que dera a Rony e Hermione a Félices felizes. Desejou, de repente, ter se despedido melhor deles. Nem ao menos vir a Gina. — Quase lá! — anunciou Dumbledore animado. De fato, a luz verde parecia estar finalmente aumentando. E, minutos depois, o barco parou, batendo suavemente em alguma coisa que Harry, a princípio, não pôde ver. Mas, quando ergueu a varinha, constatou que tinham chegado a uma ilhota de rocha lisa no centro do lago. — Cuidado para não tocar na água! Tornou a recomendar Dumbledore quando Harry desembarcou. A ilha não era maior do que o escritório de Dumbledore. Uma extensão de rocha plana e escura em que não havia nada, exceto a fonte daquela luz verde, que parecia muito mais forte vista de perto. Harry seme encerrou os olhos. A princípio pensou que fosse algum tipo de lampião, mas logo percebeu que a luz vinha de uma bacia de pedra muito parecida com a penceira, apoiara sobre um pedestal. Dumbledore se aproximou da bacia, seguido por Harry. Lado a lado, eles a examinaram. A bacia estava cheia de um líquido verde esmeralda que emitiu uma luz fosforescente. — Que é isso? — perguntou Harry em voz baixa. — Não tenho bem certeza — respondeu Dumbledore. — Alguma coisa mais preocupante do que sangue e cadáveres. Dumbledore empurrou-o para cima a manga das vestes que lhe cobria a mão escurecida e esticou as pontas dos dedos queimados para a superfície da poção. — Senhor! — Não, não toque. — Não posso tocar — informou Dumbledore, com um ar de riso. — Está vendo? Só posso chegar até aqui. — Tente. De olhos arregalados, Harry levou a mão à bacia e tentou tocar a poção. Bateu em uma barreira invisível a uns três centímetros, que o impedia de se aproximar mais. Por mais que empurrasse, aparentemente seus dedos não encontravam nada, exceto o ar sólido e inflexível. — Afaste-se, por favor, Harry — pediu Dumbledore. O professor ergueu a varinha e fez gestos complicados sobre a superfície da poção, murmurando silenciosamente. Nada aconteceu, a não ser, talvez, o brilho da poção a se intensificar. Harry guardou silêncio, enquanto Dumbledore trabalhava. Mas, passando algum tempo, o diretor recolheu a varinha e Harry achou que era seguro falar. — O senhor acha que a horcrux está aí dentro? — É assim. Dumbledore examinou a bacia mais de perto. Harry viu seu rosto refletido de cabeça para baixo, na superfície lisa da poção verde. Mas, como alcançá-la? A poção não aceita ser penetrada à mão, desaparecida ou dividida, ou apanhada ou aspirada. Nem pode ser transfigurada, encantada, tampouco alterada em sua natureza. Quase distraído, Dumbledore tornou-a a erguer a varinha, girou-a no ar e recolheu uma taça de cristal que acabara de conjurar do nada. — Só posso concluir que essa poção deve ser bebida. — Quê? exclamou Harry. — Não. — Penso que sim. Somente bebendo-a posso esvaziar a bacia e ver o que guarda no fundo. — Mas... e... e se essa poção matar o senhor? — Ah, duvido que produzisse tal efeito — disse Dumbledore, tranquilo. — Lord Voldemort não iria querer matar a pessoa que alcançasse sua ilha. — Harry não conseguiu acreditar. — Seria mais um exemplo da insana determinação de Dumbledore de ver o bem em todas as pessoas? — Senhor — disse Harry tentando manter a voz equilibrada. — Senhor, é um Voldemort que estamos. — Desculpe, Harry. Eu devia ter dito que ele não iria querer matar imediatamente a pessoa que alcançasse sua ilha. — Corrigiu Dumbledore. — Iria querer mantê-la viva, tempo suficiente para descobrir como conseguiu penetrar tão fundo suas defesas. E, o que é mais importante, por que queria tanto esvaziar a bacia. — Não esqueça que Lord Voldemort acredita que somente ele sabe sobre suas horcruxes. Harry fez menção de falar, mas desta vez Dumbledore ergueu a mão pedindo silêncio, franzindo ligeiramente a testa para o líquido esmeralda, evidentemente refletindo. — Sem dúvida, disse por fim, esta poção deve produzir um efeito tal que me impeça de levar a horcruxes. Deve me paralisar, me fazer esquecer o que vim fazer, causar tanta dor que me distraia ou me incapacitar de alguma forma. Assim sendo, Harry sua tarefa será garantir que eu não pare de beber, mesmo que tenha de virar a poção na minha boca enquanto eu protesto. Compreendeu? Seus olhos se encontraram por cima da bacia, cara rosto pálido e iluminado por aquela estranha luz verde. Harry não respondeu. — Teria sido por isso que fora convidado a vir, para forçar Dumbledore a beber uma poção que talvez lhe causasse dor insuportável? — Você lembra, disse Dumbledore, a condição que impus para trazê-lo. Harry hesitou, fixando seus olhos azuis que tinham esverdeado a luz refletida pela bacia. — Mas e se você jurou obedecer a qualquer ordem que eu lhe desse, não foi? — Jurei, mas eu o preveni, não foi? — Que poderia haver perigo. — Foi, respondeu Harry, mas... — Bem, então... tornou Dumbledore mais uma vez, jogando para cima as mangas das vestes e erguendo a taça vazia. Já recebeu minhas ordens. — Por que não posso beber a poção em seu lugar? Perguntou o garoto desesperado. — Porque sou muito mais velho, muito mais esperto e muito menos valioso. — De uma vez por todas, Harry, você me dá a sua palavra de que fará tudo o que puder para não me deixar parar de beber? — Será que eu não poderia... — Dar... — Mas... — Sua palavra, Harry. — Eu... — Está bem. Mas, antes que Harry pudesse continuar protestando, Dumbledore mergulhou a taça de cristal na poção. Por uma fração de segundo, Harry teve esperança de que ele não conseguisse tocar na poção com a taça, mas o cristal afundou na superfície que nada conseguira tocar. Quando a taça se encheu até em cima, Dumbledore levou-a à boca. — À sua saúde, Harry. — E esvaziou a taça. Harry observou-o aterrorizado, suas mãos apertando a borda da bacia com tanta força que as pontas dos seus dedos ficaram dormentes. — Professor? — Chamou ele ansioso, quando Dumbledore baixou a taça vazia. — Como está se sentindo? Dumbledore sacudiu a cabeça. Os olhos fechados. Harry se perguntou se estaria sentindo dores. Dumbledore tornou-a a mergulhar a taça na bacia às cegas. Encheu-a e bebeu-a. Em silêncio, Dumbledore bebeu três taças da poção. Então, na metade da quarta taça, ele cambalhou e caiu contra a bacia. Seus olhos continuaram fechados e sua respiração se tornou ofegante. — Professor Dumbledore? — Chamou Harry com a voz tensa. — O senhor está me ouvindo? Dumbledore não respondeu. Seu rosto se contraía como se ele dormisse profundamente, mas experimentasse um terrível pesadelo. A mão com que segurava a taça foi afrouxando. A poção ia derramar. Harry estendeu a mão e agarrou a taça de cristal, mantendo-a em pé. — Professor, o senhor está me ouvindo? Repetiu ele alto, sua voz ecoando pela caverna. Dumbledore ofegou e em seguida falou com um tibre irreconhecível, porque Harry jamais ouvira Dumbledore amedrontado daquela forma. — Não quero. — Não me force. Harry olhou para o rosto pálido que ele conhecia tão bem, para o nariz torto e os oclinhos de meia lua, e não soube o que fazer. — Não gosto. Quero parar. — Lamentou-se Dumbledore. — O senhor não pode parar, professor. O senhor tem de continuar a beber. Lembra? O senhor me disse que não podia parar de beber. Tome. Odiando-se, sentindo repulsa pelo que estava fazendo, Harry forçou a taça a encontrar a boca de Dumbledore e virou-a, fazendo com que o professor bebesse o que restava. — Não — chameu ele. Quando Harry mergulhou a taça mais uma vez na bacia e encheu-a. — Não quero. Não quero. — Me deixe. — Tudo bem, professor. — Disse Harry com a mão trêmula. — Tudo bem. Estou aqui. — Faça isso parar. Faça isso parar. — gemeu Dumbledore. — Sim, sim. Isto fará parar. Mentiu Harry e virou o conteúdo da taça na boca aberta do professor. Dumbledore berrou. O ruído ecoou ao redor da vasta câmara e atravessou a água negra e parada. — Não, 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 não. Não posso. Não posso. Não me force. Não quero. — Está tudo bem, professor. Está tudo bem. Disse Harry em uma voz alta. Suas mãos tremendo o tanto que teve dificuldades em encher a sexta taça de poção. A bacia agora estava pela metade. Nada está acontecendo com o senhor. O senhor está seguro. Nada disso é real. Juro que não é real. Agora tome. Tome. E, obedientemente, Dumbledore bebeu. Como se Harry estivesse lhe oferecendo um antídoto. Mas, ao esvaziar a taça, ele caiu de joelhos, tremendo e descontrolado. — É tudo minha culpa. Tudo minha culpa. Soluçou. — Por favor, pare com isso. Sei que errei. — Ah, por favor, pare com isso. Eu nunca mais... Nunca mais... Isto fará parar, professor. Disse Harry, sua voz farfalhando ao virar a sétima taça de poção na boca de Dumbledore. O professor começou a se encolher, como se torturadores invisíveis o cercassem. A mão que lhe sacudia quase derrubou a taça novamente cheia, das mãos trêmulas de Harry. Ele estava gemendo. — Não os machuquem. Não os machuquem. Por favor, por favor, a culpa é minha. Machuquem a mim. — Aqui, beba isso. Beba isso. O senhor vai ficar bom. Disse Harry, desesperado, e mais uma vez Dumbledore obedeceu, abrindo a boca. Embora mantivesse os olhos fechados e tremesse violentamente da cabeça aos pés. Então, ele caiu para a frente, berrando, esmurrando o chão, enquanto Harry enchia a nona taça. — Por favor, por favor. Não faça isso. Por favor. Eu farei qualquer coisa. Não, não faça isso. Por favor. Beba, professor. Beba. Dumbledore bebeu como uma criança morta de sede, mas, quando terminou, voltou a berrar, como se suas entranhas estivessem em chamas. — Não. Por favor. Chega. Harry encheu a décima taça de poção e sentiu o cristal arranhar o fundo da bacia. — Falta pouco, professor. Beba. Beba. Ele amparou Dumbledore pelos ombros e, mais uma vez, o professor esvaziou a taça. Harry tornou a se levantar e, quando estava enchendo a taça, Dumbledore começou a gritar mais angustiado do que antes. — Quero morrer. Quero morrer. Pare com isso. Pare com isso. Eu quero morrer. Beba, professor. Beba. Dumbledore bebeu e, mal terminar, aberrou. — Mate-me. — Esta. Esta fará parar. Ofegou Harry. Beba. Já vai passar. Já vai passar. Dumbledore engoliu o conteúdo da taça até a última gota e, então, com um enorme arquejo, rolou de borco. — Não — gritou Harry, que se pusera de pé para encher mais uma vez a taça. Em lugar disso, largou a taça na bacia, atirou-se no chão ao lado de Dumbledore e virou-o de barriga para cima. Os óculos do professor estavam tortos, sua boca aberta, seus olhos fechados. — Não — disse Harry, sacudindo Dumbledore. — Não — o senhor não está morto. O senhor disse que não era veneno. — Acorde! Acorde! — Renervate! — gritou o garoto, apontando a varinha para o peito de Dumbledore. Houve um lampejo vermelho, mas nada aconteceu. — Renervate! — Senhor! — Por favor! Os olhos de Dumbledore piscaram. O coração de Harry saltou no peito. — Senhor! — O senhor está... — Água! — pediu Dumbledore rouco. — Água! Ofegou Harry. — Sim. Ele ficou em pé, em pé de um salto e agarrou a taça que largara na bacia. Mal registrou o medalhão de ouro com a corrente enroscada embaixo da taça. — Água-mente! Ordenou Harry, espetando a taça com sua varinha. A taça se encheu de água cristalina. Harry caiu de joelhos ao lado de Dumbledore, ergueu sua cabeça e levou a taça aos seus lábios. Mas estava vazia. Dumbledore gemeu e começou a ofegar. — Mas eu pus... — Espere! — Água-mente! — tornou Harry a ordenar, apontando a varinha para a taça. Mais uma vez, por um segundo, a água brilhou dentro dela. Mas, quando a aproximou da boca de Dumbledore, a água novamente desapareceu. — Senhor, estou tentando! — Eu estou tentando! — exclamou Harry, desesperado. Mas achou que o professor não podia ouvi-lo. Ele rolava para um lado e inspirava profundo e ruidosamente, agora parecendo agonizar. — Água-mente! 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 A taça se enchia e tornava a esvaziar. A respiração de Dumbledore foi enfraquecendo. Com o cérebro girando de pânico, Harry percebeu instintivamente a única maneira possível de obter água, porque assim tinha planejado Voldemort. Ele se atirou para a margem rochosa e mergulhou a taça no lago, erguendo-a totalmente cheia, com água gelada, que não desapareceu. — Senhor! — Aqui! — gritou Harry e, precipitando-se para Dumbledore, virou a água, desajeitado, em seu rosto. Foi o melhor que pôde fazer, porque a sensação gélida em seu braço livre não era o frio prolongado da água. Uma mão branca escorregadia agarrara seu pulso, e a criatura, a que impertencia, puxava-o pela rocha lentamente de volta ao lago. A superfície não era mais um espelho. revolvia-se e, para todo lado que Harry olhava, cabeças e mão brancas emergiam da água escura. Homens, mulheres e crianças, com olhos encovados e cegos, moviam-se em direção à rocha, um exército de mortos ressurgindo do lago negro. — Petrificos totalos! — berrou Harry, lutando para se agarrar à superfície lisa e molhada da ilha, enquanto apontava a varinha para o inférios que segurava seu braço. O morto-vivo soltou-o e tornou-o a cair espalhando água. Harry se levantou, mas outros tantos inférios já estavam subindo na rocha, cravando suas mãos ossudas na superfície escorregadia, seus olhos cegos e esbranquiçados fixos nele, seus trapos encharcados, arrastando pelo chão, os rostos encovados, rindo debochadamente. — Petrificos totalos! — tornou-a urrar Harry, recuando e varrendo o ar com a varinha. Seis ou sete mortos tombaram, mas outros tantos vinham em sua direção. — Impedimenta! — Incarcero-os! Alguns tropeçaram, uns dois foram imobilizados com cordas, mas aqueles que galgavam a rocha atrás dele simplesmente pulavam por cima ou pisavam nos corpos caídos. Ainda cortando o ar com a varinha, Harry berrou. — Sectumsempra! — Sectumsempra! Embora aparecessem cortes nos trapos encharcados em sua pele gélida, eles não tinham sangue para derramar. Continuavam a avançar insensíveis, as mãos enrugadas estendidas para ele, e, ao recuar para mais longe, Harry sentiu que o abraçavam pelas costas, braços finos e descarnados, frios como a morte, e seus pés perderam o chão quando o ergueram, e levaram seguramente para a água. E ele percebeu que não o soltariam, que ele se afogaria e se tornaria mais um guardião morto do fragmento da alma partida de Voldemort. Então o fogo irrompeu na escuridão. Carmin e ouro. Um círculo de fogo que cercou a ilha e fez os inferi que imobilizavam Harry tropeçarem e vacilarem. Eles não ousaram atravessar as chamas para chegar à água, largaram Harry. Ele bateu no chão e escorregou pela rocha e caiu, arranhando os braços, mas tornou-se por de pé, ergueu a varinha e olhou assustado para os lados. Dumbledore estava mais uma vez de pé, pálido como qualquer dos inferi em volta, porém mais alto do que todos. As chamas dançando em seus olhos. Sua varinha estava erguida como uma tocha, e da ponta saiam chamas, como um imenso laço envolvendo todos com calor. Os mortos-vivos colidiram entre si, tentando às cegas fugir do fogo que os encerrava. Dumbledore apanhou o medalhão no fundo da bacia de pedra e guardou-o nas vestes. Em silêncio, fez sinal a Harry para juntar-se a ele. Distraídos pelas chamas, os inferi pareciam não registrar que suas vítimas estavam deixando a ilha. Dumbledore levava Harry para o barco. O anel de fogo deslocava-se com eles. Cercava-os. Os atordoados mortos-vivos acompanharam-nos até a beira do lago, onde mergulharam agradecidos em suas águas escuras. Harry, completamente trêmulo, achou por um momento que Dumbledore não fosse capaz de subir no barco. O professor cambaleou um pouco ao tentar. Aparentemente, todos os seus esforços convergiam para manter o anel protetor de fogo à sua volta. Harry segurou-o e ajudou-o a sentar. Quando já estavam espremidos e seguros a bordo, o barco começou a se deslocar pela água escura, afastando-se da rocha ainda envolta naquele anel de fogo. Embaixo, os inferi enxameavam, mas não se atreviam a emergir. — Senhor — ofegou Harry Potter. — Senhor, eu me esqueci do fogo. — Eles avançaram para mim e eu entrei em pânico. — Muito compreensível — murmurou Dumbledore. O garoto alarmou-se ao ouvir a voz do professor tão fraca. Eles tocaram na margem com uma batidinha, e Harry saltou, voltando-se ligeiro para ajudar Dumbledore. No momento em que chegou à margem, o bruxo baixou a mão da varinha. O anel de fogo desapareceu, mas os mortos-vivos não tornaram a emergir da água. O barquinho afundou no lago, mais uma vez. Se entrechocando, a corrente metálica também deslizou para dentro do lago. Dumbledore deu um grande suspiro e encostou-se à parede da caverna. — Estou fraco. — Não se preocupe, senhor — disse Harry imediatamente, ansioso com a extrema palidez do professor e seu ar de exaustão. — Não se preocupe. Levarei nós dois de volta. Se apoiem em mim, senhor. E, puxando o braço bom de Dumbledore por cima dos ombros, Harry guiou o diretor pela margem do lago, carregando grande parte de seu peso. — A proteção foi, afinal, bem engendrada — disse Dumbledore baixinho. — Uma pessoa sozinha não teria conseguido. — Você se portou bem. — Muito bem, Harry. — Não fale agora — disse Harry. Apreensivo com a voz pastosa e os passos arrastados de Dumbledore. Poupe suas energias, senhor. Logo estaremos fora daqui. — O arco deverá ser lacrado outra vez. — Minha faca não é preciso. — Eu me cortei na rocha — falou Harry com firmeza. — Só me diga onde. — Aqui. Harry esfregou o braço arranhado na pedra. Uma vez recebido o tributo de sangue, o arco reabriu-se instantaneamente. Eles atravessaram a caverna externa, e Harry ajudou Dumbledore a entrar na água gelada do mar que enchia a fenda do penhasco. — Vai dar tudo certo, senhor. Harry repetia sem parar, mais preocupado com o silêncio de Dumbledore do que estivera com a fraqueza de sua voz. — Estamos quase chegando. Posso aparatar com o senhor para voltarmos. Não se preocupe. — Não estou preocupado, Harry — disse Dumbledore, só a voz um pouco mais forte, apesar da frieza da água. Estou com você. Fim do CD 26 CD 27 Capítulo 27 A torre atingida pelo raio De volta à noite estrelada, Harry carregou Dumbledore para cima do pedregulho mais próximo e ajudou-o a ficar de pé. Encharcado e trêmulo, ainda sustentando o peso de Dumbledore, Harry se concentrou como nunca fizera antes em sua destinação, Hogsmeade. Fechando os olhos e apertando, com toda a força, o braço de Dumbledore, ele mergulhou naquela sensação de horrível compreensão. O garoto percebeu que dará certo antes de abrir os olhos. O cheiro de sal e a brisa marinha haviam desaparecido. Ele e Dumbledore estavam tremendo e pingando água no meio da escura rua principal de Hogsmeade. Por um terrível momento, sua imaginação lhe mostrou mais em férias que surgiam dos lados das lojas e se arrastavam em sua direção. Mas ele piscou e viu que nada se movia. Tudo estava quieto. A escuridão era total, exceto por uns poucos lampiões e janelas iluminadas no primeiro andar. — Conseguimos, professor! Sussurrou Harry com dificuldade. Ele percebeu, de repente, que sentiu uma pontada ardida no peito. — Conseguimos! Encontramos a Horcruxes! Dumbledore vacilou de encontro a Harry. Por um momento, o garoto pensou que sua aparatação amadora tivesse desequilibrado o professor. Então, viu o rosto de Dumbledore, mais pálido e úmido que nunca, à luz distante do lampião de rua. — Senhor, o senhor está bem? — Já estive melhor, respondeu Dumbledore com a voz sumida, embora os cantos de sua boca tentassem sorrir. Aquela poção não era uma bebida saudável. E, para o horror de Harry, o professor caiu ao chão. — Senhor! — Senhor, tudo ok? — Senhor! — O senhor vai ficar bom. Não se preocupe! Ele olhou em volta, desesperado, procurando ajuda. Mas não havia ninguém. E só conseguia pensar que, de alguma maneira, tinha de levar Dumbledore, depressa, para a ala hospitalar. — Precisamos levar o senhor para a ala escolar? — Madame Pão Freio! — Não! — Contestou Dumbledore. — É do professor Snape que preciso. — Mas acho que não posso ir muito longe no momento. — Certo. — Certo, senhor. — Escute, eu vou bater em uma porta, encontrar um lugar em que possa ficar e então correr para buscar Madame Severo. — Repetiu Dumbledore claramente. — Preciso do Severo. — Muito bem. Então, Snape, mas vou ter de abandonar o senhor um momento para poder... Antes, porém, que Harry pudesse fazer qualquer movimento, ele ouviu os passos de alguém correndo. Seu coração pulou. Alguém vira. Alguém sabia que eles precisavam de ajuda. E, ao olhar à sua volta, viu Madame Rosmerta correndo pela rua escura em sua direção, usando sandálias altas de pelúcia e um roupão bordado com dragões. — Vi vocês aparatarem quando estava fechando as cortinas do quarto. — Graças a Deus! — Graças a Deus! — Não podia imaginar o que... — Mas o que aconteceu com o alvo? — Ela parou de repente, ofegando, e encarou Dumbledore de olhos arregalados. — Ele está passando mal, disse Harry. — Será que ele pode ficar no Três Vassouras enquanto vou até a escola buscar ajuda? — Você não pode ir lá sozinho. Você não percebe? Você não viu? — Se a senhora me ajudar a carregá-lo... Ela parou de repente, ofegando, e encarou Dumbledore de olhos arregalados. — Ele está passando mal, disse Harry. — Será que ele pode ficar no Três Vassouras enquanto vou até a escola buscar ajuda, Madame Rosmerta? — Você não pode ir lá sozinho. — Você não percebe? Você não viu? — Se a senhora me ajudar a carregá-lo... — Falou Harry sem ouvi-la. — Acho que podemos levá-lo para dentro. — O que aconteceu? — Perguntou Dumbledore. — Rosmerta, o que está vendo? — A... A marca negra, alvo. E ela apontou para o céu, em direção a Hogwarts. Harry foi tomado de pavor ao ouvir essas palavras. Ele se virou e olhou. Lá estava no céu sobre a escola. O crânio verde, chamejante com uma língua de cobra. A marca deixada pelos comensais da morte sempre que entravam em um prédio. Sempre que matavam. — Quando foi que apareceu? Perguntou o diretor. E sua mão se fechou dolorosamente no ombro de Harry, na tentativa de se pôr de pé. — Deve ter sido há poucos minutos. Não estava lá quando pus o gato para fora. Mas quando cheguei ao primeiro andar... — Precisamos voltar ao castelo imediatamente, Rosmerta. E, embora oscilasse um pouco, Dumbledore parecia estar em pleno comando da situação. — Precisamos de transporte. — Vassouras. — Tem umas duas lá atrás do bar — respondeu a bruxa, parecendo muito assustada. — Quer que eu vá buscar? — Não. Harry pode fazer isso. Harry ergueu a varinha na mesma hora. — Atio vassouras de Rosmerta. Um segundo depois, ele ouviu um forte estampido, e a porta do bar se escancarou. Duas vassouras voaram para a rua, apostando corrida para chegar ao lado de Harry, onde pararam de chofre, estremecendo à altura de sua cintura. — Rosmerta, por favor, mande uma mensagem ao ministério — disse Dumbledore, montando a vassoura mais próxima. Pode ser que ninguém em Hogwarts tenha percebido que há um problema. Harry põe a sua capa da invisibilidade. Harry tirou a capa do bolso e atirou-a sobre o corpo antes de montar sua vassoura. Madame Rosmerta já estava voltando com passinhos vacilantes para o seu bar quando Harry e Dumbledore deram um impulso no chão e levantaram o voo. Enquanto voavam, velozes, para o castelo, Harry olhava de esguilha para o professor, pronto a agarrá-lo se caísse. Mas a visão da marca negra tivera efeito estimulante em Dumbledore. Ele estava curvado sobre a vassoura, os olhos fixos na marca, seus longos cabelos e barba prateados esvoaçando às suas costas a brisa noturna. E Harry também olhava para a caveira à frente, e o medo crescia dentro dele como uma bolha venenosa, comprimindo seus pulmões, varrendo qualquer outro desconforto de sua mente. Quanto tempo haviam passado fora? Será que a sorte de Rony, Hermione e Gina a esta altura já teria acabado? Teria sido um deles a razão da marca ter surgido na escola? Ou Neville ou Luna, ou outro membro da AD? E se fosse, ele é quem pedirá a eles para patrulharem os corredores, quem pedirá para deixarem a segurança de suas camas. Seria novamente responsável pela morte de um amigo? Quando sobrevoaram a estrada escura e serpenteante que tinham descido a pé mais cedo, Harry ouviu, acima do assobio do ar noturno, os murmúrios de Dumbledore em uma língua desconhecida. Achou que entendia a razão daquilo, pois sentiu a vassoura vibrar um momento quando transpuseram os muros da propriedade. Dumbledore estava desfazendo os encantamentos que ele mesmo lançara em torno do castelo para que pudessem entrar. A marca negra brilhava imediatamente acima da torre de astronomia, a mais alta do castelo. Será que isto significava que a morte ocorrer ali? Dumbledore já cruzara as ameias da torre e estava desmontando. Harry pousou ao lado dele, segundos depois, e olhou para os lados. As ameias estavam desertas. A porta para a escala espiral que levava ao castelo estava fechada. Não havia sinal de conflito, de combate, nem de cadáver. — O que significa isso? Perguntou Harry a Dumbledore, erguendo os olhos para a caveira verde com língua de serpente, refugindo malignamente no alto. — É a marca verdadeira? Alguém foi mesmo? — Professor? A fraca claridade verde da marca, Harry viu Dumbledore apertar o peito com a mão escura. — Vá acordar, Snape — disse ele com a voz fraca. — Mas, Clara, conto-lhe o que aconteceu e traga-o aqui. Não faça mais nada. Não fale com mais ninguém e não tire a sua capa. Esperarei aqui. Mas... — Você jurou me obedecer, Harry. — Vá! Harry correu para a porta que abria para a escala espiral, mas, assim que sua mão tocou no anel de ferro da porta, ouviu gente correndo do outro lado. Ele olhou para Dumbledore, que lhe fez sinal para recuar. Harry se afastou, puxando ao mesmo tempo a varinha. A porta se escancarou e alguém irrumbeu por ela, gritando... — Espelharmos! O corpo de Harry se tornou instantaneamente rígido e imóvel, e ele se sentiu tombar contra a parede da torre, escorado como uma estátua instável, incapaz de se mexer ou falar. Não conseguiu entender como acontecera. Espelharmos! Não era um feitiço paralisante. Então, à luz da marca, ele viu a varinha de Dumbledore traçar um arco por cima das ameias e compreendeu. Dumbledore o imobilizara silenciosamente. E o segundo que levara para lançar o feitiço lhe custara a chance de se defender. Encostado nas ameias, com o rosto muito branco, Dumbledore, ainda assim, não mostrava sinal de pânico ou aflição. Simplesmente olhou para quem o desarmara e disse... — Boa noite, Draco! Malfoy adiantou-se, olhando-o rapidamente ao redor para verificar se ele e o diretor estavam sós. — Seus olhos bateram na segunda vassoura. — Quem mais está aqui? — Uma pergunta que eu poderia fazer a você. — Ou está agindo sozinho? Harry viu os olhos claros de Malfoy se voltarem para Dumbledore, a claridade esverdeada da marca negra. — Não — respondeu ele. — Tenho apoio. Há comensais da morte em sua escola esta noite. — Bom, bom — comentou Dumbledore. — Como se Malfoy estivesse lhe mostrando um trabalho escolar ambicioso. — De fato, muito bom. — Você encontrou um meio de trazê-los para dentro, foi? — Foi — replicou Malfoy ofegante. — Bem debaixo do seu nariz. E o senhor nem percebeu. Engenhoso. — Contudo, me perdoe. Onde estão eles? — Você parece indefeso. — Eles encontraram uma parte de sua guarda. Estão lutando lá embaixo. Não vão demorar. Eu vim na frente. Tenho... Tenho uma tarefa a fazer. — Bem? — Então não deve se deter. — Faça-a, meu caro rapaz — disse Dumbledore baixinho. Fez-se silêncio. Harry continuava preso em seu corpo invisível e paralisado, observando os dois, apurando os ouvidos para os ruídos da luta distante que travavam os comensais da morte e... Diante dele, Draco Malfoy só fazia olhar para Alvo Dumbledore, que inacreditavelmente sorria. — Draco, Draco, você não é um assassino. — Como é que o senhor sabe? — replicou Draco prontamente. — Ele deve ter percebido como suas palavras soaram infantis. Harry viu-o corar a claridade verde da marca. — O senhor não sabe do que sou capaz — disse o garoto com mais firmeza. — O senhor não sabe o que eu fiz. — Ah, sei sim — respondeu o diretor brandamente. — Você quase matou Katia Bell e Rony Weasley. — Você tem tentado, com um crescente desespero, me matar o ano todo. — Perdoe-me, Draco, mas suas tentativas têm sido ineficazes, tão ineficazes, para ser sincero, que me pergunto se, no fundo, você realmente queria. — Queria sim — confirmou Malfoy com veemência. — Estive trabalhando nisso o ano todo. E hoje à noite... De algum ponto, nas profundezas do castelo, Harry ouviu um grito abafado. Malfoy se enrijeceu e espiou por cima do ombro. — Alguém está resistindo com valentia — comentou Dumbledore em tom de conversa. — Mas você ia dizendo... — Sim, que conseguiu introduzir comensais da morte em minha escola. — O que, admito, pensei que fosse impossível. — Como fez isso? Mas Malfoy não respondeu. Ainda tentava escutar o que estava acontecendo no andar de baixo, e parecia quase tão paralisado quanto o Harry. — Talvez você devesse continuar a tarefa sozinho — sugeriu Dumbledore. — E se o seu apoio tiver sido rechaçado pela minha guarda? — Como você talvez tenha percebido, há membros da Ordem da Fênix aqui hoje à noite. — Também. — E, afinal, você não precisa realmente de ajuda. Não tenho varinha no momento. Não posso me defender. Malfoy apenas olhava o diretor. — Entendo — disse Dumbledore bondosamente quando viu que Malfoy não se mexia nem falava. — Você tem medo de agir até que eles cheguem. — Não tenho medo — você ferrou Malfoy, embora não fizesse movimento para atacar Dumbledore. O senhor é quem deveria estar com medo. — Mas por quê? — Acho que você não vai me matar, Draco. Matar não é tão fácil quanto creem os inocentes. Portanto, enquanto esperamos por seus amigos, me conte como foi que você os trouxe clandestinamente para dentro. Parece que levou muito tempo para descobrir um meio de fazer isso. Malfoy parecia estar reprimindo o impulso de gritar ou de vomitar. Engoliu em seco e inspirou profundamente várias vezes com o olhar fixo em Dumbledore. Seu varinha apontando diretamente para o coração do diretor. Então, como se não conseguisse se conter, ele respondeu. — Tive de consertar aquele armário sumidouro que ninguém usa há anos. Aquele em que Montague sumiu no ano passado. — Ah! O suspiro de Dumbledore foi quase um lamento. Ele fechou os olhos por um instante. — Foi uma ideia inteligente. — Há um par, não é? — O outro está na Borgen e Burks, respondeu Malfoy. — E o outro está na Borgen e Burks, respondeu Malfoy. Os dois formam uma passagem. Montague me contou que ficou preso no armário de Hogwarts, suspenso no limbo. Mas, às vezes, ele ouvia o que estava acontecendo na escola e, outras, o que estava acontecendo na loja, como se o armário se deslocasse entre os dois pontos. Mas não conseguia que ninguém o ouvisse. No fim, ele saiu aparatando, apesar de nunca ter passado no teste. Quase morreu na tentativa. Todo mundo achou que era uma história realmente empolgante. Mas eu fui o único que percebi o que significava. Nem o Borgen sabia. Fui o único que percebi que talvez houvesse um jeito de entrar em Hogwarts através dos armários. Se eu consertasse o que estava quebrado. — Muito bom! — murmurou Dumbledore. — Então os Comensais da Morte puderam passar da Borgen e Burks para a escola e ajudá-lo. Um plano inteligente. Um plano muito inteligente. E, como você diz, bem debaixo do meu nariz. — É! — exclamou Malfoy, que, bizarramente, parecia extrair coragem e consolo do elogio do diretor. — É! Foi! — Houve vezes, no entanto, — continuou Dumbledore, — em que você perdeu a certeza de que conseguiria consertar o armário, não é? — Então lançou um monte de recursos óbvios e mal avaliados. Como me mandaram colar maldito, que estava fadado a ir parar em mãos erradas. Envenenaram hidromel, que era pouquíssimo provável eu beber. — É, mas nem assim o senhor descobriu quem estava por trás disso, não é? Debochou Malfoy, enquanto Dumbledore escorregava um pouco pelas ameias, aparentemente perdendo as forças nas pernas. E Harry lutava sem sucesso, mudamente, contra o feitiço que o prendia. — Na verdade, descobri. — Eu tinha certeza de que era você. — Por que não me deteve, então? — Que saber mal foi. — Tentei, Draco. — O professor Snape tem vigiado você por ordens minhas. Ele não estava obedecendo as suas ordens. Ele prometeu à minha mãe. Naturalmente, isto é o que ele lhe diria, Draco. Mas ele é um agente duplo, seu velho idiota. Ele não está trabalhando para o senhor. O senhor é que pensa que está. — Devemos concordar em discordar nesse ponto, Draco. Acontece que eu confio no professor Snape. — Bem, então o senhor não está mais entendendo nem controlando nada. Desdenhou mais uma vez Malfoy. Ele tem me oferecido muita ajuda, querendo toda a glória para ele, querendo um pouco de ação. — O que é que você anda fazendo? Mandou aquele colar? — Que idiotice! Poderia ter estragado tudo. Mas não contei a ele o que estive fazendo na sala precisa. — Ele vai acordar amanhã e tudo estará acabado. E ele não será mais o favorito do Lorde das Trevas. Ele não será nada comparado a mim. Nada. — Muito gratificante — comentou Dumbledore brandamente. — Todos gostamos de receber aplausos pelos nossos esforços. É mais do que natural. — Mas você deve ter tido um cúmplice. — Alguém, Hogsmeade, que pôde passar para Katia o... O... A... Dumbledore fechou outra vez os olhos e cabeceou como se estivesse prestes a cochilar. — Naturalmente. — Rosmerta. — Há quanto tempo ela está dominada pela maldição impérios? — Enfim, percebeu, não é? — caçou o Malfoy. — Ouviu-se um segundo grito vindo do andar de baixo, mais alto do que o anterior. Malfoy olhou mais uma vez nervosamente por cima do ombro e, em seguida, para Dumbledore, que continuou. Então a pobre Rosmerta foi forçada a se esconder no próprio banheiro e passar o colar para a primeira estudante de Hogwarts que entrou lá desacompanhada. — E o hidromel envenenado? — Bom, naturalmente Rosmerta pôde envenená-lo para você antes de mandar a garrafa para Slughorn. — Acreditando que seria o meu presente de Natal. — Sim, muito esperto. — Muito esperto. — O coitado do Sr. Filch nem pensaria, é claro, em verificar uma garrafa do hidromel de Rosmerta. — Mas diga-me, como esteve se comunicando com a Rosmerta? — Pensei que tínhamos todos os meios de comunicação de saída e entrada da escola monitorados. — Moedas encantadas! — Respondeu Malfoy como se sentisse uma compulsão de continuar falando, embora a mão com que segurava a varinha tremesse muito. — Fiquei com uma e ela com a outra. — E assim pude lhe mandar mensagens. — Não foi esse o método secreto de comunicação que o grupo que se intitulava Armada de Dumbledore usou no ano passado? — Indagou Dumbledore. Sua voz era descontraída e informal. Mas Harry ouviu escorregar mais uns dois centímetros pela parede enquanto falava. — É, copiei a ideia deles. — Disse Malfoy com um sorriso enviesado. — Tirei também a ideia de envenenar o hidromel da sangue ruim da granja. Ouvi quando ela disse na biblioteca que o Filch não era capaz de reconhecer poções. — Por favor, não use essa palavra ofensiva na minha presença — pediu Dumbledore. Malfoy deu uma gargalhada desagradável. — O senhor ainda se incomoda que eu esteja dizendo o sangue ruim quando estou prestes a matá-lo? — Incomodo-me. Harry viu os pés do diretor deslizarem ligeiramente pelo chão e ele tentar se manter de pé. — Quanto a estar prestes a me matar, Draco, você já teve longos minutos. — Estamos sozinhos. Estou mais indefeso do que você poderia ter sonhado em me encontrar. E, ainda assim, você não me matou. Malfoy torceu a boca involuntariamente, como se tivesse provado alguma coisa muito amarga. — Agora quanto a esta noite — continuou Dumbledore — eu estou um pouco intrigado, como tudo aconteceu. — Você sabia que eu tinha saído da escola? — Ah, mas é claro. Ele respondeu a própria pergunta. — Rosmerta me viu saindo. — Avisou-o, usando suas engenhosas moedas. — Com certeza. — Isso mesmo. Ela me disse que o senhor ia beber alguma coisa, que voltaria. Bem, sem dúvida, eu bebi alguma coisa. — E, de certa maneira, voltei. Murmurou Dumbledore. — Então? Você decidiu montar uma armadilha para mim. — Decidimos colocar a marca negra sobre a torre e fazer o senhor voltar correndo para cá, para ver quem tinha sido morto. E deu certo. — Bem, sim e não. — Mas eu devo entender. — Então? Que ninguém foi morto. — Alguém morreu — respondeu Malfoy. Sua voz pareceu subir uma oitava. — Um dos seus... não sei quem. Estava escuro. Passei por cima do corpo. Eu devia estar esperando aqui em cima quando o senhor voltasse. Só que aquela sua fênix se meteu no caminho. — É, elas fazem isso — confirmou Dumbledore. Ouviu-se um estampido e gritos embaixo, mais altos que antes. Parecia que as pessoas estavam lutando na escada de acesso ao lugar em que se encontravam Dumbledore, Malfoy e Harry. E o coração de Harry reboou inaudivelmente em seu peito invisível. — Alguém fora morto. Malfoy passara por cima do corpo. — Mas quem seria? — De qualquer maneira, temos pouco tempo — disse Dumbledore. — Então, vamos discutir as suas opções, Draco. — Minhas opções? — exclamou Malfoy alto. — Estou aqui com uma varinha. Prestes a matar o senhor. — Meu caro rapaz, vamos parar de fingir. Se você fosse me matar, teria feito isso quando me desarmou. Não teria parado para conversar amenamente sobre meios e modos. — Não tenho opções — respondeu Malfoy e subitamente ficou tão pálido quanto Dumbledore. — Tenho de fazer isto. Ele me matará. Ele matará minha família toda. Eu avalio a dificuldade de sua posição. Por que pensa que não o confrontei antes? Porque eu sabia que você seria morto se Lord Voldemort pensasse que eu suspeitava de você. — Não me atrevi a falar antes sobre a missão que lhe fora confiada, prevendo que lhe talvez usasse a legilimência contra você — continuou Dumbledore. — Agora, finalmente, podemos falar às claras. Não houve mal algum. Você não feriu ninguém, embora tenha tido muita sorte que suas vítimas impremeditadas sobrevivessem. Posso ajudá-lo, Draco. — Não, não pode. A mão de Malfoy, que empunhava a varinha, tremeia muito fortemente. Ninguém pode. Ele me mandou fazer isso ou me matará. Não tenho escolha. — Venha para o lado certo, Draco, e podemos escondê-lo mais completamente do que pode imaginar. E mais, posso mandar membros da Ordem à sua mãe, hoje à noite, e escondê-la também. Seu pai, no momento, está seguro em Áscaba. Quando chegar a hora, posso protegê-lo também. — Venha para o lado certo, Draco. Você não é assassino. Malfoy arregalou os olhos para Dumbledore. — Mas cheguei até aqui, não? Disse ele lentamente. — Acharam que eu morreria na tentativa. — Mas estou aqui. E o senhor está em meu poder. — Sou eu que impunho a varinha. Sua vida depende da minha piedade. — Não, Draco. — Respondeu Dumbledore baixinho. — É a minha piedade, e não a sua, que importa agora. Malfoy não respondeu. Estava boquiaberto. A mão da varinha continuava a tremer. Harry achou que a vir abaixaram nada. Mas, de repente, passos atroaram a escada cima e, um segundo depois, Malfoy foi empurrado para longe, quando quatro pessoas de vestes negras irromperam pela porta, em direção às ameias. Ainda paralisado, assistindo sem piscar, Harry encarou com terror os quatro estranhos. Pelo visto, os comensais da morte tinham vencido a luta lá embaixo. Um homem pesadão, com um estranho sorriso enviesado e malicioso, deu uma risadinha asmática. — Dumbledore encurralado! exclamou ele, virando-se para uma mulherzinha atarracada que parecia ser sua irmã, e ria ansiosa. — Dumbledore sem varinha! Dumbledore sozinho! — Parabéns, Draco! — Parabéns! — Boa noite, amigo! cumprimentou Dumbledore calmamente, como se lhe desse as boas-vindas ao seu chá festivo. — E trouxe a Leto também? — Que gentileza! — A mulher deu uma risadinha zangada. — Então acha que suas gracinhas vão ajudá-lo no leito de morte? zombou ela. — Gracinhas? — Não, não, são boas maneiras, respondeu Dumbledore. — Liquide logo! disse o estranho parado mais próximo de Harry, um homem magro e comprido, com espessos cabelos e costeletas griselhas, cujas vestes negras de comensal da morte pareciam desconfortavelmente apertadas. Tinha uma voz que Harry jamais ouviria igual, um latido rouco. O garoto sentiu nele um forte cheiro de terra, suor e, sem dúvida, sangue. Suas mãos imundas tinham longas unhas amarelas. — É você, lobo? perguntou Dumbledore. — Acertou! respondeu o outro rouco. — Feliz em me ver, Dumbledore! — Não, não posso dizer que esteja. Fenrir, lobo Greybeck, sorriu, mostrando dentes pontiagudos. Um filete de sangue escorria pelo seu queixo e ele lambeu os lábios, lenta e obscenamente. — Você sabe como gosto de criancinhas, Dumbledore. — Devo entender que você agora anda tacando, mesmo fora da lua cheia? — Que insólito! Você criou um gosto por carne humana que não pode ser satisfeito uma vez por mês? — Acertou! disse Greybeck. — Isto choca você, não, Dumbledore? — Assusta você? — Bem, não posso fingir que não me desgoste um pouco. E, sim, estou um pouco chocado que o Draco aqui convidasse logo você a vir a uma escola onde seus amigos vivem. — Não convidei, sussurrou Malfoy. Ele não estava olhando para Greybeck. Parecia nem querer olhar para o lobisomem. Eu não sabia que ele vinha. — Eu não iria querer perder uma viagem a Hogwarts, Dumbledore, respondeu roucamente o lobisomem. Não quando há gargantas a estraçalhar. Uma delícia, uma delícia. E Lobo ergueu uma de suas unhas amarelas e palitou os dentes da frente, olhando, malicioso para Dumbledore. — Eu poderia estraçalhar você de sobremesa. — Não, interrompeu o quarto comensal da morte respiramente. Tinha uma cara sombria e bruta. Temos as nossas ordens. Draco é quem tem de fazer isso. Agora, Draco. E rápido. Malfoy demonstrava menos determinação que nunca. Parecia aterrorizado ao encarar o rosto de Dumbledore, agora ainda mais pálido e mais baixo do que o normal. — Porque deslizara bastante pela parede da ameia. — Ele não vai demorar muito neste mundo, se quer saber. Comentou o homem do sorriso enviesado, acompanhado pelas risadinhas asmáticas da irmã. Orem só para ele. O que aconteceu com você, Dambi? — Ah! — Menor resistência, reflexos mais lentos, amigo. Respondeu Dumbledore. Em suma, velhice. Um dia talvez lhe aconteça o mesmo, se você tiver sorte. — O que está querendo dizer? — O que é que está querendo dizer? Berrou o comensal da morte. Repentinamente violento. Sempre o mesmo, não é, Dambi? Fala, fala e não faz nada. Nem sei por que o Lorde das Trevas está se preocupando em matar você. — Vamos, Draco. Mate de uma vez. Mas, naquele momento, ouviram-se de novo ruídos de luta lá embaixo. E uma voz gritou. — Eles bloquearam a escada. — Reducto! Reducto! O coração de Harry deu um salto. Então, esses quatro não tinham eliminado toda a oposição. Tinham apenas aberto caminho até o alto da torre, entre os grupos que lutavam. E, pelos ruídos, criado uma barreira às suas costas. — Agora, Draco, rápido! Falou encolherizado o homem de cara brutal. Mas a mão de Malfoy tremeia tanto que ele mal conseguia fazer pontaria. — Eu farei isso! rosnou Greybeck, andando em direção a Dumbledore, com as mãos estendidas e os dentes à mostra. — Eu disse não! Berrou o homem de cara bruta. Houve um lampejo, e o lobisomem foi afastado com violência. Ele bateu nas ameias e cambaleou enfurecido. O coração de Harry batia com tanta força que parecia impossível que ninguém o ouvisse, parado ali, aprisionado pelo feitiço de Dumbledore. Se ao menos pudesse se mexer, poderia lançar um feitiço por baixo da capa. — Draco, mate-o de uma vez! Ou se afaste para um de nós! — Guinchou a mulher. Mas naquele exato momento a porta para as ameias se escancarou mais uma vez e surgiu Snape, de varinha na mão, seus olhos negros apreendendo a cena. De Dumbledore apoiado na parede aos quatro comensais da morte, incluindo o lobisomem enfurecido e Malfoy. — Temos um problema, Snape! — disse o corpulento amigo, cujos olhos e varinha estavam igualmente fixos em Dumbledore. — O menino não parece capaz. — Mas outra voz chamara Snape pelo nome, baixinho, severo. O som assustou Harry. Mais que qualquer coisa naquela noite. Pela primeira vez, Dumbledore estava suplicando. Snape não respondeu. Adiantou-se e tirou Malfoy do caminho com um empurrão. Os três comensais da morte recuaram calados. Até o lobisomem pareceu se encolher. Snape fitou Dumbledore por um momento. E havia repugnância e ódio gravados nas linhas duras do seu rosto. — Severo! — Por favor! Snape ergueu a varinha e apontou diretamente para Dumbledore. — Avada! Kedavra! Um jorro de luz verde disparou da ponta de sua varinha e atingiu Dumbledore no meio do peito. O grito de horror de Harry jamais saiu. Silencioso e paralisado, ele foi obrigado a presenciar Dumbledore explodir no ar. Por uma fração de segundo, ele pareceu pairar suspenso sob a caveira brilhante e, em seguida, foi caindo lentamente de costas, como uma grande boneca de trapos, por cima das ameias, e desapareceu de vista. Fim do CD 27 CD 28 Capítulo 28 A Fuga do Príncipe Harry teve a sensação de que ele também estava sendo arremessado pelo espaço. Não tinha acontecido. Não podia ter acontecido. — Fora daqui! Rápido! Disse Snape. Ele agarrou Malfoy pelo cangote e forçou-o a sair pela porta, à frente dos outros. Greybeck e os irmãos atarracados o seguiram, os dois ofegando agitados. Quando eles desapareceram pela porta, Harry percebeu que recuperaram os movimentos. O que o mantinha agora paralisado contra a parede não era magia, mas choque e horror. Arrancou a capa da invisibilidade na hora em que o Comensal da Morte de cara bruta, o último a deixar o alto da torre, ia sumindo pela porta. Petrificus totalus O Comensal da Morte se dobrou como se tivesse sido atingido por algo sólido e caiu no chão, rígido como uma estátua de cera. Mas mal acabaram de bater no chão e Harry já passava por cima dele e descia correndo à escada escura. O terror assaltava Harry. Tinha de chegar a Dumbledore e tinha de pegar Snape. Por alguma razão as duas coisas estavam ligadas. Poderia reverter o que acontecera se pudesse juntar os dois. Dumbledore não podia ter morrido. Ele saltou os dez últimos degraus da escada espiral e parou onde aterrissara. A varinha em punho. O corredor, mal iluminado, estava cheio de poeira. Metade do teto parecia ter cedido e, à sua frente, travava-se uma batalha violenta. Enquanto ele tentava distinguir quem enfrentava quem, ouviu a voz que odiava gritar. Acabou. Hora de partir. E viu Snape virar no fim do corredor. Ele e Malfoy pareciam ter aberto o caminho entre os combatentes e escapado ilesos. Quando Harry se atirou no encalço deles, um dos bruxos se destacou do conflito e avançou para ele. Era o lobisomem Greyback. Derrubou Harry antes que ele pudesse erguer a varinha. O garoto caiu de costas, sentindo os cabelos imundos no rosto, o fedor de suor, e o sangue na boca, e no nariz, um bafo quente e voraz em seu pescoço. Petrifico os totalos! Harry sentiu Greyback desmontar em cima dele. Com um esforço descomunal, ele empurrou o lobisomem no chão, na hora em que um jorro de luz verde veio em sua direção. Ele desviou-se e mergulhou no meio dos combatentes. Seus pés bateram em alguma coisa mole e escorregadinha no chão, e ele perdeu o equilíbrio. Havia dois corpos caídos ali, de cara para baixo, em uma poça de sangue, mas não havia tempo para investigar. Harry viu uma cabeleira vermelha agitando-se como línguas de fogo à sua frente. Gina lutava contra o comensal da morte pesadão, amigo, que lançava feitiços sobre feitiços, contra a garota, que se desviava. O bruxo ria, sentindo prazer no esporte. — Crúcio! Crúcio! Você não pode dançar para sempre, lindinha! — Impedimenta! berrou Harry. Seu feitiço atingiu o amigo no peito. Ele soltou um guincho porcinho de dor, ao ser arrebatado e arremessado contra a parede oposta de onde deslizou para o chão e desapareceu atrás de Rony, da professora McGonagall e Lupin, caracol enfrentando um comensal da morte. Mais além, Harry viu Tonks dando combate a um enorme bruxo louro que lançava feitiços em todas as direções, fazendo-os ricochetear nas paredes em volta, rachar pedra e estilhaçar a janela mais próxima. — Harry, de onde é que você veio? — gritou Gina. Mas não havia tempo para responder. O garoto baixou a cabeça e prosseguiu disparado pelo corredor, escapando por um triz de algo que explodiu acima de sua cabeça, fazendo chover cacos de parede sobre todos. Snape não podia escapar. Ele tinha de pegar Snape. — Isto é para você! — gritou a professora McGonagall. E Harry viu de relance a mulher comensal da morte, Aleto, fugindo pelo corredor com os braços sobre a cabeça, o irmão em seus calcanhares. Harry disparou atrás dos dois, mas seu pé prendeu em alguma coisa e, no momento seguinte, ele estava caído sobre as pernas de alguém. Olhando para os lados, identificou o rosto pálido e redondo de Neville chapado no chão. — Neville? Neville, você está... — Tô bem! — murmurou ele, apertando a barriga. — Harry! Snape e Malfoy passaram correndo. — Eu sei, estou sabendo! — respondeu Harry no chão, mirando um feitiço no comensal da morte, responsável por grande parte do caos. Atingido no rosto, o homem soltou um uivo de dor, virou-se, cambalhou e, então, bateu em retirada, atrás de Amico e Aleto. — Harry sergueu do chão e tornou-o a desembestar pelo corredor, sem dar atenção aos estampidos às suas costas, aos chamados dos outros para que voltasse, e, ao grito mudo dos vultos caídos, cujo destino lhe ainda desconhecia. Derrapou na curva. Seus tênis sujos de sangue escorregavam. Snape levava uma enorme dianteira. Era possível que já tivesse entrado no armário da sala precisa. Ou será que a ordem tomara providências para fechá-lo e impedir que os comensais da morte se retirassem por ali? Harry não ouvia nada, exceto as batidas dos próprios pés correndo, do próprio coração ribombando, enquanto acelerava pelo corredor seguinte, deserto. Então, ele viu marcas de sangue no chão, indicando que pelo menos um dos comensais fugitivos rumava para as portas de entrada. Talvez a sala precisa estivesse, de fato, bloqueada. Harry entrou derrapando por outro corredor e um feitiço passou voando. Ele mergulhou atrás de uma armadura que explodiu. Viu, então, os irmãos comensais que desciam correndo à escadaria de mármore e disparou feitiços contra os dois. Mas atingiu apenas várias bruxas de peruca, em um quadro do patamar que fugiram aos guinchos para os quadros vizinhos. Quando transpunha os destroços da armadura, Harry ouviu mais gritos. Outras pessoas no castelo pareciam ter acordado. Lançou-se por um atalho na esperança de ultrapassar os irmãos e alcançar Snape e Malfoy, que, àquela altura, certamente já teriam chegado aos jardins. Lembrando-se de saltar o degrau que sumia na metade da escada secreta, ele irrompeu pela tapeçaria que havia embaixo e saiu em um corredor, onde estavam parados vários alunos da lufa-lufa de pijama desnorteados. — Harry, ouvimos um barulho, e alguém mencionou a marca negra — começou Ernesto Macmillan. Saia do caminho, berrou Harry, empurrando dois garotos e correndo em direção ao patamar e ao último lance da escadaria de mármore. As portas de carvalho na entrada tinham sido arrombadas. Havia manchas de sangue no chão e vários estudantes aterrorizados se encolhiam às paredes. Uns dois deles cobriam o rosto com os braços. A enorme ampulheta da grifinória fora atingida por um feitiço, e os rubis que continha ainda caíam, produzindo um ruído seco no piso lajeado. Harry voou pelo saguão de entrada e saiu para os jardins escuros. Mal conseguia divisar três vultos que corriam pelo gramado em direção aos portões, onde poderiam aparatar. Pelo jeito, o enorme comensal da morte, Louro, e mais à frente Snape e Malfoy. Harry sentiu o ar frio da noite de lacerar seus pulmões quando disparou atrás deles. Ele viu um lampejo ao longe que momentaneamente recortou a silhueta dos fugitivos. Apesar de não saber o que seria, continuou a correr. Ainda não se aproximaram o suficiente para fazer pontaria. Outro lampejo, gritos, jorros de luz em resposta. E Harry entendeu. Hagrid saía de sua cabana e estava tentando deter os comensais da morte em fuga. E, embora cada austo parecesse rasgar seus pulmões e a pontada em seu peito ardesse como uma labareda, Harry acelerou enquanto uma voz em sua cabeça dizia — Hagrid, não! Hagrid, não! Alguma coisa atingiu Harry com força nos rins, e ele caiu. Seu rosto bateu no chão. O sangue espirrou das narinas. Concluiu mesmo enquanto se virava com a varinha em punho que os irmãos que lhe ultrapassaram ao pegar o atalho se aproximavam às suas costas. — Impedimenta! Derrou ele, tornando-a se virar. Agachando-se, rente ao chão escuro, e, milagrosamente, seu feitiço atingiu um deles, que cambaleou e caiu. Derrubando o outro, Harry ergueu-se e continuou a correr atrás de Snape. E a claridade da lua crescente que surgiu inesperadamente por trás das nuvens, ele viu a vasta silhueta de Hagrid. O comensal da morte louro alvejava-o com sucessivos feitiços, mas a imensa força de Hagrid e a pele dura que herdara da mãe giganta pareciam protegê-lo. Snape e Malfoy, no entanto, continuavam a correr. Logo estariam fora dos portões, e poderiam aparatar. Harry passou desembalado por Hagrid e seu oponente. Mirou nas costas de Snape e berrou. — Estupefaça! Errou. O jorro de luz vermelha passou ao largo da cabeça de Snape. O professor gritou — Corra, Draco! E virou-se. A uns dezoito metros de distância, ele e Harry se encararam, antes de erguer simultaneamente as varinhas. — Cruz! Snape, porém, aparatou o feitiço, derrubando Harry para trás, antes que ele pudesse completar a maldição. O garoto rolou para um lado e tornou-o a se levantar na hora em que o enorme comensal a suas costas berrou incêndio. Harry ouviu uma forte explosão e uma luz laranja se derramou sobre todos. A casa de Hagrid estava pegando fogo. — Canino está preso lá dentro, seu maligno — urrou Hagrid. Cruz berrou Harry pela segunda vez, mirando no vulto iluminado à luz das chamas, mas Snape tornou-o a bloquear o feitiço. Harry podia ver seu sorriso desdenhoso. — Suas maldições imperdoáveis não me atingem, Potter! — gritou ele, sobrepondo-se ao ruído das chamas. — E também aos gritos de Hagrid, e aos ganidos alucinados de Canino. — Você não tem a coragem nem a habilidade. — Encarte-se! — urrou Harry, mas Snape desviou o feitiço com um gesto quase indolente. — Revide! — gritou Harry. — Revide, seu covarde! — Você me chamou de covarde, Potter! — gritou Snape. — Seu pai nunca me atacava, a não ser que fossem quatro contra um. Que nome você daria para ele? — Estupe! — Bloqueado outra vez, e outra, e mais outra, até você aprender a manter a boca e a mente fechadas, Potter! — debochou Snape, desviando mais uma vez o feitiço. — Agora venha! — gritou o professor para o comensal da morte, às costas de Harry. — Está na hora de ir. Antes que o ministério apareça. — Impede! Antes, porém, que Harry pudesse terminar o feitiço, sentiu uma dor excruciante. Tombou no gramado. Alguém estava gritando. Ele certamente morreria de tormento. Snape ia torturá-lo até morrer ou enlouquecer. — Não! — urrou o Snape, e a dor parou tão subitamente quanto começara. Harry ficou enroscado no gramado escuro, apertando a varinha ao fecante. Em algum lugar no alto, o Snape gritava. — Você esqueceu as suas ordens? — Potter pertence ao Lorde das Trevas. — Temos de deixá-lo. — Vá! Vá! E Harry sentiu o chão estremecer sob seu rosto quando os irmãos e o comensal, em obediência, correram para os portões. O garoto soltou um grito inarticulado de raiva. Naquele instante, não se importava se ia viver ou morrer. Pondo-se em pé, com esforço, ele cambaleou às cegas em direção a Snape. O homem que agora ele odiava tanto quanto odiava o próprio vôo da morte. — Sectum! Snape assinou com a varinha, e o feitiço foi de novo repelido. Mas Harry agora estava a poucos passos, e finalmente podia ver com clareza o rosto de Snape. Ele já não ria, desdenhoso, nem taçoava. As labaredas mostravam um rosto enfurecido. Reunindo todo o seu poder de concentração, Harry pensou. — Levy! — Não, Potter! — gritou Snape. Houve um forte estampido, e Harry voou para trás, tornando a bater duramente no chão. E, desta vez, a varinha escapou-lhe da mão. Ele ouviu os gritos de Hagrid e os uivos de canino, quando Snape se aproximou e contemplou-o ali caído. Sem varinha, indefeso como Dumbledore estivera. O rosto pálido do professor, iluminado pela cabana em chamas, estava impregnado de ódio, tal como estivera pouco antes de amaldiçoar Dumbledore. — Você se atreve a usar os meus feitiços contra mim, Potter? — Fui eu quem os inventei. — Eu? — O príncipe mestiço. — E você viraria as minhas invenções contra mim? Como o nojento do seu pai, não é? — Eu acho que não. — Não. Harry mergulhara para recuperar a varinha. Snape lançou um feitiço na varinha que voou longe, no escuro, e desapareceu de vista. — Me mate, então, ofegou Harry, que não sentiu o menor medo. Apenas raiva e desdém. — Me mate, como matou ele, seu covarde. — Não, gritou Snape, e seu rosto ficou inesperadamente desvairado e desumano. Como se sentisse tanta dor quanto o cão que gania e uivava, preso na casa, incendiado às suas costas? — Não me chame de covarde! E ele golpeou o ar. Harry sentiu uma espécie de chicotada em brasa atingi-lo no rosto e foi atirado de costas no chão. Manchas luminosas explodiram diante de seus olhos e, por um momento, todo o ar pareceu ter fugido do seu corpo. Então ele ouviu um farfalhar de asas no ar e uma coisa enorme obscureceu as estrelas. Biculso mergulhara contra Snape, que cambalhou para trás ao ser atacado por garras afiadíssimas. Enquanto Harry procurava sentar, a cabeça atordoada pelo último impacto contra o chão, ele viu Snape, a toda velocidade, gritar, o enorme animal perseguindo-o. Snape gritava como Harry jamais o vira gritar. O garoto levantou-se com dificuldade procurando as tontas a varinha, na esperança de prosseguir em sua caçada. Mas, mesmo enquanto apalpava a grama, catando gravetos, percebeu que seria tarde demais. De fato, até conseguir localizar a varinha e se virar, ele viu apenas o hipogrifo circulando sobre os portões. Snape conseguir aparatar fora dos limites da escola. — Hagrid! — murmurou Harry, ainda atordoado, olhando para os lados. — Hagrid! Ele cambalhava em direção à casa em chamas, quando um enorme vulto emergiu da cabana, carregando canino às costas. Com um grito de agradecimento, Harry caiu de joelhos. Todos os seus membros tremiam, seu corpo doía inteiro e sua respiração provocava pontadas dolorosas. — Você está bem, Harry? — Você está bem? — Fala comigo, Harry. O enorme rosto peludo de Hagrid parava acima de Harry, escondendo as estrelas. O garoto sentiu o cheiro de madeira e pelo de cachorro queimados. Ele esticou a mão e tocou o corpo quente e vivo de canino, agitando-se ao lado dele. — Estou bem — ofegou Harry. — E você? — Claro que estou. — Precisa mais do que isso para me liquidar. Hagrid enfiou as mãos por baixo dos braços de Harry e ergueu-o com tal força que os pés do garoto abandonaram momentaneamente o chão, enquanto o gigante o punha de pé. Harry viu o sangue correndo pelo rosto do amigo. O corte profundo embaixo de um olho que inchava rapidamente. — Devíamos apagar um incêndio em sua casa — disse Harry. — O feitiço é água-mente. — Eu sabia que era alguma coisa assim — murmurou Hagrid. E erguendo um fumegante guarda-chuva rosa, florido, ordenou. — Água-mente. Um jorro de água saiu da ponta do guarda-chuva. Harry ergueu o braço da varinha, que parecia de chumbo, e também murmurou. Água-mente. Juntos, ele e Hagrid despejaram água na casa até que a última chama se extinguisse. — Não está muito ruim — comentou Hagrid, esperançoso, alguns minutos depois, olhando para o rescaldo fumegante. — Nada que Dumbledore não possa consertar. Harry sentiu uma dor lancinante no estômago ao som desse nome. No silêncio e quietude, o horror despertou em seu íntimo. — Hagrid. — Eu estava enfaixando as pernas de uns tronquilhos quando ouviu os comensais vindo — disse Hagrid triste, ainda contemplando a cabana destruída. — Devem ter queimado os gravetos, os coitadinhos. Hagrid. — Mas o que aconteceu, Harry? Viu os comensais da morte descerem correndo do castelo. — Mas que diabos o Snape estava fazendo no meio deles? Aonde é que ele foi? Estava perseguindo eles? Ele... Harry pigarreou, a garganta seca com o pânico e a fumaça. — Hagrid. — Ele matou. — Matou? Escamou Hagrid em voz alta, escancarando Harry. — Snape matou? — De que é que você está falando, Harry? — Dumbledore. — Snape matou. — Dumbledore. Hagrid ficou olhando para ele. O pouco do seu rosto à mostra manifestava total incompreensão. — Dumbledore o quê, Harry? — Está morto. — Snape matou. — Não diz isso, censurou Hagrid com rispidez. — Snape matar Dumbledore. — Não seja idiota, Harry. — De onde tirou essa ideia? — Vi acontecer. — Não pode ter visto. — Vi, Hagrid. Hagrid sacudiu a cabeça. Em seu rosto havia uma expressão incrédula, mas simpática. E Harry percebeu que o amigo pensava que ele tivesse levar uma pancada na cabeça, que estivesse atordoado. — Talvez com sequelas de um feitiço. — O que deve ter acontecido foi que Dumbledore deve ter mandado Snape acompanhar os comensais da morte — explicou o Hagrid confiante. — Imagino que ele precise manter o disfarce. — Olhe, vamos levar você de volta à escola. — Venha, Harry. O garoto não tentou discutir nem explicar. Ainda tremia descontroladamente. Cedo, Hagrid descobriria. Cedo demais. Quando caminhavam para o castelo, Harry observou que agora havia luz em muitas janelas. Podia imaginar, nitidamente, as cenas quando as pessoas fossem, de um aposento a outro, contar que os comensais da morte tinham entrado, que a marca brilhava sobre Hogwarts, que alguém devia ter morrido. À frente, as portas de carvalho estavam abertas, inundando de luz a entrada e o gramado. Insegura e lentamente, pessoas vestidas com roupões desciam os degraus da entrada procurando nervosas sinais dos comensais da morte, que tinham se embrenhado na noite. Os olhos de Harry, porém, estavam fixos no gramado ao pé da torre mais alta. Imaginou ver ali, caída, uma massa escura, embora estivesse realmente muito longe para enxergar alguma coisa. Mesmo enquanto olhava em silêncio, o lugar onde supunha que o corpo de Dumbledore estivesse, ele viu gente começando a se deslocar para lá. — O que é que todos estão olhando? Perguntou Hagrid quando os dois se aproximaram da fachada do castelo. — Canino colado aos seus calcanhares. — O que é aquilo caído no gramado? Perguntou Hagrid bruscamente, rumando para a torre de astronomia, onde ia se formando um pequeno ajuntamento. — Está vendo, Harry? — Bem no pé da torre. — Embaixo do lugar onde a marca... — Caramba! — Você acha que alguém foi atirado? Hagrid se calou. O pensamento parecia terrível demais para ser expresso em voz alta. Harry caminhava a seu lado, sentindo o desconforto e as dores no rosto e nas pernas onde foi atingido por feitiços na última meia hora, embora de um modo estranhamente neutro, como se... outro... alguém próximo a ele o sentisse. Real e inelutável. Era a sensação terrível que comprimiu o seu peito. Ele e Hagrid atravessaram, como em sonho, a multidão que murmurava, até bem à frente, onde estudantes e professores estarrecidos tinham deixado uma clareira. Harry ouviu o lamento de dor e surpresa de Hagrid, mas não parou. Continuou a avançar até onde Dumbledore jazia e se agachou ao seu lado. O garoto percebera que não havia esperança no instante em que o feitiço do corpo preso que Dumbledore lançara sobre ele cessara. Percebera que aquilo só poderia ter acontecido porque quem lançara o feitiço estava morto. Contudo, ainda não tinha se preparado para vê-lo ali, de braços e pernas abertos, quebrado, o maior bruxo que Harry conhecera ou jamais conheceria. Os olhos de Dumbledore estavam fechados. Exceto pelo estranho ângulo dos braços e pernas, ele poderia estar dormindo. Harry estendeu a mão, acertou os ocrinhos de meia-lua no nariz torto do diretor e limpou o filete de sangue de sua boca, com a própria manga das vestes. Então, contemplou o rosto velho e sábio e tentou absorver a enorme e incompreensível verdade. Nunca mais Dumbledore falaria com ele. Nunca mais poderia ajudar. A multidão murmurava às costas de Harry. Decorrido o que lhe parecia um longo tempo, ele tomou consciência de que estava ajoelhado em cima de algo duro e olhou para baixo. O medalhão que tinham conseguido roubar havia tantas horas caíra do bolso de Dumbledore e abriram-se, talvez em consequência da força com que bateram no chão. E, embora Harry não pudesse sentir maior choque, horror ou tristeza do que já sentia, ele percebeu, ao apanhar o medalhão, que alguma coisa estava errada. Revirou o medalhão nas mãos. Não era tão grande quanto o que vira na penceira. Nem tinha marcas distintivas. Nenhum sinal do S caprichoso que supostamente era a insígnia de Slitherin. Além disso, não havia nada dentro, a não ser um pedaço de pergaminho dobrado e encaixado à força, onde devia haver um retrato. Com um gesto automático, sem realmente pensar no que fazia, Harry tirou o fragmento de pergaminho, abriu-o e leu-o, à luz das muitas varinhas agora acesas atrás. Ao Lorde das Trevas Sei que há muito estarei morto quando ler isto. Mas quero que saiba que fui eu quem descobriu o seu segredo. Roubei a Horcruxis verdadeira e pretendo destruí-la assim que puder. Enfrento a morte na esperança de que, quando você encontrar no adversário a altura, terá se tornado outra vez mortal. R.A.B. Harry não sabia o que significava aquela mensagem, nem se importava com isso. Uma única coisa importava. Aquilo não era o Morcruxis. Dumbledore se enfraquecera bebendo a terrível poção para nada. Harry amassou o pergaminho na mão e as lágrimas queimaram seus olhos no momento em que, às suas costas, Canino começava a oivar. Fim do CD 28 CD 29 Capítulo 29 O Lamento da Fênix Vem cá, Harry. Não. Você não pode ficar aí, Harry. Agora vem. Não. Ele não queria sair do lado de Dumbledore. Não queria ir a lugar nenhum. A mão de Hagrid em seu ombro tremia. Então, outra voz disse, Harry, vamos. Uma mão menor e mais quente envolverá a dele e puxava-o para cima. Ele cedeu a pressão sem realmente pensar. Somente quando estava atravessando as cegas o aglomerado de pessoas percebeu, por um leve perfume floral no ar, que Gina era quem o levava de volta ao castelo. Vozes incompreensíveis o bombardearam. Soluços, gritos e lamentos perfuraram a noite. Mas Harry e Gina seguiram andando. Subiram os degraus de pedra para o saguão. Rostos flutuavam na periferia da visão de Harry. Pessoas o espiavam, sussurrando, se questionando. E os rubis da Grifinória cintilavam no chão como gotas de sangue quando se dirigiram à escadaria de mármore. Vamos a ala hospitalar. Não estou ferido, respondeu Harry. São ordens da McGonagall, argumentou Gina. Todos estão lá. Rony, Hermione, Lupin, todo mundo. O medo tornou a se agitar no peito de Harry e esquecera-se dos vultos inertes que deixara para trás. Gina, quem mais morreu? Não se preocupe. Não foi nenhum dos nossos. Mas a marca negra. Malfoy disse que passou por cima de um corpo. Passou por cima de Guy. Mas tudo bem. Ele está vivo. Havia, no entanto, alguma coisa na voz dela que Harry identificou como um mau agudo. Você tem certeza? Claro que tenho. Ele está meio... Meio avariado, é só. Greyback o atacou. Madame Pompfrey diz que ele não será mais o mesmo. A voz de Gina tremeu um pouquinho. Não sabemos realmente quais serão as sequelas. Quero dizer. Greyback é um lobisomem. Mas na hora estava sob a forma humana. Mas os outros. Vi outros corpos no chão. Neville está na ala hospitalar, mas Madame Pompfrey acha que vai se recuperar totalmente. E o professor Flitzwick foi nocauteado. Mas está bem. Só um pouco abalado. E não insistiu em sair para cuidar do pessoal da Corvinal. E há um comensal morto. Foi atingido por uma maldição da morte que o louro grandalhão estava lançando para todo lado. Harry, se não tivéssemos a sua Félixes Felices, acho que teríamos sido mortos. Mas tudo parecia se desviar de nós. Tinham chegado à ala hospitalar. Quando empurraram as portas, Harry viu Neville deitado, aparentemente adormecido, em uma cama próxima. Rony, Hermione, Luna, Tonks e Lupin estavam agrupados em torno de outra cama. No extremo oposto da enfermaria, ao ouvirem as portas se abrindo, todos se viraram. Hermione correu para Harry e abraçou-o. Lupin se adiantou, ansioso. — Você está bem, Harry? — Estou ótimo. E o Gui? Ninguém respondeu. Harry olhou por cima do ombro de Hermione e viu um rosto irreconhecível no travesseiro de Gui. Tão cortado e despedaçado que parecia grotesco. Madame Ponfrey aplicava em seus ferimentos um unguento verde de cheiro acre. Harry lembrou-se de Snape fechando com simples acenos de varinha os ferimentos produzidos pelo secto sempre Malfoy. — A senhora não pode fechar os ferimentos com um feitiço ou outra coisa qualquer? Perguntou Harry à enfermeira. — Não tem feitiço que dê resultado. Já experimentei tudo o que sei, mas não há cura para mordidas de lobisomem. Mas ele não foi mordido na lua cheia. Lembrou Rony que fixava o rosto do irmão como se pudesse forçar a cura só de olhar. Graybeck não estava transformado. Então, com certeza, Gui não vai virar um... um verdadeiro... O garoto olhou inseguro para Lupin. — Não, não acho que Gui vai virar um lobisomem de verdade, concordou Lupin. Mas isto não significa que não haja alguma contaminação. São ferimentos malditos. Provavelmente não cicatrizarão totalmente. E Gui talvez adquira alguma característica lopina daqui para frente. — Dumbledore talvez saiba alguma coisa que dê jeito, falou Rony. — Cadê ele? Gui lutou contra aqueles maníacos por ordem dele. Dumbledore tem obrigações para com ele. Não pode deixar meu irmão assim. — Rony, Dumbledore está morto, disse Gina. — Não! Lupin olhou desvairado de Gina para Harry, como se esperasse que o garoto a desmentisse. Mas ao ver que Harry não o fez, Lupin desmontou em uma cadeira ao lado da cama de Gui. As mãos cobrindo o rosto, Harry nunca vira Lupin se descontrolar. Teve a sensação de estar invadindo algo privado, indecente. Ele virou a cabeça e deparou com Rony, com quem trocou um olhar silencioso, que confirmava o que Gina acabara de dizer. — Como foi que ele morreu? Sussurrou Tonks. — Como foi que aconteceu? — Snape o matou, respondeu Harry. — Eu estava lá e vi. Voltamos direto para a torre de astronomia porque vimos a marca lá. Dumbledore estava mal, fraco. Mas acho que percebeu que era uma armadilha quando ouviu passos rápidos subindo a escada. Ele me imobilizou. Não pude fazer nada. Estava coberto pela capa da invisibilidade. Então Malfoy entrou e desarmou Dumbledore. Hermione levou as mãos à boca e Rony gemeu. A boca de Luna tremeu. Chegaram mais comensais da morte. Depois Snape e Snape o matou. A avada Kedavra. Harry não conseguiu prosseguir. Madame Ponfrey caiu no choro. Ninguém lhe deu atenção a não ser Gina, que sussurrou. — Psyl, escute. Engolindo em seco, Madame Ponfrey apertou a boca com os dedos, olhos arregalados. Em algum lugar lá fora, na escuridão, uma fênix cantava de um jeito que Harry jamais ouvira. Um lamento como ouvido de beleza. E ele sentiu, como antes sentira ao ouvir o canto da fênix, que a música vinha de dentro, e não de fora dele. Era o seu próprio pesar que se transformava magicamente em canto. Ecoava pelos jardins e entrava pelas janelas do castelo. Quanto tempo ficaram ali escutando ele não sabia. Nem porque o som do próprio luto parecia aliviar um pouco a sua dor. Mas pareceu ter decorrido um longo tempo até a porta do hospital se abrir e a professora McGonagall entrar. Como os demais, ela apresentava marcas da batalha recente. Tinha arranhões no rosto e as vestes rasgadas. — Molly e Arthur estão a caminho — anunciou ela. E o encanto da música se quebrou. Todos despertaram como se saíssem de um transe. Tornaram a se virar para Gui. Ou então esfregaram os olhos. Ou sacudiram a cabeça. — Harry, o que aconteceu? — Segundo Hagrid, você estava com o professor Dumbledore quando ele... — Quando aconteceu. Ele diz que o professor Snape esteve envolvido em alguma... — Snape matou Dumbledore — respondeu Harry. E a lua encarou por um momento. Então seu corpo balançou de modo alarmante. Madame Ponfrey, que parecia ter se controlado, acorreu depressa. E do nada conjurou uma cadeira que empurrou para baixo de McGonagall. — Snape — repetiu McGonagall com um fio de voz desabando na cadeira. Todos nos perguntávamos. Mas ele confiava. — Sempre. — Snape. — Não consigo acreditar. — Snape era um oclumente excepcionalmente talentoso — comentou Lupin. Sua voz anormalmente áspera. Sempre soubemos disso. — Mas Dumbledore jurou que ele estava do nosso lado — sussurrou Tonks. — Sempre pensei que Dumbledore soubesse alguma coisa de Snape que ignorávamos. — Ele sempre ensinou que tinha uma razão inabalável para confiar em Snape — murmurou a professora McGonagall, agora secando as lágrimas nos cantos dos olhos com um lenço debruado em tecido escocês. — Quero dizer, com o passado de Snape, é claro que as pessoas duvidavam, mas Dumbledore me confirmou, de modo explícito, que o arrependimento de Snape era absolutamente sincero. Não queria ouvir uma palavra contra ele. — Eu adoraria saber o que Snape disse para convencê-lo — comentou Tonks. — Eu sei — disse Harry e todos se viraram, encarando-o. Snape passou a Voldemort a informação que fez Voldemort caçar meus pais. Então, Snape disse a Dumbledore que não tinha consciência do que estava fazendo, que lamentava realmente o que tinha feito. Lamentava que eles tivessem morrido. — E Dumbledore acreditou nisso? — Perguntou Lupin, incrédulo. — Acreditou que Snape lamentava a morte de Tiago? — Snape odiava a Tiago. — E achava que minha mãe também não valia nada, porque tinha nascido trouxa. Sangue ruim. Foi como a chamou. Ninguém perguntou como Harry sabia disso. Todos pareciam estar absurdos no horror da revelação, tentando digerir a verdade monstruosa do que acontecera. — É tudo minha culpa — disse subitamente a professora McGonagall. Ela parecia desorientada. Torci o lenço molhado nas mãos. — Minha culpa. Mandei filho chamar Snape esta noite. Mandei buscá-lo para vir nos ajudar. Se eu não tivesse alertado Snape para o que estava acontecendo, talvez ele nunca tivesse se reunido aos comensais da morte. Acho que ele não sabia que estavam na escola até filho lhe contar. Acho que Snape não sabia que eles vinham. — Não é sua culpa, Minerva — disse Lupin com firmeza — todos queríamos mais ajuda. Ficamos contentes quando soubemos que Snape estava a caminho. — Então, quando chegou ao lugar do confronto, ele se passou para o lado dos comensais da morte? Perguntou Harry que queria saber cada detalhe da duplicidade e infâmia de Snape, reunindo febrilmente mais razões para odiá-lo, para lhe jurar vingança. — Não sei exatamente como aconteceu — disse a professora McGonagall perturbada. — É tudo tão confuso. Dumbledore tinha nos dito que ia se ausentar da escola por algumas horas e que devíamos patrulhar os corredores por precaução. Remo, Gui e Ninfadora viriam se reunir a nós. Então patrulhamos. Tudo parecia tranquilo. Todas as passagens secretas para fora da escola estavam vigiadas. Sabíamos que ninguém poderia entrar pelo ar. Havia poderosos encantamentos sobre cada entrada do castelo. Continuo sem saber como é possível que os comensais da morte tenham entrado. — Eu sei — interpôs Harry. E explicou brevemente a existência do par de armários sumidouros e a passagem mágica que formavam. Eles entraram pela sala precisa. — Meti os pés pelas mãos, Harry — disse Rony sombriamente. — Fizemos o que você pediu. Consultamos o mapa do Maroto e não vimos o Malfoy. E pensamos que devia estar na sala precisa. Então eu, Gina e Neville fomos montar guarda. Mas Malfoy conseguiu passar por nós. — Ele saiu da sala mais ou menos uma hora depois que começamos a vigiar — acrescentou Gina. Estava sozinho, segurando aquele horrível braço seco. — A mão da glória — explicou Rony. — Só o portador enxerga. Lembram? — De qualquer forma — continuou Gina. Ele devia estar conferindo se a barra estava limpa para deixar os comensais saírem. Porque, no momento em que nos viu, ele lançou alguma coisa no ar e ficou tudo escuro, como o bril. — Pós-escurecedor instantâneo do Peru — esclareceu Rony com amargura — do Fred e do Jorge. Vou ter uma conversinha com eles a respeito das pessoas que lhes deixam comprar os produtos da loja. — Tentamos tudo. — Lumos, incêndio — explicou Gina. Nada penetrou a escuridão. Só nos restou sair tateando pelo corredor, enquanto ouvíamos gente passar correndo por nós. É óbvio que Malfoy estava enxergando por causa da tal mão da glória, e orientou os comensais. Mas não nos atrevemos a lançar feitiços nem nada, com medo de atingirmos a nós mesmos, e, até chegarmos a um corredor iluminado, eles já tinham ido embora. — Sorte é de vocês — disse Lupin Rouco. Rony, Gina e Neville toparam conosco quase em seguida e nos contaram o que tinha acontecido. Encontramos os comensais da morte minutos depois, a caminho da torre da astronomia. — É óbvio que Malfoy não esperava que houvesse mais gente vigiando. Pelo jeito, tinha esgotado os suprimentos de pós-escurecedor. Lutamos. Eles se dispersaram, e nós os perseguimos. Um deles, Guibon, escapou e subiu à escada da torre. — Para lançar a marca? — Perguntou Harry. — Deve ter feito isso, sim. Eles devem ter combinado antes de deixarem a sala precisa — disse Lupin. Mas acho que Guibon não gostou da ideia de esperar lá em cima por Dumbledore sozinho, porque voltou correndo para se juntar aos que estavam lutando e foi atingido por uma maldição da morte, que por pouco não me atingiu também. — Então, enquanto Rony estava vigiando a sala precisa com Gina e Neville, perguntou Harry virando-se para Hermione. — Você estava na porta do escritório de Snape? Sussurrou Hermione, com os olhos cintilantes de lágrimas. — Com Luna. Ficamos lá um tempão. E nada. Não sabíamos o que estava acontecendo lá em cima. Rony tinha levado o mapa do maroto. Já era quase meia-noite, quando o professor Flitwick desceu correndo para as masmorras. Gritava que havia comensais da morte no castelo. Acho que nem registrou que Luna e eu estávamos ali. Adentrou o escritório de Snape e nós o ouvimos dizer ao professor que precisava acompanhá-lo para ir ajudar. Então, ouvimos um baque forte e Snape saiu disparado da sala. E nos viu. — E... — E... — E aí? — Estou Harry. — Fui tão idiota, Harry. — Lamentou Hermione num sussurro agudo. Ele disse que o professor Flitwick tinha desmaiado e que devíamos cuidar dele enquanto ele... enquanto ele ia ajudar a combater os comensais da morte. A garota cobriu o rosto em vergonhar e continuou a falar por trás dos dedos, o que abafou sua voz. Entramos no escritório para ver se podíamos ajudar o professor Flitwick e o encontramos inconsciente no chão. — Ah! E agora é tão óbvio! — Snape deve ter estupefeito Flitwick. — Mas não percebemos, Harry. — Não percebemos. Deixamos Snape escapar. — Não é sua culpa — disse Lupin com firmeza. — Hermione, se você não tivesse obedecido e saído do caminho, Snape provavelmente teria matado você e Luna. Então ele subiu. Continuou Harry, que visualizava Snape correndo pela escadaria de mármore acima, suas vestes negras esvoçando as costas como sempre, puxando a varinha debaixo da capa enquanto subia. E encontrou lugar onde todos lutavam. — Estávamos num apuro. Estávamos perdendo — disse Tonks em voz baixa. Gibbon estava fora de combate, mas os outros comensais pareciam dispostos a lutar até a morte. Neville tinha sido atingido. Gui atacaram ferozmente pelo Greyback. Estava tudo escuro. Voavam feitiços para todo lado. O garoto Malfoy desaparecera. Devia ter saído despercebido e subido para a torre. Então outros comensais correram para acompanhá-lo. Mas um deles bloqueou a escada depois de passar com algum feitiço. Neville avançou para a escada e foi atirado no ar. — Nenhum de nós conseguiu passar — disse Rony. E aquele comensal grandalhão continuava a disparar feitiços para todo lado, que ricocheteavam nas paredes e por um triz não nos atingiam. — Então, Snape estava ali — completou Tonks. E em seguida não estava. Vi quando vinha correndo em nossa direção. Mas logo depois o feitiço daquele enorme comensal passou por mim, sem me atingir. Me abaixei e perdi noção do que estava acontecendo — contou Gina. Vi Snape atravessar correndo a barreira mágica como se ela não existisse — disse Lupin. Tentei segui-lo, mas fui jogado para trás exatamente como Neville. Ele devia conhecer um feitiço que desconhecíamos — sussurrou McGonagall. Afinal de contas, ele era o professor de defesa contra as artes das trevas. — Presumei que estivesse correndo no encalço dos comensais da morte, que tinham fugido para o alto da torre. — E estava — falou Harry com selvageria — mas para ajudar, não para deter os comensais. E aposto como era preciso ter uma marca negra para atravessar aquela barreira. Então o que aconteceu quando ele voltou? — Bem, o comensal grandalhão tinha acabado de disparar um feitiço que fez metade do teto ceder. — E também desfez o feitiço que bloqueava a escada — relembrou Lupin. — Todos avançamos. Pelo menos os que ainda estavam em pé. Então o Snape e o garoto saíram do meio da poeira. Obviamente nenhum de nós os atacou. — Simplesmente os deixamos passar — disse Tonks, quase inaudivelmente. Pensamos que estavam sendo seguidos pelos comensais. E, no momento seguinte, os outros comensais e Greybeck estavam voltando e recomeçando a lutar. Pensei ter ouvido o Snape dizer alguma coisa, mas não entendi. Ele gritou. — Acabou — disse Harry. — Tinha feito o que pretendia. Todos se calaram. O lamento de Fawkes ainda ecoava pela propriedade às escuras. E, enquanto a música ressoava no ar, pensamentos involuntários, indesejáveis, invadiram sorrateiros à mente de Harry. — Será que já tinham retirado o corpo de Dumbledore do pé da torre? Será? — O que será que aconteceria ao corpo em seguida? Onde será que repousaria? Ele apertou as mãos nos bolsos com força. Sentiu a pequenez fria da falsa horcrux contra as juntas de sua mão direita. As portas da ala hospitalar se abriram de repente. Sobressaltando a todos. O senhor e a senhora Weasley vinham entrando pela enfermaria. Flan, logo atrás. Seu belo rosto aterrorizado. — Molly, Arthur — disse a professora McGonagall, levantando-se de pressa para cumprimentá-los — lamento muito. — Gui — sussurrou a professora Weasley, passando direto pela professora ao avistar o rosto desfigurado do filho. — Ah, Gui! Lupin e Tonks tinham se levantado ligeiros e se afastaram para o casal poder se aproximar da cama. A senhora Weasley curvou-se para o filho e levou os lábios à testa dele. — Você disse que Greybeck o atacou? — perguntou o senhor Weasley, aflito, à professora McGonagall. — Mas não estava transformado. Então, o que significa isso? O que acontecerá ao Gui? — Ainda não sabemos — respondeu a professora, olhando desamparada para Lupin. — É provável que haja contaminação, Arthur — explicou Lupin. — É um caso raro, provavelmente único. Não sabemos qual será o comportamento dele quando acordar. A senhora Weasley tirou um guento de cheiro ácida às mãos de Madame Ponfrey e começou a aplicá-lo nos ferimentos de Gui. — E Dumbledore? — disse o senhor Weasley. — Minerva, é verdade? — Ele realmente? Quando a professora McGonagall confirmou, Harry sentiu um movimento de Gina ao seu lado e se virou. Os olhos da garota ligeiramente apertados estavam fixos em Flair, que olhava Gui com uma expressão atemorizada no rosto. — Dumbledore se foi — sussurrou o senhor Weasley — mas sua mulher só tinha olhos para o filho mais velho. Ela começou a soluçar, as lágrimas caindo no rosto mutilado de Gui. — É claro que a aparência não conta. — Não é realmente importante, mas ele era um garotinho tão bonito e ia se casar. — E que é que o senhor quer dizer com esse? — Perguntou Flair repentinamente, em alto e bom som. — Que quer dizer com — ele ia se casar? A senhora Weasley ergueu o rosto manchado de lágrimas, parecendo espantada. — Bem, só que a senhora acha que Gui vai desistir de casar comigo? — Quis saber, Flor. — A senhora acha que, por causa desses mordidos, ele não vai me amar? — Não, não foi o que eu — porque ele vai — afirmou Flair, impertigando-se e jogando seus longos cabelos prateados para trás. — Será preciso mais que um lobisomem para fazer que deixar de me amar? — Bem, claro, tenho certeza — respondeu a senhora Weasley — mas pensei que talvez, visto que ele, a senhora, pensou que eu não ia querer casar com ele, — um erro — essa é a sua esperança. Desafiou Flor com as narinas tremenda. — Que me importa a aparência dele? Acho que sou bastante bonita por nós dois. — Todos esses marques mostram que meu marido é corajoso. E eu que vou fazer isso. Acrescentou com ferocidade, empurrando a senhora Weasley para o lado e arrebatando um guento das mãos dela. A senhora Weasley recuou para junto do marido e ficou observando Flair tratar dos ferimentos de Gui com uma expressão muito curiosa no rosto. Ninguém disse nada. Harry nem sequer ousou se mexer, como os demais, ficou aguardando a explosão. — Nossa tia-avó Muriel — disse a senhora Weasley após um longo silêncio — tem uma linda tiara, feita pelos duendes. E estou segura que posso convencê-la a lhe emprestar para o casamento. Ela gosta muito do Gui, entende? E a tiara ficaria muito bonita em seus cabelos. — Muito obrigada — respondeu Flair formalmente. — Tão certeza de que fica rabonete. Então Harry não viu direito como aconteceu. As duas mulheres estavam chorando e se abraçando. Completamente desnorteado, pensando que o mundo enlouquecera, o garoto se virou. Rony manifestava tanto aturdimento quanto o que Harry sentia, e Ginny e Hermione trocavam olhares chocados. — Está vendo? — exclamou uma voz cansada. Tonks olhava aborrecida para Lupin. — Ela ainda quer casar com Gui, mesmo que ele tenha sido mordido. — Ela não se incomoda. — É diferente — respondeu Lupin, quase sem mover os lábios, parecendo subitamente tenso. — Gui não será um lopsômen típico. Os casos são completamente diferentes. — Mas eu também não me incomodo nem um pouco. Retrocou Tonks, agarrando Lupin pela frente das vestes e sacudindo-o. — Já lhe disse isso um milhão de vezes. — E o significado da alteração no patrono de Tonks e seus cabelos sem cor? — E a razão porque ele era correndo procurar Dumbledore quando ouvira falar que alguém foi atacado por Greyback? Tudo se tornou repentinamente claro para Harry. Afinal, não tinha sido por Sirius que Tonks se apaixonara. — E eu já disse a você um milhão de vezes — respondeu Lupin, evitando os olhos dela encarando o chão — que sou velho demais para você. — Pobre demais. — Perigoso demais. — E tenho lhe dito o tempo todo que a sua atitude é ridícula, Remo. Interpôs a senhora Weasley por cima do ombro de Fleur, em quem dava palmadinhas carinhosas. — Não estão sendo ridículos — respondeu Lupin com firmeza. — Tonks merece alguém jovem e saudável. — Mas ela quer você — interpôs o senhor Weasley com um sorrisinho. — Afinal de contas, Remo, os homens jovens e saudáveis não ficam assim para sempre. Ele fez um gesto triste para o filho deitado entre eles. — E? — Este não é o momento para discutir o assunto — replicou Lupin, evitando os olhares de todos. E olhando, aflito para os lados. — Dumbledore está morto. Dumbledore teria se sentido mais feliz dos homens em pensar que havia um pouco mais de amor no mundo — disse secamente a professora McGonagall. No momento em que as portas da enfermaria tornaram-se a abrir e Hagrid entrou. A pequena parte de seu rosto, que não estava sombreada por cabelos ou barba, estava molhada e inchada. O pranto o sacudia. Na mão trazia um enorme lenço manchado. — Fiz... fiz o que mandou, professora — disse com a voz sufocada. — Re... removi ele. — A professora Sprout fez a garotada voltar para a cama. O professor Flitwick está descansando, mas diz que logo estará bem. E o professor Slugorn diz que o ministério foi informado. — Obrigada, Hagrid. — A professora McGonagall se levantou imediatamente e voltou sua atenção para o grupo em torno da cama de guia. — Terei de ver o pessoal do ministério quando chegar. Hagrid, por favor, avise os diretores das casas. Slugorn pode representar a Sonserina. — Avisos de que quero vê-lo sem demora no meu escritório. Gostaria que você se reunisse a nós também. Ao ver Hagrid a sentir, dar as costas e sair da enfermaria arrastando os pés, ela olhou para Harry. — Antes de me reunir com o ministério, gostaria de dar uma palavrinha rápida com você, Harry. Se quiser me acompanhar... — Harry se ergueu. Murmurou um vejo vocês daqui a pouco para Rony, Hermione e Gina e saiu da enfermaria. Os corredores estavam desertos e o único som era o distante canto da Fênix. Passaram-se vários minutos até Harry tomar consciência de que não estavam seguindo para o escritório da professora McGonagall, mas para o de Dumbledore. E mais alguns segundos até ele lembrar que, claro, ela era a subdiretora e, pelo visto, agora a diretora. Portanto, a sala atrás da gárgula agora lhe pertencia. Em silêncio, eles subiram na escada móvel em uma espiral e entraram no escritório redondo. Ele não tinha ideia de como estaria o escritório. Não sabia se a sala estaria com cortinas pretas ou mesmo que o corpo de Dumbledore estaria ali. De fato, a sala estava quase exatamente igual ao que era, quando ele e Dumbledore a deixaram apenas horas antes. Os instrumentos de prata zumbiam e soltavam fumaças sobre as mesas de pernas finas. A espada de Gryffindor, em sua caixa de vidro, refugia ao luar. O chapéu seletor estava na prateleira, atrás da escrivaninha, mas o poleiro de Fawkes estava vazio. A fênix continuava a cantar o seu lamento nos jardins, e um novo retrato se reunir as fileiras de diretores e diretoras de Hogwarts já falecidos. Dumbledore dormia em uma moldura dourada sobre a escrivaninha, seus oclinhos de meia-lua encaraptados no nariz torto, parecendo em paz e despreocupado. Depois de olhar uma vez para o retrato, a professora McGonagall fez um gesto estranho, como se estivesse se revestindo de coragem, e, em seguida, contornou a escrivaninha para olhar de frente para Harry, seu rosto tenso e enrugado. — Harry — disse ela — eu gostaria de saber o que você e o professor Dumbledore estiveram fazendo hoje à noite quando se ausentraram da escola. — Não posso responder, professora. Ele já esperava a pergunta e tinha a resposta pronta. — Fora ali, naquela mesma sala que Dumbledore lhe recomendara que não confiasse o teor de suas aulas a ninguém, exceto a Rony e Hermione. — Harry — talvez seja importante. A professora lançou-lhe um olhar penetrante. — Potter — Harry registrou o uso do seu sobrenome — a luz da morte do professor Dumbledore. Acho que você deve entender que a situação mudou um pouco. — Acho que não — respondeu Harry, encolhendo os ombros. — O professor Dumbledore nunca me disse que parasse de seguir suas ordens se ele morresse. — Mas... mas tem uma coisa que a senhora precisa saber antes que o ministério chegue aqui. — Madame Rosmerta está dominada pela maldição impérios. Esteve ajudando Malfoy e os Comensais da Morte. — Foi assim que o colar e o hidromel envenenado — Rosmerta — exclamou a professora McGonagall, incrédula, mas antes que pudesse prosseguir, ouviram uma batida na porta e os professores Sprout, Flitwick e Slugorn entraram na sala, seguidos por Hagrid, que ainda chorava copiosamente, seu corpanzil sacudindo de pesar. — Snape — exclamou Slugorn, que parecia abaladíssimo, pálido e suado. — Snape — fui professor dele, pensei que o conhecia. Antes, porém, que algum deles pudesse reagir, uma voz enérgica falou do alto da parede. Um bruxo de rosto macilento e franja preta e curta acabara de regressar ao seu quadro vazio. — Minerva — o ministro estará aqui dentro de segundos. Ele acabou de desaparatar no ministério. — Obrigada, Everardo. — E a professora McGonagall se virou imediatamente para os professores. — Quero falar sobre o que acontecerá com Hogwarts antes que ele chegue — disse depressa. — Pessoalmente, não estou convencida de que a escola deva reabrir no próximo ano. A morte do diretor pelas mãos de um de nossos colegas é uma mácula terrível na história de Hogwarts. É abominável. — Tenho certeza de que Dumbledore teria querido manter a escola aberta — disse a professora Sprout. — Acho que se um único aluno quiser frequentá-la, a escola deverá estar aberta para este aluno. — Mas será que teremos um único aluno depois disso? — Perguntou Slugorn, agora secando a testa suada com um lenço de seda. — Os pais vão querer manter os filhos em casa. E não posso culpá-los. Pessoalmente, acho que não corremos maior perigo em Hogwarts do que em qualquer outro lugar. Mas não se pode esperar que as mães pensem o mesmo. Vão querer manter suas famílias reunidas. O que é muito natural. — Concordo — disse a professora McGonagall. — De qualquer forma, não é verdade que Dumbledore nunca tenha considerado uma situação que Hogwarts pudesse fechar. Quando a Câmara Secreta reabriu, ele cogitou fechar a escola. E devo dizer que o homicídio do professor Dumbledore, para mim, é mais chocante do que a ideia do monstro de Sliterin vivendo à solta nas entranhas do castelo. — Devemos ouvir o conselho diretor — propôs o professor Fritchwick com sua voz fininha. Tinha um grande hematoma na testa, mas, sob outros aspectos, parecia não ter sido afetado pela queda no escritório de Snape. Precisamos seguir os procedimentos de prática. Não se deve tomar uma decisão precipicada. — Hagrid — você ainda não disse nada — observou a professora McGonagall. Qual é a sua opinião? O Hogwarts deve permanecer aberta? Hagrid, que durante a conversa estivera chorando silenciosamente no grande lenço manchado, agora ergueu os olhos inchados e vermelhos e respondeu rouco. — Não sei, professora. Os diretores das casas e a diretora da escola é que devem decidir. O professor Dumbledore sempre presou suas opiniões, tornou a professora McGonagall gentilmente. E eu também. — Bem, eu vou continuar aqui. Grandes lágrimas ainda vazavam pelos cantos de seus olhos e escorriam para a barba emaranhada. É a minha casa. Tem sido minha casa desde os treze anos. E se tiver garoto querendo aprender alguma coisa comigo, eu vou ensinar. — Mas, não sei, Hogwarts em Dumbledore? Ele engoliu em seco e desapareceu mais uma vez por trás do lenço. E todos silenciaram. — Muito bem, disse a professora McGonagall espiando os jardins pela janela para ver se o ministro já vinha chegando. Então concordo com o filho que o certo será ouvir o conselho diretor que tomará a decisão final. — Agora, quanto a mandar os estudantes para casa, há razões em favor de antecipar, em vez de adiar a partida. Poderíamos programar o expresso de Hogwarts para amanhã, se for necessário. — E os funerais de Dumbledore? Perguntou Harry, finalmente falando. — Bem, disse a professora McGonagall, perdendo um pouco de sua vivacidade ao sentir a voz tremer. — Eu... eu sei que era desejo de Dumbledore ser enterrado aqui em Hogwarts. — Então é o que acontecerá, não? Perguntou Harry impetuosamente. — Pfff. Se o ministério achar apropriado. — Nenhum outro diretor jamais foi... — Nenhum outro diretor jamais contribuiu tanto para esta escola, resmungou Hagrid. — Hogwarts deveria ser a morada final de Dumbledore, disse o professor Flitchwick. — Sem a menor dúvida, concordou a professora Spurge. — E, neste caso, argumentou Harry, a senhora não deveria mandar os estudantes para casa até terminarem os funerais. Eles vão querer se... A última palavra ficou presa em sua garganta, mas a professora Spurge completou a frase para ele. — Despedir. — Bem observado, esganiçou-se o professor Flitchwick. — Realmente bem observado. Nossos estudantes deveriam prestar homenagens. Seria acertado. Podemos providenciar o transporte para casa depois. — Apoiado, bradou o professor Spurge. — Presumo. — Sim, disse Slughorn agitado, enquanto Hagrid concordava, deixando escapar um soluço estrangulado. — Ele está chegando, anunciou a professora McGonagall, de repente olhando para os jardins. O ministro. E, pelo visto, trouxe uma delegação. — Posso ir, professora? Perguntou Harry na mesma hora. O garoto não tinha o mínimo desejo de ver esse crângio-or ou ser interrogado por ele essa noite. — Pode. E vá depressa. — Ela andou até a porta e abriu-a para Harry. Ele desceu ligeiro a escala espiral e continuou pelo corredor deserto. Deixar a capa da invisibilidade na torre de astronomia, mas não fazia a menor diferença. Não havia ninguém nos corredores para vê-lo passar. Nem mesmo Filch, Madame Nora ou Pirraça. Não encontrou o viva alma até virar para o corredor que levava à sala comunal da Grifinória. — É verdade? — sussurrou a mulher gorda quando ele se aproximou. — É realmente verdade? — Dumbledore? — Morto? — É. Ela soltou um lamento e, sem esperar pela senha, girou para admiti-lo. Tal como Harry suspeitara, a sala comunal estava lotada. E silenciou quando ele passou pelo buraco do retrato. Ele notou Dino e Simas sentados em um grupo próximo. Isto significava que o dormitório devia estar vazio, ou quase. Sem falar com ninguém, nem olhar diretamente para colega algum, Harry passou direto pela sala e pela porta que levava aos dormitórios dos garotos. Conforme desejara, Rony o aguardava sentado na cama, e ainda vestido. Harry se acomodou na própria cama e, por um momento, eles apenas se encararam. — Estão falando em fechar a escola — disse Harry. — Lupin falou que fariam isso — comentou Rony. — Então houve uma pausa. — E aí? — perguntou Rony, muito baixinho. — Como se achasse que a mobília poderia estar ouvindo. — Vocês encontraram uma... conseguiram pegá-la? Uma... morcruxis? Harry sacudiu negativamente a cabeça. Tudo o que se passara naquele lago escuro parecia agora um pesadelo muito antigo. — Teria mesmo acontecido e há apenas algumas horas? — Não conseguiram pegá-la? Rony pareceu desconcertado. — Não estava lá? — Não — respondeu Harry. — Alguém já tinha levado e deixado uma imitação no lugar. — Já tinha levado? Em silêncio, Harry tirou o medalhão falso do bolso, abriu-o e entregou-o a Rony. A história completa poderia esperar. Não tinha importância essa noite. Nada tinha importância, exceto o fim. O fim de sua aventura sem sentido. O fim da vida de Dumbledore. — R.A.B. — sussurrou Rony. — Mas quem é? — Não sei — respondeu Harry, deitando-se na cama inteiramente vestido e olhando para o teto estupidamente. Não sentia a menor curiosidade pelo tal R.A.B. Duvidava que voltasse a sentir curiosidade na vida. Deitado ali, ele percebeu subitamente que os jardins estavam silenciosos. Fawkes parara de cantar. E ele soube, sem saber como sabia, que a Fênix partira. Deixara Hogwarts para sempre. Da mesma forma que Dumbledore deixara a escola. Deixara o mundo. Deixara Harry. Fim do CD 29 CD 30 Capítulo 30 O Túmulo Branco Todas as aulas foram suspensas. Todos os exames adiados. Alguns estudantes foram retirados às prestes de Hogwarts pelos pais nos dias que se seguiram. As gêmeas Petty o partiram antes do café da manhã, logo após a morte de Dumbledore. Zacharias Smith saiu do castelo acompanhado pelo arrogante pai. Por outro lado, Simas Finnegan recusou-se terminantemente a voltar para casa com a mãe. Discutiram aos gritos no segundo entrada. E só resolveram a questão quando a mãe concordou que ele ficaria para os funerais. Ela teve dificuldade em encontrar acomodação em Hogsmeade. Simas contou a Harry e Rony por quê. Acorriam a aldeia bruxos e bruxas preparando-se para prestar as últimas homenagens a Dumbledore. Houve alguma excitação entre os alunos mais jovens que nunca tinham visto aquilo. A carruagem azul clara do tamanho de uma casa puxada por doze enormes palominos alados que surgiu no céu no fim da tarde. Houve alguma excitação entre os alunos mais jovens que nunca tinham visto aquilo. A carruagem azul clara do tamanho de uma casa puxada por doze enormes palominos alados que surgiu no céu no fim da tarde, antes dos funerais e aterrissou na orla da floresta. Harry observou de uma janela uma mulher gigantesca e bela, de pele morena e cabelos negros, descer os degraus da carruagem e se atirar nos braços de Hagrid, que a aguardava. Entre mentes, uma delegação de funcionários do ministério, inclusive o próprio ministro da magia, foi acomodada no castelo. Harry evitava diligentemente o contato com qualquer de seus membros. Tinha certeza de que mais cedo ou mais tarde tornariam a lhe pedir contas do último passeio de Dumbledore fora de Hogwarts. Harry, Rony, Hermione e Gina passavam todo o tempo juntos. O tempo bonito parecia zombar deles. Harry imaginava como teria sido se Dumbledore não tivesse morrido e eles contassem com todo aquele tempo juntos no finalzinho do ano. Os exames de Gina já concluídos, a pressão dos deveres escolares aliviada e, hora a hora, ele adiava dizer o que sabia, que devia dizer, fazer o que sabia que era certo fazer, porque era difícil abrir mão de sua maior fonte de consolo. Eles visitavam a ala hospitalar duas vezes por dia. Neville receberá alta, mas Guy continuava sob os cuidados de Madame Pompfrey. As cicatrizes não indicavam melhora. Na verdade, Guy agora apresentava uma nítida semelhança com o olho tonto Maud, embora, felizmente, tivesse os olhos e as pernas inteiras, e sua personalidade continuasse o que sempre fora. O que parecia ter mudado é que agora ele passara a gostar muito de bifes mal passados. — E é um sorte que ele vai se casar comigo — disse Fleur. — Feliz, afofando os travesseiros de Guy, porque as britânicas cozinem demais a carne. Ele sempre disse isso. — Acho que simplesmente vou ter de aceitar que Guy vá mesmo casar com ela — suspirou Gina. Mais tarde, naquela noite, quando ela, Harry, Rony e Hermione se sentaram ao lado da janela aberta da sala comunal da Grifinória, contemplando os jardins ao trepúsculo. — Ela não é tão ruim — comentou Harry. — Mas é feia — acrescentou depressa, quando Gina ergueu as sobrancelhas e deu uma risadinha relutante. — Bom, suponho que se a mamãe pôde suportar, eu também posso. — Morreu mais alguém que conhecemos? — perguntou Rony e Hermione que passavam os olhos no profeta vespertino. Hermione fez uma careta ao ouvir a forçar a frieza na voz dele. — Não — respondeu em tom de censura, dobrando o jornal. — Ainda estão procurando Snape, mas nem sinal. — Claro que não — retrucou Harry, que se irritava toda vez que tocava neste assunto. — Não acharam Snape enquanto não acharam Voldemort. E, considerando que nunca conseguiram fazer isso até hoje... — Vou me deitar — bocejou Gina. — Não tenho dormido bem desde... — Bom, estou bem precisada de um soninho. Ela beijou Harry. Rony desviou o olhar oportunamente. Fez um aceno com a mão para os outros dois e foi para o dormitório das garotas. Assim que a porta se fechou atrás dela, Hermione se curvou para Harry com uma expressão bem hermionesca no rosto. — Harry, descobriu uma coisa hoje de manhã na biblioteca. — R.A.B.? — perguntou Harry, se aprumando na cadeira. Ele não se sentiu como tantas vezes excitado, curioso, doido para chegar ao fundo do mistério. Ele simplesmente sabia que a tarefa de descobrir a verdade sobre a horcrux genuína tinha de ser concluída antes que ele pudesse avançar pelo caminho escuro e tortuoso que se estendia à sua frente. O caminho que ele e Dumbledore tinham iniciado juntos, mas que, agora, ele sabia que teria de trilhar sozinho. Talvez ainda houvesse umas quatro horcruxes em algum lugar lá fora, e cada uma precisaria ser encontrada e destruída, para que houvesse alguma possibilidade de Voldemort ser liquidado. Ele não parava de recitar seus nomes mentalmente, como se listando-os pudesse trazer as horcruxes para o seu alcance. O medalhão, a taça, a cobra, alguma coisa de Gryffindor ou de Ravenclaw. O medalhão, a taça, a cobra, alguma coisa de Gryffindor ou de Ravenclaw. Este mantra parecia perpassar sua mente quando ele adormecia, e seus sonhos eram coalhados de taças, medalhões e objetos misteriosos, que ele não conseguia pegar, embora Dumbledore lhe oferecesse prestimosamente uma escada de corda que se transformava em cobras, no instante em que começava a galgá-la. Ele mostrara a Hermione a nota no interior do medalhão na manhã seguinte à morte de Dumbledore. E, embora a amiga não tivesse reconhecido imediatamente as iniciais como pertencentes a algum bruxo obscuro sobre quem lera, desde então, ela corria à biblioteca com maior frequência do que seria estritamente necessário a alguém que não tinha deveres de casa a preparar. — Não, Harry, estou tentando — respondeu ela, triste. — Mas ainda não encontrei nada. Há uns dois bruxos que são razoavelmente famosos com essas iniciais. Rosalinda Antigona Bungs, Roberto Axe Bangor, Brooke Stanton, ou Machadada. Mas, aparentemente, não se enquadram. Pelo bilhete, a pessoa que roubou Horcruxes conhecia Voldemort, e não consigo encontrar o menor indício de que Bungs ou Axe Bangor tenham tido qualquer relação com ele. — Não? — Na realidade, eu queria falar sobre ele. — Bom, sobre Snape. Ela parecia nervosa até de mencionar aquele nome. — Que tem ele? — perguntou Harry sombreamente, recostando-se na cadeira. — Bom, é que eu tinha uma certa razão naquela história do príncipe mestiço — começou ela hesitante. — Você tem de insistir nesse assunto, Hermione? Como é que você acha que eu me sinto com relação a isso agora? — Não, não, Harry. Não me referi a isso. Apressou-se ela a corrigir, olhando em volta para verificar se havia alguém ouvindo. — É que eu tinha razão sobre a Ellen Prince ter sido dona do livro. — Sabe, ela era a mãe do Snape. — Eu bem que achei que ela não era grande coisa — comentou Rony. Hermione não lhe deu atenção. Continuei a examinar o resto dos profetas antigos e encontrei uma pequena nota anunciando o casamento de Ellen Prince com o tal Tobias Snape. E, mais tarde, outra anunciando que tinham dado à luz a um homicida — completou Harry com violência. — Bom, é — concordou Hermione. — Então eu tinha razão. Snape devia sentir orgulho de ser meio príncipe, entende? Tobias Snape era trouxa, segundo a informação do profeta. — É, isso se encaixa — admitiu Harry. — Ele daria destaque ao lado puro-sangue para poder fazer amizade com Lúcio Malfoy e os outros. — Ele é como Voldemort, mãe de sangue puro, pai trouxa, vergonha dos pais. Tentando ser temido pelo uso das artes das trevas, arranjou um novo nome imponente. Lord Voldemort, o príncipe mestiço. Como é que Dumbledore não percebeu? — Harry se calou, olhando para fora. Não conseguia deixar de pensar na confiança indesculpável de Dumbledore em Snape. Mas, como Hermione inadvertidamente acabara de lembrá-lo, ele, Harry, também fora enganado. Apesar da crescente maldade dos feitiços anotados, recusara-se a fazer mau juízo do garoto tão inteligente que o ajudara tanto. — Ajudara-o. — Era um pensamento quase insuportável agora. — Eu ainda não entendo por que ele não denunciou você por estar usando aquele livro, comentou Rony. Ele devia saber de onde você estava tirando tudo aquilo. — Ele sabia, explicou Harry com amargura. Soube quando usei o secto Sempra. Não precisou realmente de legilimência. Talvez soubesse até antes, ouvindo o Slogorn comentar como era brilhante em poções. Ele não devia ter deixado seu antigo livro no fundo daquele armário, não é? — Mas por que ele não denunciou você? — Acho que ele não queria ser associado àquele livro, respondeu Hermione. Acho que Dumbledore não teria gostado muito se soubesse. E o próprio Snape fingiu que o livro não tinha pertencido a ele. Slogorn teria reconhecido a caligrafia na mesma hora. De qualquer forma, o livro foi deixado na antiga sala de aula de Snape. E, aposto como Dumbledore sabia que a mãe dele se chamava Prince. — Eu devia ter mostrado o livro a Dumbledore, concluiu Harry. O tempo todo ele esteve me mostrando como Voldemort era maligno, mesmo quando frequentava a escola. E eu tinha uma prova de que Snape também era. — Maligno é uma palavra forte, comentou Hermione baixinho. Era você quem vivia me dizendo que o livro era perigoso. — O que eu estou tentando dizer, Harry, é que você está se culpando demais. Eu achei que o príncipe tinha um senso de humor perverso, mas nunca imaginei que fosse um homicida potencial. — Nenhum de nós poderia ter imaginado que o Snape sabe — acrescentou Rony. Os três silenciaram, cada copo absurdo nos próprios pensamentos. Mas Harry tinha certeza de que seus amigos, tal como ele próprio, estavam imaginando a manhã seguinte quando Dumbledore seria enterrado. Harry nunca foi ao enterro. Não tinha havido corpo para enterrar quando Sirius morreu. Ele não sabia o que esperar e estava um pouco preocupado com o que poderia ver, com o que poderia sentir. Perguntou-se se a morte de Dumbledore seria mais real para ele quando terminassem os funerais, embora houvesse momentos em que a brutal realidade do acontecido ameaçasse esmagá-lo. Havia lacunas de insensibilidade durante as quais ele ainda encontrava dificuldade em acreditar que Dumbledore realmente partira, apesar de não falar em outra coisa no castelo. Reconhecia que não procurara desesperadamente uma brecha, um jeito de Dumbledore voltar. Ao contrário do que fizeram no caso de Sirius. Ele apalpou o bolso da frente, a corrente fria da falsa horcruxes, que agora carregava para toda a parte. Não como um talismã, mas como um lembrete do que custara e do que ainda faltava fazer. No dia seguinte, Harry levantou o cedo para fazer as malas. O expresso de Hogwarts estaria partindo uma hora após os funerais. Embaixo, no salão principal, encontrou um ambiente anormalmente quieto. Todos usavam vestes formais. Mas ninguém parecia ter muita fome. A professora McGonagall deixara vazio o caldeirão ao centro da mesa dos professores. A cadeira de Hagrid também estava desocupada. Harry achou que ele talvez não tivesse conseguido enfrentar o café da manhã. O lugar de Snape, no entanto, foi ocupado, sem a menor cerimônia, por Rufo Scringiour. Harry evitou seus olhos amarelados esquadrinhando a sala. Tive a incômoda sensação de que Scringiour o procurava. Na comitiva do ministro, Harry identificou os cabelos ruivos e os óculos de aros de tartaruga, de Percy Weasley. Rony não demonstrou ter percebido a presença do irmão, exceto pela virulência com que o espetava o peixe defumado. A mesa da Sonserina, Crabble e Goyle cochichavam. Corpulentes como eram, pareciam estranhamente solitários sem a companhia da figura alta e pálida de Malfoy entre os dois, despachando ordens. Harry não pensara muito em Malfoy. Toda a sua animosidade convergia para Snape, mas não esqueceram o medo na voz de Malfoy no alto da torre, nem o fato de que ele baixara a varinha antes de chegarem os outros comensais da morte. Harry não acreditava que Malfoy teria matado Dumbledore. Continuava a desprezar o garoto por sua fascinação pelas artes das trevas, mas uma minúscula gotinha de piedade já se misturava ao seu desagrado. Perguntava-se onde estaria Malfoy agora, e o que Vodemort estaria obrigando-o a fazer sob ameaças de morte a ele e a família. Seus pensamentos foram interrompidos por uma cotovelada de gênio em suas costelas. A professora McGonagall ficara de pé, e os murmúrios tristes no salão principal tinham acessado prontamente. — Está quase na hora — começou ela. — Por favor, acompanhe os diretores de suas casas até os jardins. — Alunos da Grifinória, venham comigo. Eles deixaram seus bancos disciplinadamente, quase em silêncio. Harry viu Slugorn de relance à frente da fila da Sonserina, trajando magníficas vestes verde esmeralda, bordadas com fios prateados. O garoto nunca vira a professora Sprout, diretora da Lufa-Lufa, com uma aparência tão limpa. Não havia um único remendo em seu chapéu. E, quando chegaram ao saguão de entrada, encontraram Madame Pins, parada ao lado de Filch, ela usando um véu negro e grosso até os joelhos, e ele, uma gravata e um terno antiquado, cheirando fortemente a naftalina. Todos seguiam, conforme Harry constatou, ao descer os degraus da pedra de entrada, em direção ao lago. Ele sentiu o sol morno acariciar seu rosto, enquanto acompanhava em silêncio a professora McGonagall, ao lugar em que tinham disposto centenas de cadeiras, enfileiradas com uma passagem pelo centro. Havia uma mesa de mármore à frente das cadeiras. Fazia um belíssimo dia de verão. Uma variedade extraordinária de pessoas já se acomodaram em metade das cadeiras. Mal vestidas e bem vestidas, velhas e jovens. A maioria Harry nunca vira, mas reconheceu algumas, entre elas, membros da Ordem da Fênix. Kingsley, Shacklebolt, Olho Tonto Moldy, Tonks. Seus cabelos, aliás, milagrosamente tinham recuperado o tom rosa berrante. Remo Lupin, com quem ela parecia estar de mãos dadas. O senhor e a senhora Weasley. Gui, amparado por Fleur e seguido por Fred e Jorge, usando palitos pretos de pele de dragão. Estavam também em presentes Madame Maxime, que, sozinha, ocupava duas cadeiras e meia. Tom, o taberneiro do caldeiro furado. Arabella Figg, a bruxa abortada. Vizinha de Harry. A guitarrista cabeluda do grupo bruxo As Esquisitonas. Ernesto Prang, o motorista do Noitibus. Madame Malkin, da Loja de Vestes, no Beco Diagonal. E outras pessoas que Harry só conhecia de vista, como o barman do Cabeça de Javali e a bruxa do carrinho de lanches do Expresso Hogwarts. Os fantasmas do castelo também estavam lá, quase invisíveis ao sol forte, mas discerníveis quando se moviam tremeluzindo incorpóreamente no ar luminoso. Harry, Rony, Hermione e Gina tomaram os últimos assentos na fila ao lado do lago. As pessoas susurravam entre si. O som lembrava o farfalhar da brisa na grama. Mas o canto dos pássaros se sobrepunha. A multidão continuava a crescer. Sentindo um arroubo de afeição pelos dois, Harry viu Luna ajudando Neville a se sentar. Tinham sido os únicos de toda a armada a responder à convocação de Hermione na noite em que Dumbledore morrera. E Harry sabia por quê. Eram os que sentiam maior falta do grupo. Provavelmente os únicos que verificavam regularmente as moedas na esperança de que houvesse outra reunião. Cornelio Ford passou por eles em direção às filas mais adiante, com uma expressão de infelicidade, gerando o chapéu coco como era seu hábito. Em seguida, Harry reconheceu Rita Skeeter e enfureceu-se. Ver um bloco de notes naquelas mãos de garras vermelhas era demais. E, com um surto de fúria ainda mais forte, Dolores Umbridge, com uma expressão de tristeza pouco convincente em sua cara de sapo. Um laço de veludo negro no alto dos cachos azulados. Ao ver o centauro Firenze, que estava parado como uma sentinela à margem do lago, ela se sobressaltou e correu rápido para uma cadeira bem distante. Os professores finalmente se sentaram. Harry viu o Escringe-Ur com um ar grave e digno na primeira fila, ao lado da professora McGonagall. O garoto questionava se Escringe-Ur ou quaisquer daqueles figurões lamentava realmente que Dumbledore tivesse morrido. Ouviu então uma música estranha e sobrenatural, e esqueceu sua antipatia pelo ministério. Olhando para os lados à procura de sua origem. Ele não foi o único. Muitas pessoas também se viraram, procurando a música, todas elas um pouco assustadas. Lá dentro, sussurrou Gina no ouvido de Harry. Então, ele os viu nas águas verdes banhadas de sol, a centímetros da superfície, lembrando-o aflitivamente dos infere. Um coro de sereianos cantava em uma língua que ele não entendia. Seus rostos pálidos ondeando, seus cabelos arrocheados boiando à volta. A música deixou arrepiados os cabelos na nuca de Harry, embora não fosse desagradável. Falava muito claramente de perda e desespero. Ao olhar os rostos ferozes dos cantores, o garoto teve a sensação de que os sereianos, pelo menos, lamentavam a morte de Dumbledore. Então Gina tornou a cutucá-lo, e ele se virou para olhar. Hagrid vinha andando pela passagem entre as cadeiras. Chorava silenciosamente. Seu rosto brilhava de lágrimas e trazia nos braços, envolto em veludo roxo, salpicado de estrelas douradas, o que Harry sabia ser o corpo de Dumbledore. Ao vê-lo, o garoto sentiu uma dor aguda na garganta. Por um momento, a música estranha e a consciência de que o corpo do diretor estava tão próximo, pareceram roubar todo o calor do dia. Rony estava branco e chocado. Caíam lágrimas copiosas no colo de Gina e Hermione. Os garotos não conseguiam ver com clareza o que acontecia à frente. Hagrid parecia ter colocado o corpo cuidadosamente sobre a mesa. Agora retirava-se pela passagem, suando o nariz ruidosamente e atraindo olhares escandalizados de algumas pessoas, inclusive Dolores Umbridge. Mas Harry sabia que Dumbledore não teria se importado. Ele tentou fazer um gesto simpático quando Hagrid passou, mas os olhos do amigo estavam tão inchados que era de se admirar que conseguisse sequer ver aonde ia. Harry olhou para a última fila a qual se encaminhava o amigo e entendeu o que o orientava. Ali, calça e paletó, cada peça do tamanho de uma tenda, encontrava-se o gigante Grope, sua enorme e feia cabeça de pedregulo curvada, dócil, quase humano. Hagrid sentou-se ao lado do meu irmão, que lhe deu fortes palmaras carinhosas na cabeça, fazendo as pernas de sua cadeira enterrarem no chão. Harry sentiu um impulso momentâneo e maravilhoso de rir. Então a música parou, e ele tornou-se a virar para a frente. Um homenzinho com os cabelos em tufos e simples vestes pretas se erguer e agora estava parado diante do corpo de Dumbledore. Harry não conseguia distinguir o que lhe dizia. Chegavam-lhe palavras estranhas por cima das centenas de cabeças. Nobreza de espírito, contribuição intelectual, grandeza de coração... Não significava muita coisa, não tinha muito a ver com Dumbledore que Harry conhecera. De repente o garoto se lembrou da versão de Dumbledore de algumas palavras. Pateta, esquisitice, choramingas e beliscão. E, mais uma vez, ele precisou reprimir o riso. O que estava acontecendo com ele? Houve um ruído de água revolvida à esquerda e ele viu que os serianos tinham vindo à tona para ouvir também. Harry se lembrou de Dumbledore, agachado à beira do lago dois anos antes, muito próximo do lugar em que Harry estava sentado, conversando em sereia com a líder desse povo. Harry se perguntou onde Dumbledore teria aprendido aquela língua. Havia tanta coisa que nunca perguntara, tanta coisa que deveria ter dito. E, então, subitamente, a terrível verdade o devassou, mais completa e inegavelmente do que até aquele momento. Dumbledore estava morto. Partira. Ele apertou o medalhão com tanta força que doeu, mas não pôde impedir que lágrimas quentes saltassem dos seus olhos. Desviou o olhar de Gina e dos outros e fixou-o ao longe, na direção da floresta, enquanto o homenzinho de preto continuava a falar. Percebeu o movimento entre as árvores. Os centauros tinham vindo prestar sua homenagem também. Não saíram a céu aberto, mas Harry os viu parados, quietos, bem encobertos pelas sombras e observando os bruxos, os arcos pendurados do lado do corpo. E Harry lembrou-se do pesadelo que fora sua primeira ida à floresta, a primeira vez que encontrara a coisa que, então, era voo da morte, e como a enfrentara, e como, por pouco tempo depois, ele e Dumbledore tinham discutido as razões de se travar uma batalha perdida. Era importante, disser a Dumbledore, lutar e recomeçar a lutar, e continuar a lutar, porque somente assim o mal poderia ser aquado, embora jamais erradicado. E Harry, sentado ali, sob o sol quente, percebeu com muita clareza como as pessoas que gostavam dele tinham se colocado à sua frente, um por um, sua mãe, seu pai, seu padrinho, e, finalmente, Dumbledore, todos decididos a protegê-lo. Mas agora isso acabara. Não podia mais deixar ninguém ficar entre ele e voo da morte. Tinha de abandonar definitivamente a ilusão que já devia ter perdido com um ano de idade. Que a proteção dos braços paternos significava que nada poderia atingi-lo. Nesse pesadelo não haveria despertar, não haveria sussurro tranquilizante no escuro, dizendo-lhe que, na realidade, estava seguro, que era tudo sua imaginação. O último e maior de seus protetores morrera, e ele estava mais sozinho do que jamais estivera. O homenzinho de preto parara finalmente de falar e retomara seu lugar. Harry aguardou que mais alguém se levantasse. Esperava discursos, provavelmente do ministro, mas ninguém se mexeu. Então várias pessoas gritaram, vivas, chamas, e romperam em torno do corpo de Dumbledore e da mesa em que jazia, cada vez mais altas, ocultando seu corpo. Subiram espirais de fumaça branca no ar, desenhando estranhas formas. Harry pensou, por um momento de assustar o coração, que estava vendo uma fênix voar feliz para o infinito. Mas, no segundo seguinte, o fogo desaparecera. Em seu lugar havia um túmulo de mármore branco, encerrando o corpo de Dumbledore e a mesa em que repousera. Ouviram-se mais alguns gritos de espanto quando uma salavada de flechas voou pelo ar, mas elas caíram muito além da multidão. Era, Harry entendeu, a homenagem dos centauros. Viu quando eles deram as costas e tornaram a desaparecer entre as árvores sombrias. De modo semelhante, os sereianos o emergiram lentamente nas águas verdes e desapareceram de vista. Harry olhou para Gina, Rony e Hermione. O rosto do amigo estava franzido como se a claridade do sol o cegasse. O de Hermione estava vidrado de lágrimas. Mas Gina não chorava. Sustentou o olhar de Harry com aquela mesma expressão decidida e intensa que lhe vira quando a garota o abraçara, depois de conquistar a taça de quadribol em sua ausência. E ele soube que naquele momento os dois compreendiam perfeitamente. E, quando lhe contasse o que ia fazer agora, ela não diria, cuidado, nem não faça isso, mas aceitaria sua decisão porque não esperava dele outra atitude. Então, ele se revestiu de coragem para dizer o que sabia, que teria de dizer, desde que Dumbledore morrera. Gina, escute. Começou em uma voz muito baixa, em meio ao burburinho de conversas que crescia à sua volta e as pessoas que começavam a se levantar. Não posso mais namorar você. Temos de parar de nos ver. Não podemos ficar juntos. Ela disse com um sorriso estranhamente enviesada. É por algum motivo nobre e idiota, não é? — Essas últimas semanas com você tem parecido... parecido fazer parte da vida de outra pessoa — explicou Harry. — Mas não posso. Não podemos. Tem coisas que preciso fazer sozinho agora. Ela não chorou. Olhou-o apenas. — Voldemort usa as pessoas chegadas aos seus inimigos. — Já usou você de isco uma vez e foi só por você ser a irmã do meu melhor amigo. Pensa no enorme perigo que poderá correr se continuarmos namorando. — Ele saberá e descobrirá. Ele tentará me atingir através de você. — E se eu não me importar? Perguntou Eugênio impetuosamente. — Eu me importo. — Como é que você acha que eu me sentiria se hoje você fosse... fosse morta, se fosse o seu enterro e a culpa fosse minha? Ela desviou o olhar em direção ao lago. Eu nunca desisti de você. — Não. Não de verdade. Sempre tive esperança. Hermione me disse para tocar a minha vida. Talvez sair com outra pessoa, me descontrair um pouco, perto de você. — Porque eu nunca conseguia falar quando você estava na sala, lembra? E ela achou que talvez você prestasse um pouco mais de atenção em mim, se eu fosse mais... — Eu mesmo. — Menina esperta, e Sermione, comentou Harry tentando sorrir. — Eu só queria ter convidado você para sair antes. Poderíamos ter tido séculos, meses, anos talvez. — Mas você esteve muito ocupado salvando um mundo bruxo, replicou Gina quase sorrindo. — Bem, não posso dizer que esteja surpresa. Eu sabia que isso aconteceria um dia. Eu sabia que você não seria feliz se não estivesse caçando o voo da morte. Vai ver, é por isso que eu gosto tanto de você. Harry não aguentou ouvir essas coisas e achou que não manteria sua decisão se continuasse sentado ao lado de Gina. Viu que Rony abraçava Hermione e acariciava seus cabelos enquanto ela soluçava em seu ombro, e que escorriam lágrimas da ponta do seu nariz comprido. Com um gesto angustiado, Harry ficou de pé, deu as costas à Gina e ao túmulo de Dumbledore, e saiu andando pela margem do lago. Andar parecia bem mais suportável do que ficar sentado. Da mesma forma que partir, o mais cedo possível, para procurar as horcruxes e liquidar Voldemort, o faria sentir-se melhor do que esperar para fazer isso. — Harry! Ele se virou. Rufus Gringeor vinha mancando ligeiro em sua direção, margeando o lago, apoiando-se na bengala. — Eu estava na esperança de poder dar uma palavra. Você se incomoda se eu caminhar um pouco com você? — Não! Respondeu Harry, com indiferença, retomando a caminhada. Harry foi uma horrível tragédia. Começou o bruxo em voz baixa. Nem sei lhe dizer o horror que senti quando soube. Dumbledore era um bruxo extraordinário. Tínhamos as nossas diferenças, como você bem sabe, mas ninguém melhor do que eu. — O que é que o senhor quer? Perguntou Harry sem emoção. — Gringeor parecia o contrariado, mas, como antes, alterou rapidamente sua expressão para mostrar pesarosa compreensão. — Naturalmente você está arrasado. Sei que era muito ligado a Dumbledore. Imagino que você talvez tenha sido aluno de quem ele mais gostou na vida. Os laços entre os dois. — O que é que o senhor quer? — Repetiu Harry parado. — Gringeor parou também. Apoiou-se na bengala e encarou Harry. Sua expressão agora astuta. — Dizem que você estava com Dumbledore quando se ausentou da escola na noite de sua morte. — Quem diz? — Alguém? — Estupefez um comensal da morte no alto da torre depois que Dumbledore morreu. — Havia também duas vassouras lá. O ministério sabe somar dois mais dois, Harry. — Que bom ouvir isso. — Bom, aonde eu fui com Dumbledore o que fizemos é unicamente da minha conta. Ele não queria que as pessoas soubessem. — Tal lealdade naturalmente é admirável, disse o escringeor que parecia conter com dificuldade sua irritação. — Mas Dumbledore se foi, Harry. Ele se foi. — Ele só terá ido desta escola quando ninguém mais aqui for leal a ele, respondeu Harry com um sorriso forçado. — Meu caro rapaz, nem mesmo Dumbledore é capaz de ressurgir da não estou afirmando que ele seja. — O senhor não entenderia, mas não tenho nada a lhe dizer. Cringeor hesitou. — Então, num tom que evidentemente pretendia que fosse gentil, disse, o ministério pode lhe oferecer todo tipo de proteção. — Sabe, Harry, talvez fosse mais seguro. — Eu teria prazer em colocar os dois aurores a seu serviço. — Harry riu. — Vuldemort quer me matar pessoalmente, e os aurores não poderão detê-lo. — Então, muito obrigado pelo oferecimento, mas não vou aceitar. — Então, disse Cringeor, seu tom frio. — O pedido que lhe fiz no Natal... — Que pedido? — Ah, sim. Aquele para eu anunciar ao mundo que o senhor está fazendo um ótimo trabalho em troca de... — Levantar o moral de todos, concluiu Cringeor com respidez. Harry estudou-o por um momento. — Já soltaram o lalau chumpic? — O rosto de Cringeor tingiu-se de um purpre intenso que lembrou muito do tio Walter. — Vejo que você é... — Por inteiro um homem de Dumbledore. — Completou Harry. — Com certeza. Cringeor olhou o aborrecido por mais um momento. Deu-lhe as costas e se afastou, mancando, sem dizer mais nada. Harry viu Percy e o restante da delegação à espera do ministro, lançando olhares nervosos na direção de Hagrid e Grope, que soluçavam ainda sentados. Rony e Hermione correram ao encontro de Harry e passaram por o Cringeor, indo em direção oposta. O garoto se virou e continuou sua caminhada devagar, dando tempo para os amigos o alcançarem, o que finalmente aconteceu embaixo de uma abétula onde costumavam sentar em épocas mais felizes. — O que é que o Cringeor queria? — Sussurrou Hermione. — O mesmo que queria no Natal. — Respondeu Harry, sacudindo os ombros. — Queria que eu desse informações confidenciais sobre Dumbledore e virasse o novo garoto propaganda do ministério. Rony pareceu lutar intimamente por um momento. Então anunciou em voz alta para Hermione. — Olha, me deixa voltar para dar um murro no per se. — Não — disse ela com firmeza, segurando-o pelo braço. — Mas eu vou me sentir melhor. Harry riu. Até Hermione esboçou um sorriso que desapareceu quando ela ergueu os olhos para o castelo. — Não consigo suportar a ideia de que talvez nunca voltemos — disse ela baixinho. — Como é que o Hogwarts pode fechar? — Talvez não feche — falou Rony. — Não corremos maior perigo aqui do que em casa, não é? — Está igual em toda parte. — Eu diria até que o Hogwarts está mais segura. Há mais bruxos para defender o lugar. — O que é que você acha, Harry? — Não vou voltar no que reabra. Rony olhou o boquiaberto, mas Hermione disse com tristeza. — Eu sabia que você ia dizer isso. — Mas, então, o que vai fazer? — Vou voltar mais uma vez à casa dos Dursley, porque era o que Dumbledore queria. — Mas será uma visita breve, e então partirei para sempre. — Mas onde é que você vai? — Se não voltar para a escola? — Pensei talvez em voltar para a Goldrick's Hollow — murmurou Harry. — Vinha ruminando esta ideia desde a noite em que Dumbledore morrera. Para mim tudo começou ali. Tenho a sensação de que preciso ir até lá. Posso visitar os túmulos dos meus pais. Gostaria de fazer isso. — E depois? — Perguntou Rony. — Depois tenho de rastrear as outras horcruxes, não é? — Respondeu Harry, os olhos no túmulo branco de Dumbledore, refletido nas águas do lago. — É o que ele queria que eu fizesse, por isso é que me contou tudo o que sabia sobre elas. Se Dumbledore estiver certo, e tenho certeza de que está, ainda há quatro horcruxes por aí. Preciso encontrar todas e destruí-las, e depois correr atrás da sétima porção da alma de Voldemort, a que ainda habita o corpo dele. — E sou eu quem vai matá-lo. — E se eu encontrar Severo Snape pelo caminho? — Acrescentou Harry. — Tanto melhor para mim. — Tanto pior para ele. Fez-se um longo silêncio. A multidão quase toda se dispersara. Os poucos remanescentes guardavam uma imensa distância da figura de Grope consolando Hagrid, cujos uivos de dor ecoavam pelo lago. — Estaremos lá, Harry. — Disse Rony. — Quê? — Na casa dos seus tios. — Respondeu Rony. — Então acompanharemos você. Aonde você for. — Não. — Disse Harry depressa. — Não contara com isso. Tentara fazer os amigos entenderem que ia empreender essa perigosíssima viagem sozinho. — Você já nos disse uma vez — disse Hermione, voz baixa — que havia tempo para desistir, se a gente quisesse. — Tivemos tempo, não é mesmo? — Estamos com você para o que der e vier — afirmou Rony. — Mas, cara, você vai ter de passar na casa dos meus pais antes de qualquer outra coisa. Até mesmo de Goldrick's Hollow. — Por quê? — O casamento de Guy e Fleur, lembra? Harry olhou para ele, espantado. A ideia de que algo normal como um casamento ainda pudesse existir parecia inacreditável e, contudo, maravilhosa. — Ah, é. — Não devemos perder esta festa por nada — disse ele, por fim. Sua mão fechou automaticamente em torno da falsa horcruxis. Mas, apesar de tudo, apesar do caminho escuro e tortuoso que ele vi estender-se à sua frente, apesar do encontro final com Voldemort, que ele sabia que teria de ocorrer, fossem um mês, um ano ou dez, ele sentia um novo ânimo ao pensar que restava um último e dourado dia de paz para aproveitar com Rony e Hermione. Fim do CD 30